Música na Noite, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Parte 1. Tragédia e a Verdade Completa. Havia seis deles, os melhores e mais bravos entre os companheiros do herói. Retornando de seu posto na proa, Odisseu chegou a tempo de vê-los erguidos no ar, lutando, de ouvir seus gritos, a repetição desesperada de seu próprio nome. Os sobreviventes podiam somente olhar, impotentes, enquanto Sila na boca de sua caverna os devorava, gritando ainda, estendendo ainda suas mãos para mim na luta pavorosa. E Odisseu acrescenta que foi a visão mais terrível e lamentável que jamais viu em todas as suas explorações dos estreitos do mar. Nós podemos acreditar, a breve descrição de Homero nos convence. Mais tarde, o perigo superado, Odisseu e seus homens desceram em terra para passar a noite e prepararam seu jantar na praia siciliana. Prepararam-na, diz Homero, habilmente. O décimo segundo livro da Odisseia se conclui com estas palavras. Quando haviam saciado a sede e a fome, pensaram em seus queridos companheiros e choraram. E no meio de suas lágrimas o sono caiu suavemente sobre eles. A verdade, a verdade completa e nada se não a verdade. Quão raramente as literaturas mais antigas alguma vez a contaram. Freagumentos da verdade. Sim, todo bom livro nos dá freagumentos da verdade. Não seria um bom livro se não o fizesse. Mas a verdade completa, não. Dos grandes escritores do passado. Incrivelmente, poucos nos deram isso. Homero, o Homero da Odisseia, é um desses poucos. Verdade? Você pergunta. Exemplo. 2 mais 2 igual 4. A Rainha Vitória subiu ao trono em 1837. A luz viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros segundo. Não. Obviamente você não vai encontrar muita coisa desse tipo na literatura. A verdade que acabei de mencionar é de fato não mais do que uma verossimilhança aceitável. Quando as experiências registradas num texto de literatura correspondem com bastante proximidade às nossas próprias experiências reais. Ou aquilo que posso chamar de nossas experiências em potencial. Experiências. Isto é. Que sentimos que poderíamos ter tido traço. Nós dizemos. Sem dúvida de forma imprecisa. Este texto é verdadeiro. Mas isso. Claro. Não é a história toda. O registro de um caso num compêndio de psicologia é cientificamente verdadeiro na medida em que é um relato preciso de eventos particulares. Mas também pode atingir o leitor como sendo verdadeiro em relação a ele mesmo. Isto é. Como sendo aceitável. Provável. Tendo correspondência com suas próprias experiências reais ou potenciais. Mas um compêndio de psicologia não é uma obra de arte. Ou é apenas secundária e incidentalmente uma obra de arte. Uma mera verossimilhança. Uma mera correspondência da experiência registrada pelo escritor com experiência lembrada ou imaginável pelo leitor. Não basta para fazer com que uma obra de arte pareça a verdadeira. A boa arte possui uma espécie de super verdade. É mais provável. Mais aceitável. Mais convincente do que o fato em si. Naturalmente. Porque o artista é dotado de uma sensibilidade. De um poder de comunicação. De uma capacidade de levar as coisas a cabo que os acontecimentos e a maioria das pessoas a quem os acontecimentos ocorrem não tem. A experiência ensina somente aos ensináveis. Que não são de maneira nenhuma tão numerosos como nos faria supor o provérbio favorito do papai da senhora. Mikauber. Os artistas são eminentemente ensináveis e também eminentemente ensinadores. Eles recebem dos acontecimentos muito mais do que recebe a maioria dos homens e conseguem transmitir o que receberam com peculiar força de penetração. Que conduz a comunicação pelas profundezas da mente do leitor. Uma de nossas reações mais comuns a uma boa obra de arte literária está expressa na fórmula. Isto é o que eu sempre senti e pensei. Mas jamais fui capaz de formular com clareza em palavras. Nem mesmo para mim. Estamos agora em condições de explicar o que queremos dizer quando afirmamos que Homero é um escritor que conta a verdade completa. Queremos dizer que as experiências registradas ele correspondem com bastante proximidade às nossas próprias experiências reais ou potenciais. E correspondem às nossas experiências não numa única área limitada. Mas em todas as etapas do nosso ser físico e espiritual. E também queremos dizer que Homero registra essas experiências com uma força de penetração artística que faz com que pareçam particularmente aceitáveis e convincentes. Isso basta, então, quanto à verdade na literatura. Homero, eu repito, é a verdade completa. Concederei como praticamente qualquer outro dos grandes poetas teria concluído a história do ataque de Silas sobre o navio que passava. Seis homens, lembre, foram tomados e devorados diante dos olhos de seus amigos. Em qualquer outro poema exceto a Odisseia, o que teriam feito os sobreviventes? Eles teriam naturalmente chorado, bem como Homero os fez chorar. Mas será que teriam previamente preparado seu jantar, e o preparado, ainda acima, de forma magistral? Será que teriam previamente bebido e comido até a saciedade? E depois de chorar, ou de fato enquanto choravam, teriam desfalecido num sono tranquilo? Não, eles certamente não teriam feito nenhuma dessas coisas. Eles teriam simplesmente chorado, lamentando sua própria desgraça e o terrível destino de seus companheiros. E o canto teria terminado tragicamente com suas lágrimas. Homero, no entanto, preferiu contar a verdade completa. Ele sabia que até os mais cruelmente enlutados precisam comer, que a fome é mais forte do que a tristeza e que a sua satisfação tem precedência até mesmo sobre as lágrimas. Sabia que os habilidosos seguem agindo com habilidade e obtendo satisfação em suas realizações, mesmo quando amigos acabaram de ser comidos, mesmo quando a realização consiste apenas em preparar o jantar. Sabia que quando a barriga está cheia os homens podem se permitir a extravagância de sofrer, e que a tristeza depois do jantar é quase um luxo. E fim ele sabia que, mesmo que a fome tenha precedência sobre a tristeza, do mesmo modo a fadiga, sobrevindo, interrompe sua carreira e a mergulha num sono que é tanto mais doce trazer esquecimento do luto. Para resumir, Homero se recusou a tratar o tema de maneira trágica. Ele preferiu contar a verdade completa. Outro autor que preferiu contar a verdade completa foi Fiel Ding. Tom Jones é um dos pouquíssimos livros odisseicos escritos na Europa entre o tempo de Esquilha presente. Odisseico porque nunca trágico, nunca, nem mesmo nos momentos dolorosos e desastrosos. Nem mesmo quando coisas patéticas e belas estão acontecendo. Pois elas acontecem. Fiel Ding, como Homero, admite todos os fatos. Não se esquiva de nada. Com efeito, é precisamente porque esses autores não se esquivam de nada que os seus livros não são trágicos. Pois entre as coisas de que eles não se esquivam estão as irrelevâncias que, na vida real, sempre temperam as situações e os personagens que os escritores trágicos insistem em manter quimicamente puros. Considere, exemplo, o caso de Sophia Stern, a mais encantadora, quase que a mais perfeita das jovens mulheres. Fiel Ding, é óbvio, adorava Sophia. Apesar de sua veneração, em, ele se recusou a transformá-la numa dessas criaturas quimicamente puras e, assim dizer, centradas que só fazem sofrer no mundo da tragédia. Aquele estalajadeiro que tirou a cansada Sophia de seu cavalo. Que necessidade ele tinha de cair. Em nenhuma tragédia ele teria desabado sob o peso da jovem. Porque antes de mais nada, no contexto trágico, o peso é uma irrelevância. Heroínas devem pairar acima da lei da gravidade. Mas isso não é tudo. O leitor recorde agora quais foram os resultados de tal queda. Tombando de costas direto no chão, ele puxou Sophia acima de si. Sua barriga serviu de almofada. De modo que, felicidade, ela não veio a sofrer nenhum dano corporal traço. Puxou-a com a cabeça para baixo. Mas cabeça para baixo significa necessariamente pernas para cima. Houve uma exposição momentânea dos mais arrebatadores encantos. Os grosseirões na porta da estalagem reagiram com expressões sorridentes ou gargalharam. A pobre Sophia, quando eles a levantaram, corava numa agonia de embaraço e pudor ferido. Não há nada intrinsecamente improvável nesse incidente. Que é estampado, de fato, com todas as marcas da verdade literária. Contudo, mais que seja verdadeiro. É um incidente que jamais, jamais poderia ter acontecido a uma heroína de tragédia. Isso jamais teria sido permitido. Mas Fielding recusou-se a impor o veto do autor trágico. Ele não se esquivou de nada. Nem da intromissão de absurdos irrelevantes no meio do romance ou do desastre. Nem de nenhuma das não menos irrelevantes e dolorosas interrupções, comuns à vida, do curso da felicidade. Ele não queria ser um autor trágico. E não resta dúvida, aquele fugaz vislumbre perolado do encantador traseiro de Sophia foi suficiente para que a musa da tragédia se afastasse correndo de Tom Jones. Assim como, mais de 25 séculos antes, a visão de homens pesarosos primeiro comendo, depois se lembrando de chorar e depois esquecendo suas lágrimas no sono fizer a com que se afastasse correndo da odisseia. Em seu princípios de crítica literária, o senhor 1.a. Richards afirma que a boa tragédia se mostra impermeável à ironia e à irrelevância, que ela pode absorver qualquer coisa dentro de si e ainda seguir sendo tragédia. De fato, ele parece fazer dessa capacidade de absorver o não trágico e o antitrágico uma pedra de toque do mérito trágico. Assim testadas, praticamente todas as tragédias gregas, todas as friancesas e a maioria das tragédias elisabetanas se revelam deficientes. Somente o melhor de Shakespeare consegue resistir ao teste. Ao menos é o que diz o senhor. Richards. Ele está certo. Muitas vezes eu tive as minhas dúvidas. As tragédias de Shakespeare são permeadas. É verdade. Com ironia e um cinismo que é muitas vezes aterrorizante. Mas o cinismo é sempre idealismo heroico virado perfeitamente do avesso. E a ironia é uma espécie de negativo fotográfico do romance heroico. Transforme o branco de Troilo em preto e todos os seus pretos em branco. E você tem tércites. Invertidos. Othello e Desdemona se transformam em Iago. O negativo da branca e o félio é a ironia de Hamlet. É a obscenidade ingênua de suas próprias canções loucas. Da mesma maneira que o cinismo do louco rei Lear é a negra sombra réplica de Cordelia. Só que a sombra. O negativo fotográfico de uma coisa. Não é de modo algum irrelevante. As ironias e os cinismos de Shakespeare servem para dar profundidade a seu mundo trágico. Mas não para lhe dar amplitude. Se o tivesse ampliado. Como as irrelevâncias homéricas ampliaram o universo da Odisseia. Ora. Nesse caso. O mundo da tragédia Shakespeareana teria deixado de existir automaticamente. Exemplo. Uma cena mostrando um enlutado Macduffi comendo seu jantar. Ficando cada vez mais melancólico com seu uísque. Pensando na esposa e nos filhos assassinados. E depois. Com cílios ainda molhados. Se jogando na cama para dormir. Seria verdadeiro o bastante no que diz respeito a vida. Mas não teria uma verdade de arte trágica. A introdução de uma cena como essa mudaria inteiro a qualidade da peça. Tratada nesse estilo odisseico. Macbeth deixaria de ser uma tragédia. Ou tome o caso de Desdemona. Os comentários brutalmente cínicos de Iago sobre o caráter dela não são de modo algum. Como vimos. Irrelevantes à tragédia. Eles nos apresentam imagens negativas da real natureza de Desdemona e dos sentimentos que ela tem o telo. Essas imagens negativas são sempre dela. São sempre reconhecivelmente propriedade da heroína vítima de uma tragédia. Ao passo que. Caso ela tivesse tombado quando saltou em terra no Chipre. Como a não menos requintada sopia tombaria. E tivesse revelado as indecências das roupas íntimas do século XVI. A peça já não seria o hotelo que conhecemos. Iago poderia gerar uma família de pequenos cínicos. E a dose existente de amargura e negação selvagem poderia ser duplicada e triplicada. O telo ainda permaneceria. Fundamentalmente. O telo. Mas algumas poucas irrelevâncias fieldinescas destruiriam a obra. A destruiriam. Isto é. Como tragédia. Porque não haveria nada que impedisse de se tornar um magnífico drama de outro tipo. Porque o fato é que a tragédia e isso que eu chamei de verdade completa não são compatíveis. Onde temos uma. Não temos a outra. Existem certas coisas que nem mesmo a melhor tragédia. Nem mesmo a tragédia cháquespeariana pode absorver dentro de si. Para fazer uma tragédia. O artista precisa isolar um único elemento na totalidade da experiência humana e usá-lo como seu material exclusivo. A tragédia é algo que é extraído da verdade completa. Destilado dela. Assim dizer. Como uma essência é destilada da flor viva. A tragédia é quimicamente pura. Daí o seu poder de agir de forma rápida e intensa em nossos sentimentos. Todas as artes quimicamente puras têm esse poder de agir sobre nós de forma rápida e intensa. Assim. A pornografia quimicamente pura é uma droga emocional de ação rápida. Com poder incomparavelmente maior do que a verdade completa na sensualidade. Ou até mesmo do que a realidade concreta e carnal em si. É causa de sua pureza química que a tragédia executa a sua função de catarse com tamanha eficácia. Ela refina e corrige e dá um estilo a nossa vida emocional. E o faz com muita presteza. Com poder. Colocados em contato com a tragédia. Os elementos do nosso ser assumem. Ao menos de momento. Um padrão ordenado e belo. Como a limalha de ferro se arranja sob a influência do imã. Em todas as suas variações individuais. Esse padrão é sempre fundamentalmente do mesmo tipo. Da leitura ou da audição de uma tragédia nós saímos com a sensação de que nossos amigos são exultações. Agonias. E amor. E a mente inconquistável do homem. Com a convicção heroica de que também nós seríamos inconquistáveis caso fôssemos submetidos às agonias. De que no meio das agonias também nós continuaríamos amando. Podendo até aprender a exultar. É porque faz essas coisas conosco que a tragédia é tida como tão valiosa. Quais são os valores da arte completamente verdadeira? O que ela faz conosco que parece valer a fazer? Tentemos descobrir. A arte completamente verdadeira transborda os limites da tragédia e nos mostra. Mesmo que apenas indícios e implicações. O que aconteceu antes de ter começado a história trágica. O que vai acontecer depois que acabar. O que está acontecendo simultaneamente em outros lugares. A tragédia é um redemoinho arbitrariamente isolado na superfície de um vasto rio que corre de maneira majestosa. De maneira irresistível. Ao redor, abaixo e em cada lado. A arte completamente verdadeira trama para implicar a existência do rio inteiro bem como a do redemoinho. É um tanto diferente da tragédia. Ainda que possa conter. Entre outros componentes. Todos os elementos dos quais é feita a tragédia. Na arte completamente verdadeiras agonias podem ser tão reais. O amor e a mente inconquistável podem ser tão admiráveis. Tão importantes quanto na tragédia. Assim, as vítimas de Silas sofrem tão dolorosamente quanto o devorado monstro Hipólito em Fedra. A angústia mental de Tom Jones quando ele acha que perdeu sua sopia. E que a perdeu sua própria culpa. É dificilmente menor do que a de Otelo após o assassinato de Desdemona. Mas as agonias e indomabilidades são colocadas pelo escritor completamente verdadeiro em outro contexto mais amplo. Com o resultado de que elas deixam de ser o mesmo que as intrinsecamente idênticas agonias e indomabilidades da tragédia. Com sequência, a arte completamente verdadeira produz em nós um efeito bem diferente do produzido pela tragédia. Nosso humor, quando terminamos de ler um livro completamente verdadeiro, nunca é um humor de exultação heroica. É um humor de resignação, de aceitação. Sendo quimicamente impura, a literatura completamente verdadeira não consegue nos comover tão rápido e intensamente quanto a tragédia ou qualquer outro tipo de arte quimicamente pura. Mas eu acredito que os seus efeitos sejam mais duradouros. As exultações que seguem a leitura ou audição de uma tragédia são da natureza dos inebriamentos temporários. Nosso ser não consegue manter muito tempo o padrão imposto pela tragédia. Retire o imã, e as limalhas tendem a entrar de novo em confusão. Mas o padrão de aceitação e resignação imposto a nós pela literatura completamente verdadeira, embora seja talvez menos inesperadamente belo no desígnio, é mais estável. A catarse da tragédia é violenta e apocalíptica, mas a catarse mais suave da literatura completamente verdadeira é duradoura. Nos últimos tempos, a literatura se tornou mais e mais agudamente consciente da verdade completa, dos grandes oceanos de coisas irrelevantes, acontecimentos e pensamentos se alongando de maneira infinita em todas as direções a partir de qualquer ponto ilha que o autor possa escolher para contemplar, impor espécie de limitação arbitrária. Que deve ser imposta a qualquer um que queira escrever uma tragédia tornou-se mais e mais difícil, é agora, de fato, para aqueles que são em mínimo grau sensíveis à contemporaneidade, quase impossível. Isso não significa, é claro, que o escritor moderno deva limitar-se a uma forma meramente naturalista. Alguém pode implicar a existência da verdade completa sem laboriosamente catalogar cada objeto dentro do campo de visão. Um livro pode ser escrito em termos de pura fantasia ainda, implicação, contar a verdade completa. De todas as obras importantes da literatura contemporânea, nenhuma é uma tragédia pura. Não há escritor contemporâneo significativo que não prefira afirmar ou sugerir a verdade completa, mais diferentes que sejam um do outro no estilo, nas intenções éticas, filosóficas e artísticas, nas escalas de valores aceitos. Os escritores contemporâneos têm isto em comum. Estão interessados na verdade completa. Proust, D.H., Laurence, André Gide, Kafka e Minguay. Aqui estão cinco obviamente significativos e importantes escritores contemporâneos. Cinco autores tão notavelmente diferentes um do outro quanto muito bem poderiam ser. Eles são aproximados apenas nisto. Nenhum deles escreveu uma tragédia pura. Todos estão preocupados com a verdade completa. Eu vezes me perguntei se a tragédia, como uma forma de arte, não pode estar condenada. Mas o fato de que ainda ficamos profundamente comovidos com as obras-primas trágicas do passado, de que podemos ficar comovidos, quando sabemos que não deveríamos ficar, até mesmo com as tragédias ruins do teatro e do cinema contemporâneos, me faz pensar que o tempo da arte quimicamente pura não acabou. Acontece que a tragédia está passando um período de eclipse, porque todos os escritores importantes da nossa estão ocupados demais explorando o recém-descoberto mundo da verdade completa para serem capazes de prestar qualquer atenção a ela. Mas não há nenhuma boa razão para acreditar que esse estado de coisas vai durar para sempre. A tragédia é valiosa demais para que sua morte seja permitida. E não há nenhuma razão. Afinal, para que os dois tipos de literatura, o quimicamente impuro e o quimicamente puro, a literatura da verdade completa e a literatura da verdade parcial, não possam existir de modo simultâneo, cada um em sua esfera separada. O espírito humano tem necessidade de ambos. Em Macbeth, de Shakespeare, o personagem que suspeita que Macbeth matou o rei, e o assassina. O resto é silêncio da pura sensação à intuição da beleza, do prazer e da dor ao amor e ao êxtase místico e à morte. Todas as coisas que são fundamentais, todas as coisas que, para o espírito humano, têm um mais profundo significado, podem ser apenas experimentadas, e não exprimidas. O resto é sempre, em qualquer lugar, silêncio. Depois do silêncio, aquilo que mais se aproxima de esprimeiro e inexprimível é a música. Numa modalidade diferente, em outro plano de existência, a música é o equivalente de algumas das mais significativas e mais inexpressivas experiências do homem. Uma misteriosa analogia, ela evoca na mente do ouvinte vezes fantasma dessas experiências e vezes até mesmo as próprias experiências em sua plena força vital, é uma questão de intensidade. O fantasma é turvo, e a realidade, próxima e abrasadora. A música poderá chamar tanto uma quanto outra coisa. O acaso ou a providência decidem. As intermitências do coração não são sujeitas a nenhuma lei conhecida. Outra peculiaridade da música é a sua capacidade de evocar experiências como perfeitas totalidades, mais parciais, mais obscurecidas e confusas que possam ter sido as originais assim recordadas. Nós ficamos gratos ao artista, em especial ao músico, dizer com clareza o que sentimos mas nunca fomos capazes de expressar. Ouvindo música expressiva, não temos, é claro, a experiência original do artista, mas temos a melhor experiência de seu tipo da qual a nossa natureza é capaz, algo melhor e mais completo do que qualquer experiência que já tenha nos ocorrido antes de termos ouvido a música. A habilidade da música para exprimir o inexprimível foi reconhecida pelo maior de todos os artistas verbais. O homem que escreveu O Telo e Conto de Inverno foi capaz de proferir em palavras qualquer coisa que palavras possam de alguma forma ser levadas a significar. E no entanto, e no entanto sempre que algo num teor de intuição ou emoção mística tivesse de ser comunicado, Shakespeare recorria com regularidade à música para que fosse ajudado em levar as coisas a cabo. Minha própria infinitamente pequena experiência em produção teatral me convence de que, se ele escolheu bem sua música, nunca precisou recorrer a ele em vão. No último ato da peça que foi extraída do meu romance Contraponto, trechos do movimento lento do quarteto em Lá Minor de Beethoven fazem parte integral do drama. Nem a peça e tampouco a música são minhas, de modo que fico à vontade para dizer que o efeito do Elige e Dunk Jezang, quando de fato tocado durante a performance, foi no meu entender, pelo menos, prodigioso. Se apenas tivéssemos bastante mundo, e tempo. Mas essas são precisamente as coisas que o teatro não pode nos dar. Da peça condensada foi necessário omitir quase todo o implícito ou especificado contra que, no romance, moderava, ou ao menos pretendia moderar, a dureza dos pontos. A peça, como um todo, era curiosamente dura e brutal. E rompendo de súbito neste mundo de dureza quase absoluta, o Elige e Dunk Jezang parecia ser a manifestação de algo sobrenatural. Era como se um Deus tivesse descido de modo efetivo e visível, medonho e, no entanto, reconfortante, misteriosamente envolvido pela paz que ultrapassa todo entendimento, dotado de uma beleza divina. Meu romance poderia ter sido o livro de Jó, e o seu adaptador, Sr. Campbell de Chão, o autor de Macbeth. Mas quaisquer que fossem as nossas capacidades, quaisquer que fossem os esforços que tivéssemos feito, teríamos constatado ser completamente impossível expressar meio de palavras ou ação dramática aquilo que os três ou quatro minutos de violino tornaram, de certa forma, tão luminoso e manifesto para o ouvinte sensível. Quando o inexprimível tinha de ser exprimido, Shakespeare largava sua e lançava a mão da música. E se a música também falhasse? Bem, sempre haveria o silêncio ao qual recorrer. Porque sempre, em qualquer lugar e sempre, o resto é silêncio. Arte e o óbvio. Todas as grandes verdades são verdades óbvias. Mas nem todas as verdades óbvias são grandes verdades. Assim, é óbvio até o último grau que a vida curta e o destino, incerto. É óbvio que, em grande medida, a felicidade depende da pessoa e não de circunstâncias externas. É óbvio que os pais geralmente amam seus filhos e que homens e mulheres são atraídos um para o outro numa variedade de maneiras. É óbvio que muitas pessoas gostam do campo e são movidas a aspectos variados da natureza a sentir júbilo, pasmo, ternura, alegria, melancolia. É óbvio que os homens e mulheres são na maioria ligados a seus lares e regiões. As crenças com que foram ensinados na infância é o código moral de sua tribo. Todas essas, repito, são verdades óbvias e todas são grandes verdades, porque elas são universalmente significativas, porque se referem a características fundamentais da natureza humana. Mas há uma outra categoria de verdades óbvias. As verdades óbvias que, na falta de significado externo e não possuindo nenhuma referência aos fundamentos da natureza humana, não podem ser chamadas de grandes verdades. Assim, é óbvio para qualquer um que jamais tenha estado lá, ou que até mesmo tenha remotamente ouvido falar do lugar, que existe um grande número de automóveis em Nova York e uma série de edifícios muito altos. É óbvio que os vestidos de noite estão mais longos neste ano e que bem poucos homens usam cartolas ou altos colarinhos engomados. É óbvio que você pode voar de Londres a Paris em duas horas e meia, que existe um periódico chamado Saturday Avenue in Post, que a terra é redonda e que o senhor Wigley produz goma de mascar. Apesar de suas obviedades, pelo menos no presente momento, pois poderá chegar um tempo no qual vestidos de noite, sejam longos ou curtos, não serão usados nunca, e no qual o carro a motor será uma curiosidade de museu, como as máquinas em Ereu ou um traço. Essas verdades não são grandes verdades. Elas poderiam deixar de ser verdadeiras sem que a natureza humana fosse num mínimo grau alterada em qualquer um de seus fundamentos. A arte popular faz uso, no presente momento, de ambas as categorias de verdades óbvias, das pequenas obviedades assim como das grandes. Pequenas obviedades preenchem quase metade da grande maioria dos romances, histórias e filmes contemporâneos. O grande público deriva um prazer extraordinário do mero reconhecimento de objetos e circunstâncias familiares. Ele tende a se sentir um pouco inquieto com obras de pura fantasia, cuja matéria de discussão é tirada de outros mundos além daquele no qual ele vive, se movimenta e tem sua existência diária. Os filmes precisam ter uma abundância de carros for reais e policiais genuínos e trens indubitáveis. Os romances precisam conter longas e exatas descrições dos aposentos, das ruas, dos restaurantes e lojas e escritórios com os quais o homem e a mulher medianos estão muitíssimo familiarizados. Cada leitor, cada membro do público precisa ser capaz de dizer, com tamanho e tão sólida satisfação. Ah, eis um for real, eis um policial, eis uma sala de visitas exatamente igual à sala de visitas dos Brown. A reconhecibilidade é uma qualidade artística que a maioria das pessoas considera profundamente emocionante. Tampouco são as pequenas verdades óbvias as únicas obviedades apreciadas pelo público em geral. O público também exige as grandes verdades óbvias. Exige dos fornecedores de arte as mais definitivas declarações sobre o amor das mães pelos filhos, sobre a bondade da honestidade como política, sobre os efeitos edificantes produzidos pelas belezas pitorescas da natureza nos turistas de grandes cidades, sobre a superioridade dos casamentos de afeto em relação a casamentos de interesse, sobre a brevidade da existência humana, sobre a beleza do primeiro amor e assim diante. O público demanda uma garantia constantemente repetida quanto à validade dessas grandes verdades óbvias. E os fornecedores de arte popular fazem o que lhes é solicitado. Eles afirmam as grandes, óbvias e imutáveis verdades da natureza humana, mas afirmam-nas, infelizmente, na maioria dos casos, com uma incompetência enfática que, para o leitor sensível, torna suas afirmações extremamente desagradáveis e até mesmo dolorosas. Assim, o fato de que as mães amam seus filhos é, como já salientei, uma das grandes verdades óbvias. Mas quando essa grande verdade óbvia é afirmada numa canção da mamãe nauseabunda e sentimentalóide, numa série de clóseops comoventes, numa lírica pós-sur-cochiana ou numa página de prosa de revista de histórias, os sensíveis só poderão estremecer e desviar seus rostos, corando com uma espécie de vergonha vicária toda a humanidade. As grandes verdades óbvias foram muitas vezes, no passado, afirmadas com ênfase repelente, em tons que as fizeram parecer, pois tal é o poder quase mágico da incompetência artística. Não grandes verdades, mas grandes e assustadoras mentiras. Mas nunca, no passado, esses outrages artísticos foram tão numerosos como no presente. Isso deve-se a várias causas. Para começar, a disseminação da educação, do lazer e do bem-estar econômico criou uma demanda sem precedentes à arte popular. Na medida em que o número de bons artistas é sempre estritamente limitado, segue-se que essa demanda tem sido, na maioria das vezes, suprida a artistas ruins. E causa disso as afirmações das grandes verdades óbvias têm sido, de um modo geral, incompetentes e, portanto, detestáveis. É possível, também, que o rompimento de todas as tradições antigas e a mecanização do trabalho e do lazer tenham exercido um efeito ruim no gosto popular e na sensibilidade emocional popular. Entretanto, em qualquer caso, quaisquer que as sejam as causas, a verdade é que a atual tem produzido uma quantidade até aqui inédita de arte popular, e que essa arte popular é composta numa metade pelas pequenas verdades óbvias, afirmadas de modo habitual com um realismo cuidadoso e meticuloso, e na outra a metade pelas grandes verdades óbvias, afirmadas na maior parte com uma incompetência que as faz parecer falsas e repelentes. Em alguns dos artistas mais sensíveis e constrangidos da nossa esse estado de coisas teve um efeito curioso e, creio eu, sem precedentes. Eles passaram a ter medo de todas as obviedades, tanto das grandes quanto das pequenas. Em todos os períodos, é verdade, muitos artistas passaram a ter medo de, ou, como talvez fosse mais correto dizer, passaram a sentir desprezo o traço pequenas verdades óbvias. Na história das artes o naturalismo é um fenômeno relativamente raro, julgados qualquer parâmetro de normalidade estatística, Caravaggio e o acadêmico vitoriano eram aberrações artísticas. O fato sem precedentes é este, Alguns dos artistas mais sensíveis da nossa e a rejeitaram não apenas o realismo externo, mas até mesmo aquilo que eu posso chamar de realismo interno, eles se recusam a tomar conhecimento, em sua arte, da maioria dos fatos mais significativos da natureza humana. Os excessos da arte popular os fizeram ficar tomados de um terror do óbvio, inclusive das sublimidades e belezas e maravilhas óbvias. Agora, mais ou menos nove décimos da vida são formados precisamente pelo óbvio. Isso significa que existem sensíveis artistas modernos que são obrigados, sua aversão e seu medo, a se limitar à exploração de apenas uma minúscula freiação de existência. O mais constrangido dos centros artísticos contemporâneos é Paris. E é, como seria de se esperar, em Paris que esse estranho e novo medo do óbvio tem gerado os freutos mais marcantes. Mas o que é verdade sobre Paris também é verdade para as outras capitais artísticas do mundo. Ou porque estão deliberadamente imitando modelos franceses, ou então porque foram motivadas circunstâncias semelhantes a fazer uma reação similar. A arte de vanguarda de outros países difere da arte de vanguarda da freiança somente ser um tanto menos deliberada e menos radical. Em todos os países, mas na freiança um pouco mais claramente do que em outros lugares, nós vemos de que maneira o mesmo medo do óbvio produziu iguais efeitos. Vemos as artes plásticas despojadas de todas as suas qualidades literárias, quadros e estátuas reduzidos aos seus elementos estritamente formais. Ouvimos uma música da qual quase toda expressão de um sentimento trágico, pesaroso ou terno foi excluída. Uma música que deliberadamente se limitou à expressão da energia física, do lirismo da velocidade ou do movimento mecânico. Tanto a música quanto as artes visuais estão impregnadas num maior ou menor grau desse novo romantismo às avessas que exalta a máquina, a multidão, o corpo meramente muscular, e que despreza a alma e a solidão e a natureza. A literatura de vanguarda está cheia do mesmo romantismo revertido. Sua matéria de discussão é arbitrariamente simplificada pela exclusão de todas as grandes obviedades eternas da natureza humana. Esse processo é justificado em termos teóricos uma espécie de filosofia da história que afirma, de forma um tanto gratuita e, estou convencido disso, com bastante falsidade, que a natureza humana mudou radicalmente nos últimos anos e que o homem moderno é, ou pelo menos deveria ser, radicalmente diferente de seus antepassados. Também não é apenas em relação à matéria de discussão que o medo do escritor quanto ao óbvio se manifesta. Ele tem um terror do óbvio em seu meio artístico, um terror que o leva a fazer esforços laboriosos para destruir o instrumento gradualmente aperfeiçoado da linguagem. Aqueles que são completos e impredosamente lógicos exibem um niilismo total e gostariam de ver a abolição de toda arte, de toda ciência, de toda e qualquer sociedade organizada. É extraordinário o extremo ao qual o pânico pode levar suas vítimas. Quase tudo o que é mais ousado na arte contemporânea é, assim, visto como sendo freuto do terror, o terror, numa era de vulgaridades sem precedentes, do óbvio. O espetáculo de tanta ousadia inspirada a medo é algo que eu considero bastante deprimente. Se os jovens artistas realmente desejam oferecer uma prova de sua coragem, eles deveriam atacar o monstro da obviedade e tentar conquistá-lo, tentar reduzí-lo a um estado de domesticação artística, e não covardemente fugir dele. Porque as grandes verdades óbvias estão na nossa frente, são fatos. Aqueles que negam a sua existência, aqueles que proclamam que a natureza humana mudou desde 4 de agosto de 1914, estão apenas racionalizando seus terrores e suas aversões. A arte popular dá uma expressão deploravelmente bestial ao óbvio. Homens e mulheres sensíveis odeiam essa expressão bestial. Portanto, um processo natural mas altamente científico, afirmam que as coisas tão detestavelmente expressas não existem. Mas elas existem, como qualquer avaliação desapaixonada dos fatos deste claro. E, já que existem, elas devem ser enfrentadas, combatidas e reduzidas à ordem artística. Ao fingir que certas coisas não estão na nossa frente quando de fato estão, grande parte da arte moderna mais bem sucedida está se condenando à incompletude, à esterilidade. A uma prematura decrepitude e morte. Narrativa distópica do inglês Samuel Butler publicada em 1872. E uma ótica descontrolada gira aos olhos lacrimejantes. O nascer do sol foi magnífico. O luminar do dia, como um disco de metal dourado pelo método de Ruos, emergiu do oceano como se estivesse saindo de um imenso banho voltaico. Júlio Verne Poesia e Ciência Um casamento foi arranjado, repetidas vezes, nas mentes de tantos jovens literatos ambiciosos. Mas o noivado foi desfeito ou então, se consumado, o casamento foi fértil apenas em abortos. Educação A cana de açúcar Os amores das plantas Sidra O velo Seus nomes esquecidos são legião Em quais condições o casamento é possível? Deixemos o Word Responder As mais remotas descobertas do químico, do botânico ou do mineralogista serão objetos tão próprios da arte do poeta quanto qualquer um com o qual ele agora esteja ocupado. Se alguma vez chegar um tempo em que essas coisas se mostrem manifeste palpavelmente materiais para nós enquanto seres passíveis de prazeria e sofrimento, a poesia pode provir da ciência, mas somente quando a contemplação de fatos científicos modificou o padrão não apenas das crenças intelectuais do poeta, mas também de sua existência espiritual como um todo, sua paisagem interior, como a chama o padre Opequins. A informação que modificou o padrão de existência do poeta, pode ser esperado, modificará o padrão de existência de seu leitor. Na boa poesia científica a ciência aparece não principalmente se só, mas porque é uma modificadora do padrão de existência. A poesia científica ruim é de dois tipos, aquele no qual a ciência pretende ser uma modificadora dos padrões de existência, mas, devido à incompetência do poeta na condição de comunicador, freia-ca-se em fazer o que pretende fazer, e aquele no qual a ciência aparece principalmente se só, e não para produzir um efeito nos padrões de existência. A maioria dos poemas declaradamente didáticos é deste tipo, Gnomes, Azipsilu, Onodseck, Wittemers, Finite, Granite, Roque, Tino, Dulé, Flint, Calcine, Grindel, Witt, Strongarm, Tissir, Kling, Schertz, Petwist, Gior, Puri, Kaolin, Empetum, Tissismist. A informação científica contida implicação nesses versos seria comunicada com eficácia muito maior na prosa de um livro didático geológico. A prosa do livro didático tem o propósito de transmitir informações com a maior precisão possível. Informar é apenas uma função secundária da linguagem poética, que existe principalmente como um instrumento para modificar padrões de existência. Informações a respeito de Kaolin não costuma modificar o padrão da existência de qualquer ser humano normalmente constituído, mais que seja versado em geologia, muito embora, é claro, um poeta lírico que acaso fosse assim versado pudesse usar um fato sobre Kaolin para iluminar um tema totalmente não geológico, ou universalmente bem informado Doni fez uso das mais remotas descobertas dos cientistas de sua E como ilustrações e enriquecimentos. Os Kaolins, ou seus equivalentes, o ajudaram a levar a cabo aquilo que ele sentia sobre amor, Deus, morte e muitos outros assuntos que modificam padrões. Foi como um homem passível de sofreimento e prazer que ele fez uso de seu conhecimento. Os poetas didáticos, pelo contrário, foram, na maioria dos casos, principalmente estudantes. O jardim botânico e a economia da vegetação não fornecem nenhuma evidência interna para mostrar que a paisagem interna geral de Erasmus Darwin fosse modificada àquilo que ele aprendera sobre Kaolins e similares. Há bastante astronomia rimada na Divina Comédia, mas ela nunca é, como na Botânica rimada e na Geologia rimada de Erasmus Darwin, ridícula. Isso ocorre que, em primeiro lugar, Dante tinha uma capacidade incomparável de levar as coisas a cabo. E, em segundo lugar, aquilo que ele levava a cabo não era meramente uma informação científica. Era sempre uma informação científica que modificara o padrão de toda a existência de Dante. Um astrônomo infiel é louco. Para Dante, é evidente, os seus proclamavam a glória de Deus. A mais inverossímil informação sobre o Sol ou as estrelas nunca era meramente uma informação remota. Era indissoluvelmente uma parte do sistema religioso que padronizava toda a existência de Dante. A maioria de nós é ignorante e um de Dante era bem informado e cético sobre aquilo em que ele acreditava. Consequência, em versos como Suja e Mortali Perdiu Verce Fossila Lucerna Del Mundo, Madaquela, Xiquatro, Sarchi, Giunge, Contricrossi, Comigleur, Curso e Comigleur, Estela e Cicongiunta. Nós somos atingidos apenas pela linguagem musicalmente perfeita e uma certa obscuridade oracular de elocução, intrinsecamente poética. Mas esse abracadabra de círculos e cruzes tem um significado científico. Esse enigma é uma declaração factual. Dante, é evidente, gostava de transmitir informação em termos de enigmas. Quando, como no presente caso, a informação enigmática é sobre as mais remotas descobertas da astronomia, ninguém que não saiba de antemão poderá de algum modo adivinhar a resposta para o enigma. A maior parte da divina comédia não pode ser plenamente compreendida senão aqueles que possuem uma cultura especial. Resolver enigmas é uma ocupação que atrai quase todos nós. Toda poesia consiste, em maior ou menor grau, de enigmas, para os quais as respostas são ocasionalmente, como no caso de Dante, científicas ou metafísicas. Um dos prazeres que derivamos da poesia é precisamente o deleite do decifreador de palavras cruzadas em resolver um problema. Para certas pessoas, esse prazer é peculiarmente intenso. Solucionadores de quebra-cabeça da natureza, eles tendem a valorizar a poesia na proporção de sua obscuridade. Conheci pessoas que, eruditas demais para se entregarem às árduas imbecilidades das palavras cruzadas e do acróstico, buscavam a satisfação de um anseio imperioso nos sonetos de Malarmé e nos versos mais excêntricos de Gerardo Pequins. Para voltar aos nossos círculos e cruzes, após deglutir de maneira satisfatória todas as notas do Paradiso, você percebe que, quando escreveu aqueles versos, Dante estava dizendo algo extremamente definido, e que ele deve ter tido diante de sua visão íntima uma imagem muito precisa e grandiosa, profundamente impressionante, do universo ptolemaico inteiro. Seis séculos transformaram a ciência de Dante em algo fantástico e estranho. A literatura do passado é um ossário de palavras mortas, e a filosofia do passado, uma mina de fatos e teorias fósseis. And Y.T.T. Spak Tensu. And Spazwell in Love as Menoudu. Schauser protestou com antecedência contra o oblívio. Em vão. Seu discurso e a ciência de Dante estão mortos, esquecidos. Que leitores a divina comédia tem agora? Alguns poucos poetas, alguns amantes de poesia, alguns desgarrados decifreadores de palavras cruzadas e, de resto, um grupo cada vez menor de fãs de cultura e esnobes de erudição. Estes últimos sentem, em seu conhecimento exclusivo, a mesma superioridade triunfante que sentiria o esnobes social se, somente ele entre todos os seus conhecidos, encontrasse o príncipe de Gaules, ou pudesse se referir ao Senhor. Michel Allen, seu apelido. Mesmo nos tempos de Dante, os poucos cultos que sabiam de antemão que daquela X.G.I.M.G.4. Seu X.C.O. O Tricossier, o apelido esotérico do nascer do sono-equinócio, devem ter sentido um certo entusiasmo de superioridade consciente. Agora, seis séculos mais tarde, esses indivíduos conhecedores ficam justificados ao entrarem positivos a estáas de autossatisfação. Versos imortais morrem como todos os outros. Uma boa dose de ciência pode ser invocada, como vemos no caso de Dante, para abreviar sua imortalidade. Um astrônomo infiel é louco, mas mais louco ainda é o astrônomo crente e praticante. Isso, de qualquer forma, é o que Lucrécio pensava. É isso que ele queria converter todos à ciência. Porque os homens são na maioria sãos, basta convertê-los, e eles automaticamente deixam de ser devotos. O espetáculo da vida humana jazendo abominavelmente prostrada sobre a terra, esmagada pelo peso da religião era algo que provocava em Lucrécio uma ira virtuosa. Seu objetivo era destruir o tirano, garantir que a religião fosse colocada sob o pé e pisada a sua vez. Para Dante, os céus, em todas as suas complexidades de detalhe, proclamavam de maneira comovente a glória de Deus. Para Lucrécio, eles proclamavam de maneira não menos comovente a impessoalidade de Deus, quase sua não existência. Para ambos os poetas as mais improváveis descobertas dos cientistas eram profundas e humanamente importantes. Os séculos se passaram e a ciência de Lucrécio e Dante é na maior parte obsoleta e falsa. Apesar do ardor e do entusiasmo com os quais escreveram, apesar de seus prodigiosos poderes de comunicação, é principalmente na condição de estudantes, de arqueólogos, que agora lemos o que eles compuseram enquanto seres passíveis de sofrimento e prazer. Sem levar em conta as partes não científicas e humanas dos dois poemas, as únicas passagens em de Herum Natura e a Divina Comédia que ainda nos comovem como seus autores pretenderam que comovessem são aquelas nas quais os poetas generalizam traço aquelas nas quais, declaração ou implicação, Eles apresentam a hipótese que suas informações sobre descobertas remotas supostamente provam e em seguida mostram como essa hipótese, caso aceita, deve afetar a nossa atitude em relação ao mundo. Modificar o padrão da nossa existência As afirmações de Lucrécio quanto à filosofia materialista e as de Dante quanto à filosofia espiritualista ainda tem poder de modificar o nosso padrão de existência, mesmo que a maioria dos fatos nos quais eles basearam as suas respectivas filosofias agora não represente mais do que espécimes arqueológicos. Os fatos e até mesmo o peculiar jargão da ciência podem ser de grande utilidade para um escritor cuja intenção for acima de tudo irônica. Justa aponha dois relatos do mesmo acontecimento humano, um em termos de pura ciência, o outro em termos de religião, estética, paixão, até mesmo bom senso. Sua discórdia irá formar as mais inquietantes reverberações na mente. Justa aponha, exemplo, fisiologia e misticismo. Justa aponha acústica e a música de baixo. Justa aponha química e a alma. Essa lista de incompatibilidades ligadas poderia ser indefinidamente prolongada. Nós vivemos num mundo de non sequiturs. Ou melhor, nós viveríamos num mundo assim se fôssemos sempre conscientes de todos os aspectos sob os quais qualquer acontecimento pode ser considerado. Contudo, na prática, quase nunca temos noção de mais do que um aspecto de cada acontecimento num determinado momento. A nossa vida é passada primeiro em um compartimento estanque de experiência, depois em outro. O artista pode, se assim desejar, quebrar as divisórias entre os compartimentos e assim nos dar uma visão simultânea de dois ou mais deles ao mesmo tempo. Assim vista, a realidade parece ser extraordinariamente esquisita, que é como o ironista e o questionador perplexo desejam que ela apareça. Laforgue faz uso desse dispositivo de modo constante. Toda sua poesia é uma mistura de descoberta remota com o sentimento próximo. Daí a sua penetrante qualidade de ironia. No futuro remoto, quando uma ciência infinitamente mais bem informada do que a nossa terá encortado o enorme abismo atual entre qualidades imediatamente aprendidas, sob cujos termos vivemos, e as quantidades meramente imensuráveis e ponderáveis, sob cujos termos nós fazemos o nosso pensamento científico, o método Laforgueano deixará de ser irônico. Porque a justa posição será então uma justa posição de compatíveis, não de incompatíveis. Não haverá nenhuma discórdia curiosa, mas uma harmonia perfeitamente clara e simples. Mas tudo isso é para o futuro. Até onde nos diz respeito, o ajuntamento de descobertas remotas e sentimentos próximos é produtivo de efeitos literários que reconhecemos como irônicos. Geragman Leopkins, padre jesuíta que se tornou um dos principais e inovadores poetas ingleses vitorianos. Gnomos, enquanto dissecam com faina prodigiosa duro granito, calcinam a pederneira nodulosa, trituram com braço forte o sílex carmesim sua pura mistura de feudespato e caulim. Médico inglês autor de obra poética e trabalhos científicos sobre botânica e medicina. Surge aos mortais, de pontos variados, virgula barra a lanterna do mundo. Mas quando são barra quatro círculos três cruzes ligados, virgula barra com melhor curso e melhor constelação barra nasce conjunta. E no entanto falavam nas e eram venturosos no amor como os homens de hoje. Nome artístico de Dicran Collion de Jean, poeta e escritor armênio que se tornou conhecido nos anos 1920, ao trabalhar na Inglaterra. Jules Laforgue, poeta freianco uruguaio que escreveu uma obra inovadora em língua freancesa. Música na noite sem lua, esta noite junho é tanto mais viva com estrelas. Sua escuridão é perfumada com rajadas freiacas vindas dos florescentes limoeiros. Com o cheiro de terra molhada e com o verdor invisível das videiras. Há silêncio, mas é um silêncio que respira com a respiração tranquila do mar e, no meio do fino e estridente ruído de um grilo, de forma existente, de forma excessante repisa o fato de sua própria perfeição profunda. Na distância longínqua, a passagem de um trem é como uma longa carícia, movendo-se de maneira suave, com uma suavidade inexorável, ao longo do corpo vivo e quente da noite. Música, você diz, seria uma boa noite para a música. Mas eu tenho a música aqui numa caixa, trancada como um daqueles gênios engarrafados nas mil e uma noites e pronta para sair de sua prisão ao menor toque. Eu faço a magia mecânica necessária e, de súbito, alguma coincidência milagrosamente adequada. De súbito a introdução do Benedictus na missa solenis de Beethoven começa a traçar os seus padrões no céu sem lua. O Benedictus, abençoada e oferecendo bênção, essa música é de alguma forma o equivalente da noite, da escuridão profunda e viva na qual, ora num único jato, ora num refinado entrelaçamento de melodias, ora em pulsantes e quase sólidos coágulos de som harmonioso. Ela se derrama, se derrama de maneira inestancável como o tempo, como as trajetórias ascendentes e cadentes, cadentes de uma vida. É o equivalente da noite num outro modo de existência, como uma essência o equivalente das flores, das quais ela é destilada. Existe, pelo menos vezes parece existir, uma certa bem-aventurança depositada no coração das coisas, uma bem-aventurança misteriosa, de cuja existência acidentes ou providências ocasionais nos fazem obscuramente, ou quem sabe intensamente, mas sempre fugazmente, aí de nós, sempre apenas poucos e breves momentos conscientes. No Benedictus Beethoven dá a expressão a essa consciência de bem-aventurança. A sua música é o equivalente dessa noite mediterrânea, ou melhor, da bem-aventurança no coração da noite, da bem-aventurança que teríamos se ela pudesse ser depurada da irrelevância e do acidente, refinada e isolada na quintessência de sua pureza. Benedictus, Benedictus. Uma depois da outra, as vozes assumem o tema proposto pela orquestra e amorosamente meditado um longo e requintado sola de um único violino. Benedictus, Benedictus. E então, de repente, a música morre, o gênio esvoaçante foi engarrafado de novo, com estúpida insistência, típica de um inseto, uma ponta de aço raspa e raspa o silêncio. Na escola, quando nos ensinaram o que era tecnicamente conhecido como inglês, costumavam nos mandar que expressássemos em nossas próprias palavras alguma passagem de qualquer peça de Shakespeare que no momento estivesse sendo enfiada, com todas as suas anotações. Em particular as anotações, nas nossas relutantes guelas. De modo que ali nós ficávamos sentados, uma fileira de moleques sujos de tinta, laborosamente traduzindo os sedosos flertes no roupeiro jazem elegantes roupas de seda e ficam guardadas no guarda-roupa. Ou ser ou não ser eu me pergunto se eu deveria cometer suicídio ou não. Quando terminávamos, nós entregávamos os nossos trabalhos e o pedagogo intendente nos dava notas maiores ou menores. De acordo com a precisão com a qual as nossas próprias palavras haviam expressado o significado do bardo, ele deveria, é claro, ter dado zero para todos nós, com uma extensa reprovação para si mesmo jamais termos passado um exercício tão tolo. Ninguém com suas próprias palavras, exceto com as palavras do próprio Shakespeare, poderá de alguma forma expressar o que Shakespeare quis dizer. A substância de uma obra de arte é inseparável de sua forma, sua verdade e sua beleza são duas e no entanto, misteriosamente, são uma só. A expressão verbal de até mesmo uma metafísica ou um sistema de ética é quase tanto uma obra de arte quanto um poema de amor. A filosofia de Platão expressa nas próprias palavras de Joete não é a filosofia de Platão, tampouco nas próprias palavras de Beli e Sundai. Digamos, o ensinamento de São Paulo é o ensinamento de São Paulo. As nossas próprias palavras são inadequadas até mesmo para expressar o significado de outras palavras. Quão mais inadequadas elas serão. Então, quando tratamos de interpretar significados que têm a sua expressão original em termos de música ou de uma das artes visuais, o que diz, exemplo, a música. Você pode comprar em praticamente qualquer concerto um programa analítico que lhe dará uma resposta exata. Exata demais. Esse é o problema. Cada analista tem a sua própria versão. Imagine o sonho do faraó interpretado sucessivamente José, pelos adivinhos egípcios, Freude, Rivers, Adler, Jung, Uremut. O sonho diria inúmeras coisas diferentes. Nem de perto tantas. No entanto, quanto a quinta sinfonia foi levada a dizer no palavreado de seus analistas. Nem de perto tantas quanto a Virgem das Roxas e a Madonna Sistina já disseram não menos liricamente. Irritados com o palavreado e com essa multiplicidade absurda de significados atribuídos, alguns críticos protestaram que a música e a pintura não significam nada exceto elas mesmas. Que as únicas coisas que elas dizem são coisas, exemplo, sobre modulações e fugas, sobre valores de cor e formas tridimensionais. Que elas digam qualquer coisa sobre o destino humano ou sobre o universo em geral é uma noção que esses puristas descartam na condição de meramente despropositadas. Se os puristas estavam certos, então precisaríamos considerar pintores e músicos como monstros. Porque é rigorosamente impossível que sejamos um ser humano e não tenhamos visões de algum tipo sobre o universo em geral. É muito difícil que sejamos um ser humano e não expressemos essas visões, pelo menos implicação. Ora, é uma questão de observação a constatação de que os pintores e os músicos não são monstros. Portanto, a conclusão se segue, de forma inescapável. Não é só na música programática e nos quadros problemáticos que os compositores e os pintores expressam suas visões sobre o universo. As criações artísticas mais puras e mais abstratas podem ser, em seu próprio idioma peculiar, tão eloquentes a esse respeito quanto as mais deliberadamente tendenciosas. Compare, exemplo, uma virgem de Piero della Francesca com uma virgem de Tura. Duas Madonas e as atuais convenções simbólicas são observadas ambos os artistas. A diferença, a enorme diferença entre os dois quadros é uma diferença puramente pictórica. Uma diferença nas formas e nos arranjos. Na disposição de linhas e planos e massas. Para qualquer pessoa que seja num mínimo grau sensível à eloquência da forma pura, as duas Madonas dizem coisas totalmente diferentes sobre o mundo. A composição de Piero é uma fusão de elementos sólidos suaves e equilibrados com maestria. Tudo em seu universo é dotado de uma espécie de substancialidade sobrenatural. É muito mais ali do que qualquer objeto do mundo real poderia de alguma forma ser. E quão sublimemente racional, na mais nobre, na mais humana aceitação da palavra, quão ordenadamente filosófica é a paisagem e são todos os habitantes desse mundo. É a criação de um Deus que desempenha o papel de geometra. O que ela diz, essa Madonna de São Sepulcro, se eu não tiver traduzido totalmente mal a eloquência das formas de Piero, ela está nos falando sobre a grandeza do espírito humano, sobre o seu poder de se elevar acima da circunstância e de dominar o destino. Se você quisesse perguntar para ela como hei de ser salvo, ela provavelmente responderia pela razão. E, antecipando Milton, não apenas, não principalmente na cruz, ela diria, é o paraíso recuperado, mas naqueles desertos de máxima solidão onde o homem faz uso da força da sua razão para resistir ao demônio. Essa particular mãe de Cristo não é, provavelmente, uma cristã. Agora observe o quadro de Tura. Ele é modelado a partir de uma substância que é como a encarnação viva da chama, uma carne-chama viva e sensível e sofreredora. Suas superfícies se contorcem e se afastam dos olhos, como se estivessem se encolhendo, como se estivessem sentindo dor. As linhas fluem com algo da caligrafia intrincadamente inquietante e, você sente, mágica que caracteriza certas pinturas tibetanas. Olhe bem de perto. Sinta o seu caminho no interior do quadro, no interior dos pensamentos e das intuições e emoções do pintor. Esse homem estava no e à mercê do destino. Para ser capaz de proclamar a estoica independência do espírito, você precisa ser capaz de levantar a cabeça acima do fluxo das coisas. Esse homem estava afundado no fluxo, subjugado. Ele não poderia introduzir nenhuma ordem em seu mundo. O mundo permanecia sendo para ele um caos misterioso, fantasticamente marmoreado com trechos hora do mais puro céu, hora do mais excruciante inferno. Um mundo belo e terrível é o veredito dessa Madonna. Um mundo semelhante à encarnação, à projeção material, da loucura de Ofélia. Não há certezas nele além do sofreimento e da felicidade ocasional. E, quanto à salvação, quem saberá qual é o caminho da salvação? Talvez possam existir milagres, e sempre temos a esperança. Os limites da crítica são alcançados com grande rapidez. Quando dizem suas próprias palavras tanto quanto, ou melhor, tão pouco quanto as próprias palavras conseguem dizer, o crítico só pode referir seus leitores à obra de arte original. Deixemos que eles vejam si mesmos. Aqueles que ultrapassam o limite ou são pessoas bastante estúpidas, vaidosas, que adoram suas próprias palavras e imaginam que conseguem dizer através delas mais do que as próprias palavras são capazes de expressar na natureza das coisas. Ou então são indivíduos inteligentes que acaso são filósofos ou artistas literários e que julgam conveniente fazer da crítica ao trabalho de outros homens um ponto de partida para a sua própria criatividade. O que é verdade no caso da pintura é igualmente verdade no caso da música. A música diz coisas sobre o mundo, mas em termos especificamente musicais. Qualquer tentativa de reproduzir essas afirmações musicais em nossas próprias palavras está necessariamente condenada ao fracasso. Nós não podemos isolar a verdade contida numa obra musical, porque ela é uma verdade beleza, inseparável de sua parceira. O melhor que podemos fazer é indicar nos termos mais gerais a natureza da verdade e beleza musical sob consideração e referir ao original os curiosos que estejam buscando a verdade. Assim, a introdução do Benedictus na missa soleniza uma declaração sobre a bem-aventurança que existe no coração das coisas. Mas as nossas próprias palavras não vão nos levar muito mais longe do que isso. Se nós tivéssemos de começar a descrever nas nossas próprias palavras exatamente o que Beethoven sentiu sobre essa bem-aventurança, como ele a concebeu, o que ele considerou ser sua natureza, dentro de bem pouco tempo nos encontraríamos escrevendo disparates líricos no estilo dos criadores analíticos de programas. Somente a música, e somente a música de Beethoven, e somente essa música particular de Beethoven, conseguirá nos dizer com alguma precisão qual era realmente a concepção de Beethoven quanto a bem-aventurança no coração das coisas. Se quisermos saber, precisamos ouvir, de preferência numa serena noite de junho, com a respiração do mar invisível como o pano de fundo da música e o aroma dos limoeiros pairando entre a escuridão como certa arrequintada e suave harmonia aprendida a outro sentido. Meditação sobre o greco Os prazeres da ignorância são tão grandes, a seu modo, quanto os prazeres do conhecimento. Pois embora a luz seja boa, embora seja satisfatório o indivíduo que lhe tenha condições de colocar as coisas que o rodeiam nas categorias de um sistema ordenado e compreensível, também é bom que o indivíduo se veja às vezes no escuro. É agradável de vez em quando que lhe tenha de especular com vaga perplexidade sobre um mundo que a ignorância reduziu a uma quantidade de acontecimentos mutuamente irrelevantes pontilhados, como tantas ilhas inexploradas e fantásticas, na superfície de um vasto oceano de incompreensão. Para mim, um dos maiores encantos das viagens consiste no fato de que elas oferecem oportunidades únicas para que nos entreguemos ao luxo da ignorância. Eu não sou um desses viajantes consenciosos que, antes de visitar um novo país, passam semanas devorando sua geologia, sua economia, sua história da arte, sua literatura. Eu prefiro, pelo menos durante as minhas primeiras visitas, ser um turista de toda desinteligente. É só mais tarde, quando a minha ignorância já perdeu seu freins cor virgem, que eu começo a ler o que o turista inteligente teria conhecido de cor antes que comprasse seus bilhetes. Eu leio, e sem demora, numa série de apocalipses, as minhas impressões isoladas e misteriosamente estranhas começam a assumir importância. As minhas lembranças misturadas se encaixam em padrões harmoniosos. Os prazeres da ignorância deram lugar aos prazeres do conhecimento. Visitei apenas duas vezes Espanha, isto é, não o suficiente para ter cansado da ignorância. Eu ainda gosto de saber tão pouco quanto possível, em total desorientação, sobre tudo aquilo que vejo entre os Pirineus e o Cabo Trafalgar. Outras duas ou três visitas e a ocasião será propícia para que eu vá à Biblioteca de Londres e procure Espanha no índice de assuntos. Num dos numerosos, demasiado numerosos livros ali catalogados eu hei de encontrar, sem dúvida, a explicação para um pequeno mistério que me intrigou de maneira branda e intermitente ao longo de um bom número de anos, Desde o momento no qual, numa dessas admiráveis exposições temporárias na Burlington House, eu cês pela primeira vez uma versão do sonho de Felipe II de El Greco. Essa curiosa composição, familiar a todos os visitantes do escorial, representa o rei com roupas e luvas pretas como tinta, como se fosse um agente funerário, de joelhos em cima de uma confortável almofada no centro do primeiro plano. Depois dele, à esquerda, uma multidão de devotos ajoelhados, alguns leigos, alguns clericais, mas todos manifestamente santos, está olhando para cima, para um céu cheio de anjos valsantes, virtudes cardeais e personagens bíblicos, agrupados num círculo ao redor da cruz e do monograma luminoso do Salvador. À direita uma baleia muito grande abre a boca gigantescamente, e um vasto aglomerado de pessoas, presumivelmente os condenados, está mergulhando às pressas no interior de sua garganta carmesim. Um quadro curioso, eu repito, e, enquanto obra de arte, não notavelmente bom, há muitos grecos bem melhores, inclusive entre os pertencentes ao mesmo período juvenil. No entanto, apesar de sua mediocridade, é um quadro pelo qual eu tenho uma friaqueza especial. Gosto dele pelo motivo agora infelizmente pouco ortodoxo de que o assunto me interessa. E o assunto me interessa porque eu não sei qual é o assunto. Porque esse sonho do rei Felipe, que sonho foi esse? Foi uma antecipação visionária do juízo final? Uma espiada mística no céu? Um vislumbre encorajador da punição implacável do Todo-Poderoso em relação aos hereges? Eu não sei, não tenho nem mesmo, no atual momento, desejo de saber. Em face de uma fantasia tão extravagante como essa de greco, os prazeres da ignorância são particularmente intensos. Com freio ontado pela baleia misteriosa, pelo rei funerário, pelos incontáveis santos etéreos e pelos pecadores em debandada, concedo a minha licença fantasiosa e chafurdo à vontade no prazer de não saber, em total desorientação. A fantasia de que eu mais gosto entre todas as que já me ocorreram é a fantasia que afirma que esse quadro esquisito foi pintado como uma autobiografia profética e simbólica, que sua intenção foi resumir hieroglificamente, inteiro, o desenvolvimento futuro de greco. Porque aquela baleia na direita do primeiro plano, bisavó de Moby Dick, com sua enorme boca escancarada, sua goela carmesim e a multidão de condenados descendentes como bancários descendo às seis horas ao subterrâneo, aquela baleia, digo eu, é o objeto mais significativamente autobiográfico em meio a todos os primeiros quadros de El Greco. Pois é onde estão eles indo, os condenados em correria. Tapete vermelho abaixo, como as nossas amas costumavam dizer quando estavam nos incentivando a engolir as iguarias intragáveis da infância. Tapete vermelho abaixo na direção de um soturno inferno de trepas. Para baixo, numa palavra, na direção do universo estranho e bastante assustador que o espírito de greco parece ter começado a habitar mais e mais exclusivamente à medida que ele foi envelhecendo. Porque na pintura posterior do cretêncio todo personagem é um Jonas. Sim, todo personagem. É onde o sonho de Felipe II se revela como sendo imperfeitamente profético. Um símbolo mutilado. É para os condenados apenas que a baleia abre sua boca. Se El Greco quisesse contar toda a verdade sobre o seu desenvolvimento futuro, ele teria enviado os abençoados para se juntarem a eles. Ou pelo menos teria fornecido para seus santos e anjos um outro monstro só deles. Uma baleia celeste flutuando de cabeça para baixo entre as nuvens, com o segundo tapete vermelho ascendendo, reto e estreito, na direção de um céu engolido. Paraíso e purgatório. Inferno. E até mesmo a comum terra traço para El Greco. Em sua maturidade artística, todo o departamento do universo estava situado na barriga de uma baleia. Suas anunciações e assunções, suas agonias e transfigurações e crucificações, seus martírios e estigmatizações são todos, sem exceção, acontecimentos viscerais. O céu não é maior do que o buraco negro de Cacutá. E o próprio Deus é engolido baleia. Os críticos tentaram explicar agora a fobia pictórica de El Greco em termos de sua educação cretense inicial. Não há espaço em seus quadros. Eles nos asseguram, porque a arte típica da Bizâncio que foi o lar espiritual de El Greco era o mosaico. E o mosaico é inocente de profundidade. Uma explicação plausível, cujo único defeito é que calha de ser quase inteiramente sem cabimento. Para começar, o mosaico bizantino não era invariavelmente desprovido de profundidade. Os extraordinários mosaicos do século VIII na Mesquitomia e em Damasco, exemplo, são tão espaçosos e arejados quanto paisagens impressionistas. Eles são, é verdade, espécimes de arte um tanto excepcionais. Mas até mesmo os mais comuns e fechados mosaicos não têm realmente nada a ver com a pintura de El Greco, porque os santos e reis bizantinos ficam fechados, ou, para ser mais exato, ficam plenamente encrustados numa espécie de abstração bidimensional, num puro céu euclidiano dourado ou azul, plano geométrico. O universo deles nunca exibe a menor semelhança com a barriga da baleia na qual cada um dos personagens de El Greco, homem ou mulher, tem a sua misteriosa e pavorosa existência. O mundo de El Greco não é nenhuma planície. Há profundidade nele, só um pouquinho de profundidade. É justamente isso que faz com que ele pareça ser um mundo tão inquietante. Em sua abstração bidimensional, os personagens dos mosaicistas bizantinos se sentem perfeitamente em casa. Eles estão adaptados ao seu ambiente, contudo, sólidas e tridimensionais, criadas como habitantes de um universo espaçoso. As pessoas de El Greco estão fechadas num mundo onde há talvez apenas o espaço suficiente para ficar de pé, mas não mais do que isso. Elas estão na prisão e, para piorar, numa prisão visceral, pois tudo aquilo que as rodeia é animal, orgânico, nuvens, rocha e tapeçaria foram todas misteriosamente transformadas em muco e músculo esfolado e peritônio. O céu rumo ao qual o Conde de Orgaz ascende é como uma cósmica operação de apendicite. A ressurreição de Madri é uma ressurreição num tubo digestivo. E com os quadros posteriores temos uma impressão tenebrosa de que todos os personagens, tanto humanos como divinos, começaram a sofrer um processo de digestão. Estão sendo gradualmente assimilados ao seu ambiente visceral. Mesmo na ressurreição de Madri as formas e a textura da carne nua assumiram um aspecto estranhamente assemelhado às tripas. No caso dos nus em Lauconti na abertura do sétimo celo, esse processo de assimilação foi levado um tanto mais longe. Depois de verem suas tapeçarias e a paisagem circundante gradualmente peptonizadas e transformadas, os infelizes Jonas de Toledo descobrem, para seu horror, que eles mesmos estão sendo digeridos. Seus corpos, seus braços e pernas, seus rostos, seus dedos das mãos e dos pés estão deixando de pertencer humanamente a eles. Estão se tornando o processo lento mas inesorável e certo. Parte do funcionamento interno da baleia universal. É uma sorte para eles que é o greco tenha morrido quando morreu. 20 anos mais e a trindade, a comunhão dos santos e toda a raça humana teriam se visto reduzidas a excrescências quase indistinguíveis na superfície de uma entranha cósmica. Os mais favorecidos poderiam, talvez, ter aspirado a certenas e trematódeos. De minha parte, lamento muito que é o greco não tenha vivido para ficar tão velho quanto o eticiano. Com 80 ou 90 anos, ele teria chegado a produzir uma arte quase abstrata. Uma cubismo sem cubos, orgânico, puramente visceral. Que quadros é o greco teria então pintado? Lindos, emocionantes, profundamente apavorantes. Pois são apavorantes até mesmo os quadros que ela pintou na meia-idade. Tenebrosos apesar de sua extraordinária força e beleza. Esse universo engolido no qual ele nos introduz é uma das criações mais inquietantes da mente humana. E uma das mais intrigantes também. Pois quais foram os motivos de El Greco para lançar a humanidade tapete vermelho abaixo? O que o levou a tirar Deus de seus céus sem limites e o trancar nas entranhas de um peixe? Pode-se apenas especular obscuramente. A única grande certeza que eu tenho é de que havia razões mais profundas e mais importantes para essa baleia do que a memória dos mosaicos. Os mosaicos totalmente univiscerais. Que ele pode ter visto no decorrer de uma infância cretense, de uma juventude veneziana e romana. Tampouco uma doença oftalmológica explicará, como alguns alegaram, o seu desenvolvimento artístico estranho. As doenças precisam ser muito graves. De fato, antes de se tornarem completamente coextensivas com suas vítimas. Que os homens são afetados suas doenças é óbvio. Mas não é menos óbvio que, exceto quando estão quase em extremis, eles são algo mais do que a soma de seus sintomas mórbidos. Dostoiévski não era meramente a epilepsia personificada. Keats foi outras coisas além de um simples amontoado de tuberculose pulmonar. Os homens fazem uso de suas doenças pelo menos tanto quanto eles são utilizados elas. É bastante provável que El Greco tivesse algo de errado em seus olhos. Mas outras pessoas tiveram a mesma doença sem isso pintar quadros como Lão Coronte e Abertura do Sétimo Celo. Dizer que El Greco foi apenas uma visão defeituosa é absurdo. Ele foi um homem que usou uma visão defeituosa. E usou essa visão para qual finalidade? Para expressar qual sentimento estranho sobre o mundo? Qual filosofia misteriosa? É difícil, sem dúvida, responder. Porque El Greco não pertence, na condição de metafísico, a nenhuma escola conhecida. O máximo que alguém pode dizer, a título de classificação, é que, como a maioria dos grandes artistas do barroco, ele acreditava na validade do éstase, das experiências não racionais e luminosas com as quais, como matéria-prima, a razão forja os deuses e os vários atributos de Deus. Mas o tipo de experiência estática artisticamente produzida e meditada El Greco era bastante diferente do tipo de experiência que é descrita e simbolicamente racionalizada na pintura, na escultura e na arquitetura dos grandes artistas barrocos dos 600. Os jesuítas, esses produtores em massa de espiritualidade, haviam aperfeiçoado uma técnica simples para a fabricação de estas exortodoxos. Eles banalizaram uma experiência, até então somente acessível aos ricos de espiritualidade, e assim a tinham colocado ao alcance de todos. O que os artistas italianos dos 600 produziram de maneira tão copiosa e brilhante foi essa experiência banalizada e a metafísica sob cujos termos ela poderia ser racionalizada. Santa Teresa para todos. Um João da Cruz em cada lar. Tais foram, ou poderiam ter sido, as palavras de ordem desses artistas. Era de admirar que suas sublimidades fossem um pouco teatrais, que sua ternura fosse o sentimentalói de suas intuições espirituais, um tanto corriqueiras e vulgares. Nem mesmo os maiores entre os artistas barrocos foram notáveis alguma sutileza ou refinamento espiritual. Com esses éstases bastante fáceis e a ortodoxa teologia de contrarreforma sob cujos termos eles poderiam ser interpretados, é o greco nada tem a ver. O céu luminoso e tranquilizador. As divindades sorridentes ou lacrimosas em sempre demasiado humanas. As imensidões teatrais e os mistérios teatrais. Todos os estoques comerciais dos 600 T estão ausentes de seus quadros. Temos êstase e aspiração flamejante, mas sempre êstase e aspiração, como vimos, dentro da barriga de uma baleia. É o greco parece estar falando o tempo todo sobre a raiz fisiológica do êstase. Não sobre a flor espiritual. Sobre os fatos corporais primários da experiência luminosa. Não sobre os derivados mentais deles. Com maior ou menor vulgaridade. Os artistas do barroco estavam preocupados com a flor. Não com a raiz, com os derivados e as interpretações teológicas. Não com os fatos brutos da experiência física imediata. Não que eles fossem ignorantes quanto à natureza fisiológica desses fatos primários. A atordoante Santa Teresa de Bernini o proclama da forma mais inequívoca. E é interessante perceber que nessa estátua ele dá as tapeçarias uma espécie de composição orgânica e, posso dizer, uma intestinal luxúria de forma. Um pouco suavizado, alisado e simplificado, o manto da grande mística seria indistinguível do resto da paisagem engolida dentro da baleia de El Greco. Bernini salva a situação introduzindo em sua composição a figura do anjo brandindo uma flecha. Essa érea jovem criatura é habitante de um céu que não foi engolido. Ele carrega consigo a implicação de espaços infinitos. Encantador e um pouco ridículo, o anjo simboliza a flor espiritual do éstase, cuja raiz fisiológica é a Teresa desfalecida em seu manto peritoneal. Bernini é, espiritualmente falando, um plenariste. Não é o caso de El Greco. Até onde lhe diz respeito, não há nada fora da baleia. O fato fisiológico primário da experiência religiosa é também, para ele, o fato final. Ele permanece de modo consistente no plano da consciência visceral que ignoramos em tão grande escala, mas com a qual os nossos antepassados fizeram tanto em seus sentimentos e pensamentos. Onde está o teu zelo e a tua força? O suar das entranhas e das tuas misericórdias para comigo. Meu coração está torcido em meu íntimo. Meus arrependimentos se acendem. Bendirei o Senhor que me deu conselhos. Meus rins também me ensinam durante a noite. Pois Deus é minha testemunha do quanto eu vos amo a todos nas entranhas de Jesus Cristo. Pois tu tomaste posse de meus rins. Ei freiai o meu filho querido. Portanto as minhas entranhas estão perturbadas a ele. A Bíblia está cheia de freiases assim. Freiases que impressionam o leitor moderno como esquisitas, um pouco indelicadas, inclusive repelentes. Estamos acostumados a pensar em nós mesmos como se pensássemos inteiramente com as nossas cabeças. E estamos errados, como mostraram os fisiologistas. Pois aquilo que pensamos e sentimos e somos é em grande medida determinado pelo estado das nossas glândulas endócrinas e das nossas vísceras. O salmista tirando a instrução de seus rins e o apóstolo com suas entranhas amorosas estão completamente integrados ao movimento fisiológico moderno. É o greco viveu numa em que a realidade da consciência visceral primária ainda era reconhecida. Quando o coração e o fígado, o baço e os rins eram responsáveis todos os sentimentos de um homem. E os quatro humores de sangue, fleuma, cólera e melancolia determinavam seu temperamento e impunham suas disposições passageiras. Até mesmo as mais sublimes experiências eram admitidas como sendo, na essência, fisiológicas. Tereza conheceu a Deus em termos de uma primorosa dor em seu coração, seu flanco, suas entranhas. Mas ao passo que Tereza, e junto com ela a generalidade dos seres humanos, considerava natural passar do reino da fisiologia para o reino do espírito, da barriga da baleia para fora, em direção ao seu aberto traço, É o greco obstinadamente insistia em permanecer engolido. Suas meditações eram todas vinculadas à experiência religiosa e ao éstase. Mas sempre a experiência religiosa em seu estado fisiológico bruto, sempre ao éstase primário, imediato e visceral. Ele expressou essas meditações em termos de símbolos cristãos. De símbolos habitualmente empregados para descrever experiências bastante diferentes dos estados fisiológicos primários nos quais ele estava acostumado a se deter. É o contraste entre esses símbolos, com o seu significado aceito no momento atual, e o especial uso privado ao qual é o greco os submete. É esse estranho contraste o que confere aos quadros de é o greco a sua peculiar qualidade inquietante. Porque os símbolos cristãos nos fazem lembrar de todos os espaços abertos espirituais, os espaços abertos do sentimento altruísta, os espaços abertos do pensamento abstrato, os espaços abertos do éstase espiritual que flutua com liberdade. É o greco os aprisiona, os trancafia no intestino de um peixe. Os símbolos dos espaços espirituais abertos são compelidos ele a servir como uma linguagem sob cujos termos ele fala sobre as imediações próximas da consciência visceral. Sobre o éstase que aniquila a alma pessoal não a dissolvendo no infinito universal, mas puxando-a para baixo e afogando-a na escuridão quente, trêmula e pulsante do corpo. Bem, eu vaguei para muito longe, e de maneira fantasiosa, do rei funerário e de seu pesadelo enigmático sobre baleias e jonas. Mas o vaguear imaginativo é o privilégio do ignorante. Quando a pessoa não sabe, está livre para inventar. Eu aproveitei a oportunidade enquanto ela se apresentava. Um dia desses eu poderei descobrir qual é a verdadeira intenção do quadro. E quando isso acontecer eu já não terei a liberdade de impor as minhas próprias interpretações. A crítica imaginativa é essencialmente uma arte da ignorância. É apenas não sabermos aquilo que um escritor ou artista quis dizer que somos livres para inventar significados de nossa própria autoria. Se eu greco tivesse nos contado especificamente, em algum lugar, aquilo que ele quis comunicar ao pintar em termos de buracos negros e muco, então eu não estaria, agora, em posição legítima para especular. Sorte, no entanto, ele nunca nos contou. E eu fico justificado em deixar a minha imaginação vagar e correr solta. Parte 2 Meditação na Arondeustete Uma caminhada pela Arondeustete em Londres continua sendo, afinal de contas, a melhor introdução à filosofia. Mantenha os seus olhos à esquerda enquanto você desce na direção do rio vindo da estrente. Você irá observar que a gestião Orute é publicada no número 7, e alguns metros mais abaixo, no número 9. A Fé a terei de Orute. No momento em que chegar ao embanquemente você se verá envolvido pelas mais obtrusas especulações metafísicas. O mundo cristão, o mundo emplumado, entre eles um abismo está estabelecido. Um abismo que apenas São Francisco tentou encurtar, e com um sucesso singularmente pequeno. Seu sermão aos pássaros não foi eficaz. Apesar dele, o golfo ainda é vasto. Nenhum cristão ganhou plumas e nenhum ser emplumado é cristão. Os valores e até mesmo as verdades correntes no mundo do número 7 sublinhado da Arondeustete deixam de ser válidos no mundo do número sublinhado número sublinhado 9. O mundo dos cristãos e o mundo dos emplumados não são senão dois em meio a uma miríade de mundos humanamente concebíveis e humanamente exploráveis. Eles constelam a mente pensante como estrelas, e entre eles se estende o equivalente mental do espaço interestelar, e mensurado. Entre, exemplo, um corpo humano com os elétrons sibilantes dos quais esse corpo é composto e os pensamentos, os sentimentos que direcionam seus movimentos, não existe, pelo menos enquanto, nenhuma conexão visível. O abismo que separa, digamos, o mundo do amante ou do músico do mundo do químico é mais profundo, mais inflexivelmente intransponível do que o abismo que o separa os ângulo católicos das araras ou os gansos dos metodistas primitivos. Não podemos caminhar de um desses mundos para o outro, só podemos pular. O último ato do Dom Giovanni não é dedutivo de elétrons, ou moléculas, ou mesmo de células e órgãos inteiros. Em relação a esses mundos físicos, químicos e biológicos ele é simplesmente um non sequitur. O nosso universo como um todo é composto uma série de tais non sequiturs. A única razão para supor que existe de fato alguma conexão entre os fragmentos lógicos e cientificamente não relacionados da nossa experiência é simplesmente o fato de que a experiência é nossa, de que temos os fragmentos na nossa consciência. Esses mundos constelados são todos situados no céu da mente humana. Algum dia, podemos imaginar, os engenheiros científicos e lógicos poderão construir para nós pontes convenientes que levem de um mundo a outro. Enquanto isso, precisamos nos contentar com saltos. Sou Vitor saltando. A única caminhanda que você pode fazer na Arum Deus Tieta pelas calçadas. Meditação sobre a lua materialismo e mentalismo. As filosofias do nada senão. Como ficamos fastidiosamente familiares com esse nada senão espaço, tempo, matéria e movimento. Esse nada senão sexo. Esse nada senão economia. E os não menos intolerantes nada senão espírito. Nada senão a consciência. Nada senão psicologia. Como também são aborrecidos e cansativos. Nada senão é tão perverso quanto estúpido. Careço de generosidade. Chega de nada senão. É tempo de dizermos mais uma vez. Com bom senso primitivo. Não apenas, mas também. Fora da minha janela. A noite está lutando para despertar. Na luz do luar. O jardim cego sonha tão vividamente com suas cores perdidas que as rosas negras são quase carmesim. As árvores pairam com expectativa na borda do verdor vivo. O parapeto do terraço, caiado de branco, se mostra brilhante contra o céu azul escuro. As paredes brancas da casa reverberam com freias o brilho lunar. A lua está cheia. E não somente cheia, mas também bonita. E não somente bonita, mas também. Sócrates foi acusado seus inimigos de ter afirmado, com grande heresia, que a lua era uma pedra. Ele negou essa acusação. Todos os homens, disse ele, sabem que a lua é um deus. E ele concordava com todos os homens. Como resposta à filosofia materialista do nada, se não, sua réplica foi sensata e até mesmo científica. Mais sensata e científica, exemplo, do que a réplica inventada de H. Laurence naquele livro estranho, tão verdadeiro em sua substância psicológica, tão ridículo, muitas vezes, em sua forma pseudo-científica, fantasia do inconsciente. A lua, escreve Laurence, certamente não é um freio mundo de neve, como um mundo nosso esfreilhado. Bobagem. É um globo de substância dinâmica, como radiofósforo, coagulado em cima de um vívido polo de energia. O defeito dessa afirmação é que ela calha de ser comprovadamente falsa. A lua com toda certeza não é formada de radiofósforo. A lua é, em seu aspecto material, uma pedra. Laurence estava com raiva dos filósofos do nada, se não que insistem que a lua é apenas uma pedra. Ele sabia que a lua era algo mais. Ele tinha uma certeza empírica de seu profundo significado e importância. Mas Laurence tentou explicar esse fato empiricamente estabelecido sobre sua importância em termos errados. Em termos de matéria e não de espírito. Dizer que a lua é feita de rádio é um absurdo. Mas dizer, com Sócrates, que é feita de material divino é rigorosamente preciso. Porque não há nada, é claro, para impedir que a lua seja tanto uma pedra quanto um deus. A evidência em favor de sua pedregosidade e em detrimento de sua radiosidade pode ser encontrada em qualquer enciclopédia para crianças. Ela carrega uma convicção absoluta. Não menos convincente, no entanto, e a evidência da divindade da lua. Ela pode ser extraída das nossas próprias experiências, dos escritos dos poetas, e, em fragmentos, até mesmo de certos livros didáticos de fisiologia e medicina. Mas o que é essa divindade? Como a veremos de definir um deus? Expresso em termos psicológicos, um deus é algo que nos fornece o peculiar tipo de sentimento que o professor Utho chamou de luminoso. Sentimentos luminosos são a matéria divina original a partir da qual a mente criadora de teorias extrai os deuses individualizados dos panteões, os vários atributos do Uno. Uma vez formulada, uma teologia evoca, sua vez, sentimentos luminosos. Assim, os terrores dos homens em face do universo perigosamente enigmáticos levam a postular a existência de deuses raivosos. Depois, mais adiante, pensar em deuses raivosos os fez sentir terror, mesmo quando o universo não lhes causava, de momento, nenhum motivo de alarme. Emoção, racionalização, emoção. O processo é circular e contínuo. A vida religiosa do homem funciona sob o princípio de um sistema de água quente. A lua é uma pedra, mas é uma pedra altamente luminosa. Ou, para ser mais preciso, ela é uma pedra sobre a qual e pela qual homens e mulheres têm sentimentos luminosos. Assim, existe um luar suave que pode nos dar uma paz que ultrapassa o entendimento. Há um luar que inspira uma espécie de pavor. Há um luar freio e austero que fala a alma sobre sua solidão e seu isolamento desesperado, sua insignificância ou sua imundice. Há um luar amoroso propiciando o amor. Amor não apenas ao indivíduo, mas vezes até mesmo pelo universo inteiro. Mas a lua brilha na superfície do corpo tanto quanto, através das janelas dos olhos, no interior da mente. Ela afeta a alma diretamente, mas pode afetar também caminhos obscuros e tortuosos, meio do sangue. Metade da raça humana vive em manifesto obediência ao ritmo lunar. E há evidências de que a vida fisiológica e portanto espiritual não só das mulheres, mas também dos homens misteriosamente sofreu fluxos e refluxos com as mudanças da lua. Existem alegrias irracionais, tristezas inexplicáveis, risadas e remorsos sem qualquer causa. Suas alternâncias bruscas e fantásticas constituem o clima ordinário das nossas mentes. Esses comportamentos, dos quais os mais gravemente luminosos podem ser hipostasiados como deuses, e os mais tranquilos, se assim quisermos, como duendes e fadas, são os filhos do sangue e dos humores. Mas o sangue e os humores obedecem, entre muitos outros mestres, as mudanças da lua. Tocando a alma diretamente através dos olhos e, indiretamente, ao longo dos canais escuros do sangue, a lua é duplamente uma divindade. Até mesmo os cães e os lobos, a julgar pelo menos seus uivos noturnos, parecem sentir de alguma forma indistinta e bestial uma espécie de emoção luminosa em relação à lua cheia. Artemis, a deusa das coisas selvagens, é identificada na mitologia posterior com Selene. Mesmo se pensarmos na lua como sendo apenas uma pedra, haveremos de considerar sua pedregosidade, potencialmente, um numem. Uma pedra esfriada. Uma pedra sem ar, sem água. E a imagem profética da nossa própria terra quando, passados alguns milhões de anos, o sol sinecente terá perdido seu atual poder de nutrição. E assim em diante. Essa passagem poderia ser prolongada com grande facilidade. Um estudo em púrpura. Mas eu me abstenho. Deixemos que cada leitor acrescente o máximo dessa regia cor retórica a quanto for de seu gosto. De qualquer forma, púrpura ou não púrpura, lá está pedra, pedregosa. Você não consegue pensar nela há muito tempo sem se ver invadido um ou outro dos diversos sentimentos essencialmente luminosos. Tais sentimentos pertencem a um ou outro de dois grupos contrastantes e complementares. O nome da primeira família é Sentimentos de Insignificância Humana. E o do segundo, Sentimentos da Grandeza Humana. Meditando sobre aquela pedra abandonada flutuando lá no abismo, você poderá se sentir muito luminosamente um verme, abjeto e fútil em face das imensidões inteiramente incompreensíveis. O silêncio desses espaços infinitos me assusta. Você poderá se sentir como Pascal se sentiu. Ou então, em outra alternativa, você poderá se sentir como Monsiel Paul Valéry disse que se sente. O silêncio desses espaços infinitos não me assusta. Porque o espetáculo dessa lua pedregosa e astronômica não precisa, necessariamente, fazer com que você se sinta como um verme. Ele poderá, ao contrário, fazer com que você se rejubile, de maneira exultante, na sua masculinidade. Lá está flutuando essa pedra, o símbolo mais próximo e mais familiar de todos os horrores astronômicos. Mas os astrônomos que descobriram esses horrores do espaço e do tempo eram homens. O universo lança um desafio para o espírito humano, apesar de sua insignificância e abjeção. O homem o assumiu. Na infinitude negra, a pedra olha para baixo. Na nossa direção, um memento mori. Mas o fato de que sabemos tratar-se de um memento mori nos justifica quando sentimos um certo orgulho humano. Nós temos direito aos nossos ânimos de sobre a exultação. Sobre a graça o mérito, escreve Micheletti no decorrer de um ataque ao conceito cristão da graça. Dizem que o mérito consiste em sermos amados, em sermos os eleitos de Deus, predestinados à salvação. E o demérito, a danação, em sermos odiados Deus, condenados com antecedência, criados para danação. Isso era mais do que um democrata apassionalmente convencido poderia engolir. Quem consegue acreditar, hoje em dia, que Deus salva favorecimento, que a salvação é um privilégio arbitrário e caprichoso. Não importa o que alguém possa dizer, o mundo hoje acredita, e acredita com fé inabalável, em justiça, justiça igualitária, sem privilégios. Charles Pegg, num dos seus escritos de juventude, desenvolveu o mesmo tema. Porque assim como somos irmanados com os amaldiçoados da terra, mesmo assim, somos irmanados com os amaldiçoados eternos. Não admitimos que possam existir seres humanos tratados de forma desumana, que possam existir cidadãos tratados de forma pouco cívica ou homens expulsos da entrada de qualquer cidade. Eis aqui o profundo movimento pelo qual somos animados, o grande movimento de universalidade que anima a ética kantiana e nos anima em nossas reivindicações. Nós não admitimos que possa existir uma única exceção, que qualquer porta possa ser batida na de qualquer pessoa, seu ou terra. Não admitimos que possam existir freagumentos da cidade não vivendo nos limites da cidade. Chega de eleitos. As palavras são um admirável grito de guerra. Mas um grito de guerra é raras vezes, talvez nunca seja, uma verdade. Chega de eleitos é a expressão de um desejo, não a afirmação de um fato. Pois não existem, na própria natureza das coisas, certas portas que, para algumas pessoas, devem sempre permanecer fechadas, certas inescapáveis e fadadas da nações, certas eleições inevitáveis. Pelagianos e arminianos, humanitários e democratas responderam, não. Está sempre em poder do homem moldar seus próprios fins. O esforço humano e a ação correta são sempre suficientes. Mas não apenas a ortodoxia, os fatos em si, parece-me, condenam tais heréticos. Pois aqui e agora, e um tanto separados de qualquer vida após a morte hipotética, não estão os fatos observáveis da graça e da reprovação? Fatos desagradáveis, sem dúvida, mas também é desagradável, vezes, a gravidade. Um fato desagradabilíssimo quando, no topo de um arranha-céu, o cabo do elevador se rompe. Nenhuma quantidade de descrença, nenhuma quantidade de não querer admitir vai impedir as pessoas que deram um passo além da beira do precipício de despencar até o fundo. Colocar cercas em torno de pedreiras é correto e razoável. Fingir que é impossível cair a bobo. Michelet e Peggy, parece-me, são homens que se recusam a admitir a existência da gravidade. Para todo aquele que tem dar-se-á, e daquele que não tem tirar-se-á mesmo aquilo que tem é a formulação de uma lei natural. Nós podemos fazer algo para limitar a operação dessa lei, assim como podemos fazer algo para limitar a operação da lei da gravidade. Exemplo, certos abismos sociais podem ser cercados com legislação. Podemos tornar possível que um homem não tenha poderes políticos não compartilhados seus companheiros. Podemos abolir os extremos da riqueza e da pobreza. Podemos dar para todas as crianças a mesma educação. A operação da lei da graça será, esses meios, limitada. Mas não podemos abolir a lei em si mais do que podemos abolir a lei da gravidade. Ocasiões para que a lei se manifeste. Isso é tudo que podemos abolir e, mesmo assim, não é um grande número. Pois, embora possamos impedir um homem de ter mais dinheiro do que outro, Não podemos equalizar a congênita riqueza de perspicácia e charme, de sensitividade ou força de vontade, de beleza, coragem, talentos especiais. Para aqueles que, de um modo bastante injusto, têm muito dessa riqueza hereditária, muito sob a forma de experiência social valiosa, de conhecimento, poder e influência social será dado. Daqueles que têm pouco, a pequena parte que possuem será tirada. Os democratas fazem o seu melhor para impedir que quaisquer portas sejam batidas nas caras do que não têm, ou que se abram em especial para os eleitos, mas em vão. Pois, embora possamos impedir um homem de possuir privilégios políticos, econômicos ou educacionais não compartilhados seus companheiros, Não podemos impedi-lo de fazer um uso incomparavelmente melhor de seus privilégios educacionais do que os outros, De gastar seu dinheiro de uma maneira mais humana e apropriada, e de exercer poder sobre aqueles que não gostam de responsabilidade e cujo único desejo é serem liderados. O próprio homem que disse pelos delos era um dos eleitos, em certos aspectos, pelo menos. Pois um homem poderá ter uma espécie de riqueza espiritual e ao mesmo tempo não possuir certos outros dons e graças. Intelectualmente, exemplo, ele pode ter algo e esse algo lhe será dado, mas em âmbito emocional e estético, algo poderá ser tirado dele porque ele não o tem. Na perspectiva humana, a natureza das coisas é profundamente desigual. É impossível justificar os procedimentos de Deus ao homem em termos de moralidade humana ou mesmo de razão humana. Nos capítulos finais do livro de Jó, Deus é justificado não sua bondade, não pela razoabilidade daquilo que ele ordena, mas porque, como atestam suas criações estranhas, enigmáticas e muitas vezes sinistras, Ele é poderoso e perigoso e gloriosamente inventivo para além de todas as concepções humanas, porque ele é um só tempo tão admirável e tão apavorante que não conseguimos dedicar a ele suficiente amor ou temor, porque em última instância ele é absolutamente incompreensível. O asno selvagem e o unicórnio indomável, o cavala de batalha rindo entre as trombetas, o falcão e a feroz águia, cujas crias também chupam sangue e traço. Esses são os emblemas de Deus, essas são as bestas heráldicas estampadas nos estandartes do céu. Os argumentos proferidos pelo redemoinho, ou antes a mera declaração de um fato prodigioso, são demasiado para Jó. Ele admite que tem falado sobre coisas que eu não entendo, coisas maravilhosas demais para mim e as quais eu não conheço. Com o seguinte, eu me abomino e me arrependo em pó e cinzas. Jó, parece-me, é a palavra final neste assunto inquietante. Na frease de Ivan Karamazov, nós devemos aceitar o universo não apenas a despeito das coisas tenebrosas e incompreensíveis que ocorrem nele, mas de fato, até certo ponto, causa delas. Devemos aceitá-lo, entre outras razões, que ele é, do nosso ponto de vista humano, inteira e divinamente inaceitável. Queres condenar-me para que sejas correto? Deus pergunta aí, sem se dignar a explicar qual poderia ser a sua própria correção, prossegue para arrematar seu extraordinário argumento zoológico com Beemote e Leviatã. 1. Deus explica. Move sua cauda como um cedro. Os nervos de suas roxas são entretecidos. Quanto ao outro, quem pode abrir as portas de sua face? Seus dentes são terríveis em toda volta. Beemote e Leviatã são mais convincentes do que os mais impecáveis slogismos. Jó fica esmagado, achatado. A lógica divina movem os pés dos elefantes. O mérito consiste em sermos amados, os eleitos de Deus, predestinados à salvação. E a justiça não é suficiente. Michelet tinha raiva dos cristãos fazerem tais afirmações. Mas no fundo, e quando libertadas de suas incrustações mitológicas, essas afirmações acabam sendo, infelizmente, verdadeiras. O nosso universo é o universo de Beemote e Leviatã, não o de Helvetius e Godin. A salvação neste mundo de Beemote não é necessariamente recompensa àquilo que consideramos como mérito. É o freuto de certas e inatas qualidades de espírito. Em outras palavras, é o resultado do favoritismo e da predestinação. A justiça não é suficiente. A fé também é necessária. Na verdade, em alguns casos só ela é suficiente para garantir a salvação. A integridade pessoal, a felicidade e inclusive o bem de todos podem ser alcançados. Na perspectiva humana, pessoas imorais e como resultado do cometimento de atos injustos. Ao passo que os atos justos de pessoas morais mas infelizmente predestinadas, desagradáveis a Deus, podem resultar em danação para os atores meritórios e desastres para os que estão em volta deles. No estranho e belíssimo livro O Castelo, Freyans Kafka escreveu, em termos de uma alegoria realista e aterrorizante, sobre a incomensurabilidade entre os valores divinos e os valores humanos. Julgados parâmetros humanos, os oficiais nesse castelo celestial são malignamente caprichosos e ineficientes quase ao nível da imbecilidade. Quando eles recompensam é mero favoritismo, e quando punem é em geral atos honrosos e racionais. Acima de tudo, eles nunca são consistentes. Porque às vezes as pessoas morais e razoáveis se veem recompensadas, e às vezes as pessoas imorais e pouco razoáveis se veem severamente punidas, mas punidas ações que em outras, predestinadas com maior felicidade, são classificadas como méritos. Não há como saber, e que não haja como saber é justamente o ponto da natureza das coisas. Nessa incompreensibilidade consiste ao menos uma parte de sua divindade, e uma das razões para aceitarmos o universo é este preciso fato. Ele nos propõe um enigma insolúvel, a que eu preciso traçar uma distinção necessária entre salvação e sucesso. Aqueles que têm talento serão recompensados sua boa aventura, mas não decorre disso que eles irão ganhar a salvação, salvação, quero dizer, no presente, pois não podemos discutir com proveito um hipotético futuro após a morte. Pode ou não existir um reino dos céus, mas existe com toda certeza, como Jesus insistia, um reino dos céus dentro de nós, acessível durante a vida. A salvação nesse céu íntimo é um certo sentimento de realização e integridade pessoal, uma consciência profundamente satisfatória de que estamos em ordem. Para homens e mulheres normais, a consciência de terem se comportado de uma maneira meritoria é, em muitos casos, um pré-requisito necessário a essa salvação. Mas sob hipótese alguma em todos os casos, uma pessoa pode se sentir realizada e em ordem nenhuma razão melhor do que o fato de amanhã no caso estar bonita. A salvação é um estado de espírito, é o que temos na nossa consciência quando os vários elementos do nosso ser estão em harmonia entre si com o mundo que nos cerca. Para obter essa harmonia, pode ser que tenhamos de nos comportar com mérito, mas na mesma medida pode ser que não tenhamos de fazer nada do tipo. É possível, para nós, que sejamos harmonizados gratuitamente, em linguagem otodocha, que sejamos salvos pela graça de Deus. Quanto maiores e mais excepcionais forem os dons para obtenção de sucesso de um homem, tanto mais difícil lhe será, em regra, alcançar essa harmonia da qual a consciência é salvação. Os pobres de espírito são menos bem-sucedidos do que os ricos de espírito, mas eles são, essa exata razão, mais passíveis de ser salvos. Graças a tal pobreza, eles de fato não são cientes de muitas das possibilidades de discórdia que os ricamente dotados transformam com tanta facilidade em efetiva desarmonia. É verdade, a salvação dos ricos de espírito, quando eles alcançam a harmonia, é uma salvação melhor do que a dos pobres de espírito. O céu tem suas esferas, mas a harmonia é sempre harmonia, e, em seu plano mais baixo, os pobres de espírito são tão genuinamente salvos quanto são os ricos nos deles. Além disso, mais deles são salvos, tanto em termos absolutos quanto na proporção dos números totais. A injustiça cósmica é assim vista como sendo temperada uma certa bondade compensatória para os despossuídos, os quais mostram ser, afinal de contas, possuidores de algo que lhes dá o direito de receber um dom. Esse algo é a pobreza deles. A lei da graça se confirma até mesmo aqui, pois para todo aquele que tem dar-se-á, os pobres têm a pobreza, e a salvação lhes é concedida. A lei da graça não tem nenhum talento, e o sucesso, portanto, é tirado deles. Aqueles que têm talentos, pelo contrário, é concedido sucesso, mas não tendo nenhuma simplicidade facilmente harmonizável, eles não ganham salvação, ou esta só lhes é concedida de má vontade. É quase tão difícil ao espiritualmente rico entrar no reino dos céus quanto ao materialmente rico. O sucesso é concedido àqueles que têm talentos, mas em diversos casos é concedido apenas quando os talentos são usados de uma maneira meritória. Existem também diversos casos nos quais a consciência de termos agido com mérito é necessária à salvação pessoal. Mas ajudar no sucesso individual ou na salvação individual é apenas uma função secundária e incidental da moralidade. O ponto essencial do comportamento meritório é que se trata de um valor socialmente importante. O indivíduo obtém sucesso causa de seus talentos e é salvo pela graça porque apresenta certas salvadoras peculiaridades de caráter ou desempenhou algum ato de fé habitualmente amor a um mais agradável a Deus. Boas ações são as coisas que salvam não o indivíduo mas a sociedade, que mitigam as injustiças do mundo, das quais o bemote é o emblema. Colocar cercas em torno de pedreiras. Isso é uma boa ação. O cristianismo aprova colocar cercas em torno de pedreiras, mas também insiste com muita força no fato de que as pedreiras existem e que a lei da gravidade é inalterável. Nisso o cristianismo revela ser de todo o científico, embora sem dúvida não seja tão científico em identificar uma das condições amorais de salvação com a crença no credo atanasiano. O humanitarismo democrático não é científico. Seus apóstolos proclamam a salvação boas ações e parecem acreditar que a lei da graça, caso exista, pode ser revogado um ato do parlamento. Não contentes em colocar cercas em torno de pedreiras, humanitários como Michelet e Pegg e Negon, de forma paradoxal, a possibilidade da queda. Se as pessoas de fato caem, isso se deve a malignidade de alguns dos companheiros delas, não a operação de uma lei natural. Se o mundo é um lugar ruim, deveriam os mitos religiosos ser verdadeiros? Admitir a existência dos fatos ruins, incorporá-los a um mito religioso é, em certo sentido, condenar e até mesmo santificá-los. Mas o mal não deveria ser perdoado ou santificado. Mudar aquilo que consideramos ruim é o primeiro dos deveres humanos. Na luta contra o mal, não são todas as armas legítimas. Uma pessoa não poderá depreciar uma coisa com mais efetividade do que ao dizer que ela não existe, ou que, caso exista, sua existência é apenas acidental e temporária. Religiões puramente práticas, como a ciência cristã e o humanitarismo democrático, fazem livre uso dessas armas avestruz de negação e deliberada ignorância. Procurando curar os doentes, os cientistas cristãos se recusam a admitir que exista realmente algo semelhante à doença. Atacando a injustiça, os humanitários negam a existência da graça. Do ponto de vista do agente de publicidade, eles estão provavelmente certos. Chega de doença e plus delos são palavras de ordem admiráveis, com venda garantida de grandes consignações de ciência cristã e humanitarismo democrático num espaço de tempo notavelmente curto. Mas eles prosseguirão vendendo seus bens. E mesmo agora eles os vendem para todos. A resposta para a segunda pergunta é, não, existem muitas pessoas para quem essas palavras de ordem não tem apelo. E presumivelmente existirão pessoas assim no futuro. De modo que a resposta para a primeira pergunta é só uma afirmativa moderada. Chega de doença e plus delos continuaram vendendo seus bens para algumas pessoas, nunca para todas. Para que sejam aceitos pela maioria das pessoas durante longos períodos, os mitos precisam ser, no fundo, tão verdadeiros quanto úteis. As religiões bem-sucedidas são científicas ao menos em parte. Elas aceitam o universo, incluindo o mal, incluindo o bem-morte, incluindo a extrema injustiça da graça. Um perigo a costos científicos. As religiões demasiado realistas. Eles poderão se ver proclamando que tudo que houver estará certo. Fatos não são necessariamente bons serem fatos. É fácil. No entanto, acreditar que são. A mente humana tem uma tendência de atribuir não apenas existência a algo que considera valioso como também valor ao que há. Se nós aceitamos o universo, devemos aceitá-lo razões puramente jóbicas. Sua inumanidade divinamente assustadora e divinamente bela. Ou, em outras palavras, porque, para os nossos padrões, ele é de todo inaceitável. Devemos aceitar o bem-morte, mas aceitá-lo, entre outras razões, para que possamos lutar melhor com ele. A graça é um fato, e a lei da graça é inelutável. Mas um mito religioso que levasse em conta somente a graça e se omitisse em falar de justiça seria muito insatisfatório. Nietzsche é um mito assim. Os valores que ele transvalora são os valores sociais. E ele os transvalora nos valores da graça. E em que lhe zelos, diz o filósofo da graça, nada senão os eleitos. E aqueles que não são os eleitos são nada. A lei da graça deveria ter autorização para operar sem restrições. Nenhuma cerca em torno de qualquer pedreira. Aqueles que a natureza reprovou deveriam ser encorajados a cair. Uma doutrina nesses moldes funciona muito bem para um homem de gênio cronicamente moribundo vivendo bastante sozinho em hotéis alpinos ou pensões na Riviera. Mas para as pessoas que, na prosaica Londres ou Berlim ou Paris, precisam de fato dar o empurrão sobre os precipícios, para as pessoas que precisam ser empurradas, o sujeito só tem de fazer a pergunta para perceber que uma religião de graça total simplesmente não serve. Como de costume, devemos separar a diferença. Ou melhor, devemos preservar a diferença e simplesmente deixar juntas as duas incompatibilidades, graça e justiça, lado a lado, sem fazer qualquer tentativa vã de reconciliar a contradição. Mutuamente hostis. Esses dois princípios de graça e justiça podem ser reconciliados na prática quem tem aquilo que é chamado, no jargão da teologia democrática, de sentimento de solidariedade, quem, em outras palavras, ama o seu próximo. Alguns homens e mulheres têm um talento especial para o amor. Eles são tão poucos, eu creio, quanto aqueles que têm um talento especial na pintura ou na matemática. Para os menos dotados congênitos, o cristianismo e o humanitarismo tentaram ensinar a arte do amor. Trata-se de uma arte muito difícil de adquirir, e os sucessos de seus professores cristãos e democráticos não foram muito consideráveis. A maioria das pessoas não ama o seu próximo, ou só ama em caráter abstrato e quando ele não está perto. Em momentos de crise, é verdade, eles poderão ser arrebatados pelo sentimento de solidariedade, eles poderão se sentir irmanados com Les Danes de La Terre, Les Forsats de La Fahim. Mas desastres não são crônicos, e em épocas normais os sentimentos da maioria de nós em relação aos amaldiçoados da Terra são quase inexistentes. A não ser que o caso deles nos chame a atenção de forma violenta, nós simplesmente não pensamos nos amaldiçoados. Com o tempo, talvez, à medida que a ciência da psicologia se tornar mais apropriada, uma melhor técnica de ensinar os homens como amar uns aos outros poderá ser descoberta. A psicologia científica poderá obter sucesso onde o cristianismo e as religiões políticas falharam. Mantenhamos essa esperança. Num mundo onde a maioria das pessoas tivesse sido ensinada a amar o próximo, não haveria nenhuma dificuldade em reconciliar as reivindicações da graça com as da justiça, as da universalidade com o favoritismo. Mas neste mundo efetivo, onde tão poucas pessoas amam o seu próximo, onde aqueles que não têm invejam aqueles que têm e onde aqueles que têm desprezam ou, com maior frequência, simplesmente ignoram, simplesmente não tomam conhecimento dos que não têm, Neste nosso mundo efetivo, a reconciliação é de fato difícil. Jules Michelet, historiador e filósofo francês. Charles Pegg, escritor e editor francês cuja obra de juventude é marcada pelo socialismo e nacionalismo. Duas criaturas monstruosas descritas pela Bíblia. Cláudia Adrien Elvete Eus, filósofo francês, e o Leon Godin jornalista, romancista e filósofo político inglês. Referência a Samuel Smiles, escritor e reformador britânico que refletiu sobre a autoajuda. Texto compreendendo 40 artigos e reconhecido pelos três principais ramos da Igreja Católica. Reafirma, entre outras coisas, a Santíssima Trindade. Referência às criaturas lunares do romance Os Primeiros Homens na Lua, de H. G. Wells, guinchos e algaravias na mais altaneira e palmífera Roma. Pouco antes da queda do poderoso Júlio, as tumbas ficaram vazias, e os defuntos amortalhados guincharam algaravias nas ruas romanas. Poeticamente, é claro, eles não poderiam ter feito nada exceto guinchar algaravias. Jamais poderiam, exemplo, ter chorado e resmungado, tampouco lamureado e sussurrado, e ainda menos ter desfriutado de assombrações e manifestações vocais diretas. As leis misteriosas da poesia exigiam que eles guinchassem algaravias e não fizessem nada exceto guinchar algaravias. Guinchos e algaravias são, nessas circunstâncias, artisticamente inevitáveis. São também, aliás, historicamente corretos. Porque os mortos romanos, pelo menos nas fases mais remotas, altaneiras e palmíferas da história romana, de fato guinchavam algaravias. Eles soltavam guinchos débeis e pronunciavam algaravias ineficazes a exemplo dos pobres fantasmas anêmicos para os quais Odisseu preparou, na freionteira do Hades, aquela tonificante refeição de sangue. Durante o milênio que precedeu a Era Cristã, e nas terras em volta do Mediterrâneo, os fantasmas eram criaturas delgadas, indistintas, um tanto impessoais. Os mortos sobreviviam, mas de modo miserável e débil, como meras sombras. Não há obra, nem artifício, nem conhecimento e nem sabedoria no Sheol, para onde tu vais. As palavras são do Eclesiastes, mas poderiam ter sido faladas em quase qualquer lugar do mundo Mediterrâneo em quase qualquer momento entre a guerra de Trói e o assassinato de Júlio César. O período de guinchos e algaravias da imortalidade chegou ao fim, grosso modo, no início da Era Cristã. Cícero e Vergílio eram ainda crentes nas doutrinas huméricas. Eles aguardavam uma existência póstuma não mais, mas bem menos gloriosa do que a vida na Terra. Prefiro viver em cima do chão como um mercenário de outro, com um homem sem terra que não tenha qualquer grande sustento, do que governar o mundo dos mortos. Suas visões eram fundamentalmente as mesmas de Homero. Nisso eles não eram, para sua é, muito modernos. Porque Platão e os mistagogos já tinham, muito antes, começado a esperar um futuro póstumo muito diferente daquele que aguardava os heróis homéricos e do Velho Testamento. Nos tempos de Cícero, a hipótese de guinchos e algaravias estava ficando antiquada com grande rapidez. A ascensão do cristianismo a tornou tão herética quanto fora de moda. Os mortos cristãos não eram autorizados a guinchar algaravias. Eles precisavam cantar ou tocar harpa, ou então gritar numa agonia infindável. E eles continuaram a fazer música ou gritar até tempos bem recentes. No decorrer do último século, no entanto, mudanças muito consideráveis tiveram lugar. Os mortos de todo cristãos, de todo pessoais, de todo morais, com sua música e sua visão beatífica, sua privação da presença de Deus e suas torturas, são agora, eu arriscaria dizer, a minoria. E quanto aos outros falecidos, muitos deles são simplesmente inexistentes. Pois o número de pessoas que dogmaticamente não acreditam ou então agnosticamente ou sem dar importância simplesmente não se preocupa com a imortalidade é agora considerável. Alguns, no entanto, são gloriosos mas impessoais sobreviventes, reabsorvidos, de maneira panteísta, num todo divino e universal. Outros ainda, os falecidos com os quais certos espiritualistas estabelecem contatos, vivem numa versão atualizada do feliz campo de caça dos índios americanos. Uma repetição superior e ligeiramente menos material do mundo presente, com direito a whiskeys e refrigerantes, charutos e campos de golfe em miniatura. O número de crentes nessa espécie de sobrevivência parece estar crescendo. Fim temos o pesquisador psíquico-científico, cujas visões quanto à vida futura parecem ser quase indistinguíveis das visões de Homero e do autor do Eclesiastes. Pois tudo aquilo que sobrevive, de acordo com esses pesquisadores, é o que o professor Broard chama de fator psíquico, algo que, em conjunção com o cérebro material, cria uma personalidade, mas que, quando isolado, não é mais pessoal do que a matéria. Os mortos, portanto, sobrevivem, mas apenas de modo freagumentar e freaco, como meras lascas de memória errante. Numa palavra, a teoria de sobrevivência dos guinchos e algaravias é aquela que, de acordo com alguns dos mais competentes observadores científicos, melhor se encaixa nos fatos disponíveis. O pensamento ocidental voltou, no tocante à questão da imortalidade, ao ponto do qual partiu. E isso não é nenhuma surpresa, pois, como apontou anos atrás o professor Leoben seu excelente livro A Crença em Deus e na Imortalidade, o conceito homérico de sobrevivência, isso que eu chamei de teoria dos guinchos e algaravias, é fundamentalmente científico, uma teoria criada para se encaixar em fatos observáveis. Alguns desses fatos, como agora vemos, eram irrelevantes à questão da sobrevivência. Outros, contudo, eram relevantes. Os vivos vezes têm sonhos ou visões despertas sobre os mortos, vezes, quando estão pensando sobre os falecidos, eles experimentam uma estranha e singularmente convincente sensação de presença. Mentes ingênuas interpretam essas experiências em termos de uma teoria da sobrevivência, uma teoria de guinchos e algaravias traço, pois é a única que se encaixa nessa categoria de fatos, bem como é a única que se encaixa nos fatos das aparições, assombrações e coisas do tipo. O pesquisador psíquico moderno baseia a sua teoria de guinchos e algaravias nesta última categoria de fatos supranormais. Os contemporâneos de Homero baseavam sua similar teoria nessas mesmas supranormalidades, mas também nas normalidades um tanto irrelevantes de sonho, visão, sensação de presença e coisas do tipo. Velha e nova, ambas são teorias científicas, isto é, teorias criadas para se encaixar em certos fatos observáveis. A única diferença entre elas é que os teóricos homéricos aceitaram, como relevantes, fatos que nós agora consideramos insignificantes. Ocorreu, no entanto, que a teoria de guinchos e algaravias dos homéricos se encaixava nos fatos irrelevantes também quanto se encaixava e se encaixa nos fatos relevantes. De modo que o engano deles teve, em comparação, pouca importância. A teoria da imortalidade platônica e cristã, o conceito de harpa e gritos, em oposição ao de guinchos e algaravias quanto a uma vida futura, não é em sentido algum uma hipótese científica. Ela não foi criada para se encaixar em fatos observáveis. Foi criada para satisfazer certos desejos, alguns com o mais crasso teor egoísta, outros marcados pelo mais elevado idealismo. A existência desses ideais e aspirações e até mesmo desses anseios puramente egoístas uma continuação da vida pessoal foi tomada a vários filósofos como a principal premissa de um argumento cuja conclusão é o fato comprovado da imortalidade pessoal e retribuidora. Em, como Bruyne demonstrou, é difícil construir uma ponte lógica entre o mundo da moralidade e o mundo da verdade científica, e de qualquer maneira, levando-se em contos acontecimentos históricos. Tais pontes, quando construídas, quase invariavelmente desmoronaram. Assim, o argumento moral a favor da imortalidade não suportará o peso do ceticismo. Essa ponte lógica é uma estrutura cuja cena inevitável é cair aos pedaços, e só pode ser atravessada aqueles que dispõem das asas da fé e, portanto, não têm nenhuma necessidade de seu apoio. Quanto ao argumento biológico, de que a existência de um desejo inato só poderá implicar a existência de um objeto desse desejo, como a fome implica a existência da comida e o desejo sexual, o de um possível parceiro e traço. Este seria irrefutável apenas se o desejo fosse universal. Mas tal anseio não é e jamais foi universal. O desejo pela sobrevivência, portanto, não é análogo à fome ou ao apetite sexual. Outros filósofos discorreram sobre o desejo pelo fato da imortalidade afirmando a nossa incapacidade de até mesmo conceber a sensação da nossa consciência. Essa incompreensibilidade da nossa própria inconsciência é um fato da psicologia sobre o qual é interessante e proveitoso meditar. Mas, uma vez que não há nenhuma dificuldade em conceber a sensação da consciência de outras pessoas, eu não vejo como jamais poderá ser de todo convincente o argumento derivado desse fato. A imortalidade do tipo platônico ou cristão foi e presumivelmente deverá continuar a ser um objeto apenas da esperança, do anseio, da fé, a sobrevivência. Caso sobrevivência seja, que é objeto da observação científica é a sobrevivência do tipo homérico, a sobrevivência de guinchos e algaravias dos fatores psíquicos indistintos e impessoais. Tentando interpretar os fatos da pesquisa psíquica em termos de uma hipótese cristã modificada, os espiritualistas se envolveram em dificuldades inestricáveis. Porque os fatos da pesquisa psíquica simplesmente não permitem a adoção de qualquer coisa que tenha remota e semelhança com um conceito de sobrevivência de arpas e gritos. A única interpretação racional a qual eles se prestam é uma interpretação em termos de alguma espécie de teoria dos guinchos e algaravias. E isso, de modo notório, é um tanto deprimente. Contudo, pensando bem, inúmeras coisas neste universo são um tanto deprimentes. Outras, felizmente, não são. Aquilo que perdemos nas desvantagens da dor, do mal e da falta de sentido ganhamos numa variedade de vantagens estéticas, sensoriais, intelectuais e morais. Concedido uma razoável quantidade de sorte, é possível viver uma vida que não seja intolerável. E se, depois, nos encontrarmos condenados aos guinchos e algaravias, ora, então só nos restará guinchar algaravias. Nesse meio tempo, tiremos o melhor da fala racional. Um dos argumentos típicos em favor da imortalidade platônica e cristã é este, se não houvesse uma vida futura, ou de todo modo nenhuma crença numa vida futura, os homens estariam justificados em se comportar como animais e, estando justificados, sem demora começariam a seguir todos o conselho de Horácio e do pregador para que não fizessem nada exceto comer até estourar, encher a copular. Mesmo um homem da inteligência de Dostoiévski afirma de maneira oracular que todas as coisas seriam permitidas caso não houvesse nada semelhante à imortalidade. Esses moralistas parecem esquecer que existem muitos seres humanos que simplesmente não querem passar suas vidas comendo, bebendo e fazendo festa ou, de modo alternativo, como heróis russos, estuprando, assassinando e torturando moralmente seus amigos. O tédio mortal da vida oraciana e o desprazer nauseabundo da vida Dostoiévskiana seriam mais do que suficientes, com sobrevivência ou sem sobrevivência, para me manter de qualquer maneira inabalável no caminho estreito do dever doméstico e do trabalho intelectual. Porque o caminho estreito conta com uma perspectiva incomparavelmente mais ampla e, até onde me diz respeito, incomparavelmente mais favorável do que a trajetória da luxúria. Realizados, os deveres domésticos são uma fonte de felicidade, e o trabalho intelectual é recompensado pelos mais intensos deleites. Não é a esperança do céu que me impede de mergulhar naquilo que é tecnicamente conhecido como uma vida de prazeres. É simplesmente o meu temperamento. Acontece que eu considero a vida de prazeres chata e dolorosa. E eu a consideraria chata e dolorosa mesmo se ficasse provado para mim de forma irrefutável que o meu destino era ser extinto ou, pior, sobreviver sob a forma de uma sombra soltando guinchos e algaravias traço como uma das cabeças freacas, na expressiva formulação de Homero, nem com a menina carena, as cabeças freacas dos mortos. As pessoas que já compareceram às sessões espiritualistas irão concordar que a descrição é dolorosamente precisa. Referência ao episódio no canto 11 do Odisseia em que Odisseu vai até o mundo dos mortos e, diante desses, para apaziguá-los, sacrifica várias reses, crenças e ações aos coletores de espécimes humanos. Recomendo os dois volumes de Monsiel e Jean Martete sobre o falecido Georges Clemenceão. A pessoa poderá não aprovar Clemenceão inteiramente como político. A pessoa poderá inclusive detestar alguns dos princípios e métodos do seu modo de governar. Mas a despeito da desaprovação e do ódio é impossível não admirar o velho tigre. É impossível não render a homenagem devida a um homem dos mais extraordinários. Porque afinal de contas não há nada mais admirável do que o poder. Não o poder organizado da sociedade estabelecida, que é em geral detestável, mas o poder inato do indivíduo, a energia demoníaca da vida. Desse poder inato e natural, dessa energia viva, Georges Clemenceão foi ricamente dotado. Um grande homem de ferido homem comum sendo, digamos assim, possuído um espírito mais do que humano. Esse espírito poderá ser bom ou malévolo. É quase uma questão sem importância. O ponto fundamental é que seja mais do que humano. É a sobrenaturalidade aquilo que gera grandeza e aquilo que somos forçados a admirar. Mesmo nos casos nos quais a sobrenaturalidade é moralmente malévola e destrutiva. De que Clemenceão era possuído ninguém pode duvidar. Seus diabos podem ter agido com métodos que desaprovamos, para obter fins que não são os nossos fins. Mas eles eram diabos sobrenaturais genuínos e, como tais, merecedores de toda a nossa admiração. Basta para uma introdução mais ou menos irrelevante ao meu tema. Porque o meu tema não é Georges Clemenceão. É um tema de interesse geral psicológico e histórico que o fantasma de Clemenceão acabou me sugerir e do qual a carreira do tigre é uma boa ilustração. Porque lendo o livro de Monsiel Martete outro dia eu topei com as palavras registradas ele no decorrer de uma conversa com o velho estadista sobre os socialistas revolucionários. Essas pessoas, disse Clemenceão, fazem bastante gritaria enquanto você lhes permite que gritem. Mas quando você diz calem a boca, elas calam a boca. Elas são na maioria débeis mentais. E, além disso, dificilmente são mais corajosas do que os burgueses. O que diz muita coisa. Dão minha palavra. Aquilo que dá coragem às pessoas são as ideias. Mas esses seus revolucionários têm quase tantas ideias quanto as minhas botas. Inveja e ressentimento. Isso é tudo que eles têm. Esse tipo de coisa não leva você muito longe. Eu os seis durante a guerra, conversei com eles, tentei encontrar algo neles, é lamentável. Nunca tive a menor dificuldade com essas criaturas. Aquilo que dá coragem às pessoas são as ideias. A frease poderia ser expandida. Porque não é apenas a coragem aquilo que surge das ideias. É a determinação. É o poder de agir. O poder de seguir agindo com coerência. Pois embora seja verdade que a maioria das ideias não passe de racionalizações de sentimentos. Isso não significa que os sentimentos sejam mais importantes no mundo da ação do que as ideias. O sentimento fornece o suprimento original de energia. Mas esse suprimento de energia logo fala se os sentimentos não forem racionalizados. Porque a racionalização justifica os sentimentos e serve ao mesmo tempo como substituta para sentimentos e como um estimulante para eles quando estão dormentes. Você não consegue ficar se sentindo violento o tempo inteiro. O organismo humano não permite isso. Mas uma ideia persiste. Uma vez que vocês se persuadiam de sua verdade. Uma ideia justifica a continuação a sangue freio de ações que a emoção só poderia ter ditado no calor do momento. Na verdade, uma ideia faz mais do que justificar ações e sentimentos. Ela os impõe. Se você aceita uma ideia como verdadeira. Então torna-se o seu dever agir a partir dela. Mesmo a sangue freio. Como uma questão não de sentimento momentâneo. Mas de princípio duradouro. É seu dever inclusive reviver a emoção que esteve originalmente na raiz da ideia. Ou antes a nova e mais nobre emoção que, graças a ideia, tomou lugar do sentimento raiz do qual a ideia brotou. Assim, para usarmos um exemplo óbvio. A inveja, seja do sortudo no dinheiro ou do sortudo no amor, é constantemente racionalizada em termos de teoria política, econômica e ética. Para todos aqueles que não conseguem competir com ele, o amor ativo bem sucedido é um monstro de imoralidade. O homem rico invejado ou é pessoalmente perverso ou é vicariamente perverso como representante de um sistema malévolo. E tendo-se persuadido sobre a iniquidade daqueles que eles invejam, os invejosos não apenas ficam justificados em sua hostilidade agora louvável contra os invejados. Eles também já não são invejosos. A ideia transformou seu odioso e pequeno sentimento pessoal numa indignação justa, num amor desinteressado e nobre pela virtude, numa aversão à perversidade. Se que done do coragem, se são tiles ideias? Um pergunta inevitável se apresenta. Quais são as principais ideias fornecedoras de coragem, transformadoras de emoções e inspiradoras de ação da presente é? Certamente não são as mesmas que já foram. Muitas das grandes ideias que os nossos antepassados aceitavam com pouco ou nenhum questionamento ganham agora uma crença somente imorna ou são até mesmo rejeitadas de imediato. Assim, as ideias cristãs, as específicas ideias católicas e protestantes, certa vez detentoras de enorme significado e fonte de tamanha ação criativa e destrutiva, perderam agora uma grande parte de sua potência. Existem, em comparação, poucos homens e mulheres no ocidente contemporâneo que racionalizam sem questionar seus sentimentos em termos da filosofia e da ética cristãs. Poucos que encontram nas velhas ideias cristãs uma fonte de coragem e determinação, um motivo para prolongada e efetiva ação. Essas ideias religiosas não são as únicas que perderam sua força. Houve um declínio na efetividade de algumas ideias políticas, certa vez importantes ao extremo. Todas as ideias certa vez inspiradoras do liberalismo e dos cientistas estão agora bastante desprovidas de um poder de movimento. É só entre as populações politicamente ingênuas e inexperientes do Oriente que nós encontramos tais ideias exercendo algo semelhante à antiga influência. A mais poderosa ideia política do presente momento é a ideia do nacionalismo. Ela é justificadora e transformadora de toda uma multidão de emoções, um motivo persistente de importantes ações individuais e coletivas. O nacionalismo foi a ideia que deu a Clemence ao sua energia implacável e indomável. Se que dono e do coragem, se são tiles ideias. Ele sabia disso experiência pessoal. A ideia do progresso é outra das grandes ideias contemporâneas. Uma vasta quantidade de ambição pessoal, de ganância e de anseio poder é santificada e ao mesmo tempo tornada eficaz e ativa essa ideia. É a ideia do progresso. Associada muitas vezes com a ideia humanitária de bem-estar e serviços social universais. Que o homem de negócios moderno encontra desculpas para suas atividades. Qual razão ele trabalha tão duro? Qual razão ele luta tão implacavelmente contra os seus rivais? Para obter poder e ficar rico, responderia o realista cínico. Nada disso, responde o homem de negócios com indignação. Estou trabalhando e lutando pelo progresso, pela prosperidade, pela sociedade. Existem sinais, eu acredito, de que essa crença no progresso e nas ideias do humanitarismo está em declínio. A geração mais nova parece ser menos ansiosa do que a predecessora em justificar o ganhar dinheiro e recorrida pelo poder em termos de tais ideias. Ela afirma com bastante freionqueza que trabalha de modo a ter condições de se divertir nos intervalos de lazer. O resultado dessa rejeição. As ideias inspiradoras de uma geração anterior é que o entusiasmo pelo trabalho decaiu a olhos vistos e que a quantidade de energia empregada nas atividades do ganhar dinheiro e da corrida pelo poder é menor do que já foi. Pois poderá ser estabelecido como regra geral que qualquer declínio na intensidade da crença leva a um declínio na atividade efetiva. E aqui somos confreiontados com duas perguntas adicionais. Estará o ceticismo crescendo? E, se estiver, que sorte de novas ideias inspiradoras e justificadoras os homens serão passíveis de aceitar em lugar das velhas ideias nas quais eles não mais acreditam? Minha impressão é de que devemos responder sim à primeira pergunta. Existe, eu creio, um crescimento geral do ceticismo em relação à maioria das ideias até aqui aceitas, em particular na esfera da ética. Existe uma crescente tendência pela confiança nas emoções momentâneas como guias de conduta mais do que nas ideias arragadas em termos das quais essas emoções foram racionalizadas até aqui. O resultado é um declínio geral em qualidade e quantidade de atividade entre os céticos. Em suas formas extremas, no entanto, o ceticismo é, para a maioria dos seres humanos, intolerável. Eles precisam acreditar em algo. Eles precisam ter ideias justificadoras de alguma espécie. As circunstâncias contemporâneas nos forçaram um ceticismo mais ou menos completo em relação à maioria das ideias religiosas, éticas e políticas em termos das quais os nossos pais conseguiam racionalizar seus sentimentos. Porque a maioria dessas ideias postulava a existência de certas entidades transcendentais. Mas é precisamente a respeito dessas entidades transcendentais que as circunstâncias modernas nos compelem ao ceticismo. Nós achamos difícil, no momento, acreditar em qualquer coisa senão realidades transcendentais. Em nossas vidas diárias as mais importantes realidades imediatas são desejos, emoções e humores em transformação. Algumas pessoas as aceitam como são e vivem com o mínimo necessário. Mas o realismo que elas professam é não apenas ligeiramente sódido e ignóbio, é também estéreo. Ele as deixa sem coragem, como diria Clemen Cial, sem a motivação e o poder para perseguir um curso de ação ativa. Muitos, portanto, buscam novas ideias justificadoras como estrutura e suporte para suas vidas. Essas ideias, como vimos, não devem ser de modo nenhum transcendentais. A moderna racionalização de sentimentos, desejos e humores é uma racionalização em termos do não transcendental, em termos, isto é, de psicologia conhecida, não de postulados deuses, virtudes, justiças e coisas do tipo. A ênfase moderna é na personalidade. Nós justificamos os nossos sentimentos e humores com um apelo ao direito à felicidade, ao direito à autoexpressão. Em outras palavras, nós alegamos fazer aquilo de que gostamos não porque fazer aquilo de que gostamos esteja em harmonia com algum suposto bem absoluto, mas porque é bom em si. Uma justificativa freaca, e uma justificativa que mal é suficiente para tornar os homens corajosos e ativos. E mesmo assim as circunstâncias modernas são tais que apenas em termos dessa espécie de ideia que nós podemos esperar racionalizar com sucesso nosso comportamento emocional e impulsivo. Meu próprio sentimento é que essas racionalizações transcendentais possam ser aprimoradas. É possível, como disse Black, enxergar o infinito num grão de areia e a eternidade numa flor. Apenas em termos de tal ideia, parece-me, pode o homem moderno racionalizar de forma satisfatória seus sentimentos e impulsos. Se tais racionalizações são boas, num nível pragmático, como as velhas racionalizações em termos de entidades transcendentais, eu não sei. De um modo geral, duvido muito. Mas elas são as melhores. Parece-me, que as circunstâncias modernas nos permitem fazer. Georges Benjamin Clemenceau, jornalista e médico freoncês que foi senador e o primeiro ministro do país, e ministro da guerra durante a Segunda Guerra Mundial. São as ideias que dão coragem. Em freoncês no original. Apontamentos sobre a liberdade e as freonteiras da terra prometida a liberdade medieval, disse Lorkton. Diferido moderno nisto, ela depende de propriedade. Mas a diferença é certamente uma diferença apenas em grau, não em espécie. O dinheiro poderá ter menos influência num tribunal moderno do que num tribunal medieval. Mas fora do tribunal? Fora. É verdade. Estou legalmente livre para trabalhar ou não trabalhar. Como eu bem escolher? Porque não sou um servo. Eu estou legalmente livre para viver aqui em vez de lá. Porque não estou preso à terra. Eu sou livre, dentro de limites razoáveis. Para me divertir como eu bem quiser. Arquidiáconos não me multam quando eu me entrego aquilo que eles consideram diversões indecorosas. Estou legalmente livre para casar com qualquer pessoa. Da minha prima em primeiro grau a filha de um duque. Nenhum lorde me obriga a casar com uma garota ou viúva da mansão senhorial. Nenhum padre proíbe as proclamas no sétimo grau de consanguinidade. A lista de todas as minhas liberdades legais ocuparia páginas e mais páginas datilografadas. Ninguém, em toda a história, foi tão livre quanto eu sou agora. Mas vejamos o que acontece se eu tentar fazer uso da minha liberdade legal. Não sendo um servo, eu resolvo parar de trabalhar. Resultado. Vou começar a passar fome na próxima segunda-feira. Não sendo ligado à terra, eu opto viver em Grosvenor Square e Taormina. Infelizmente, o aluguel da minha casa em Londres equivale a cinco vezes a minha renda anual. Não sendo submetido às perseguições de intrometidos eclesiásticos, eu decido que seria agradável levar uma jovem ao Savoy para desfriotarmos de um jantar. Mas não tenho roupas adequadas. E eu gastaria mais no entretenimento da minha noite do que consigo ganhar em uma semana. Não sendo forçado a casar sob as ordens de um patrão, livre para escolher onde eu quiser. Eu decido procurar uma noiva em Shatsu or Tom Elbeck. Mas, quando eu toco a campainha, me mandam seguir até a entrada de serviço e ordenam que eu trate de me mexer. Todas as minhas liberdades legais acabam sendo, na prática, tão estreitamente dependentes de propriedade como eram as liberdades dos meus antepassados medievais. Os ricos podem comprar vastas quantidades de liberdade. Os pobres precisam se virar sem ela. Muito embora, leiteoricamente, eles tenham tanto direito à mesma quantidade de liberdade quanto têm os ricos. Um direito é algo que eu tenho às custas de outras pessoas. Inclusive o meu direito de não ser assassinado e não ser feito escravo é algo que eu tenho em detrimento das pessoas mais fortes do que eu. Aquelas que poderiam me matar ou me forçar a servidão. Não existe algo semelhante a direitos naturais. Existem apenas ajustamentos de reivindicações conflitantes. O que eu tenho às suas custas não deveria ser mais do que aquilo que você tem às minhas custas. Essa, qualquer que possa ser a prática, é a teoria da justiça. Muitos assassinados e escravos, mais que sejam friagos, são mais fortes, em última instância, do que alguns traficantes e assassinos. De tempos em tempos, os escravos e os assassinados realmente demonstraram tal fato de forma sanguinária. Essas revoltas, embora raras, embora muito surpreendentemente raras, foram recorrentes o bastante para assustar os opressores e os levar a fazer concessões consideráveis. Não apenas em teoria, mas até mesmo na prática, nos aspectos legais e teóricos. Somos todos livres agora, mas o direito de fazer uso de tais liberdades deverá continuar, sob a presente ordem das coisas. A depender da propriedade das habilidades pessoais que permitem a um homem adquirir propriedade com facilidade. Algumas pessoas, como vagabundos e certos artistas, desfretam, é verdade, de uma boa dose de liberdade sem que paguem isso. Mas isso ocorre somente porque, ao contrário da maioria dos seres humanos, eles não estão interessados em estabelecer uma reivindicação às coisas que podem ser pagas com dinheiro. No estado igualitário do futuro, todas as acumulações excessivas de propriedade serão abolidas. Mas isso implica, aparentemente, a abolição de todas as apreciações excessivas da liberdade. Quando todo mundo ganha 300 anos, ninguém será menos, mas também ninguém presumivelmente será mais livre do que o secretário particular contemporâneo. Mas no estado do futuro, dizem os profetas, 300 anos vai comprar o equivalente a 5 mil libras de liberdade. E quando nós perguntamos como, meio de qual milagre, eles invocam não o Deus da máquina, mas a máquina em si. Todo direito, como já vimos, é algo que temos às custas de outras pessoas. A máquina é a única outra pessoa às custas de quem podemos ter as coisas mantendo uma boa consciência. E também é a única outra pessoa que se torna cada vez mais e mais eficiente. Servido empregados domésticos mecânicos, explorando o trabalho incessante de escravos metálicos, O homem de 300 anos do estado futuro irá desfreitar de um laser quase infindável. Um sistema de transporte freio quente, rápido e barato irá lhe permitir que se movimente no mundo com maior liberdade do que o rentier migrante da atual. Tampouco precisa ele renunciar ao privilégio dos ricos de viver luxuosamente. A produção em massa já tornou possível para os relativamente pobres que desfreitem de entretenimentos elaborados em ambientes de um esplendor mais do que régio. Os teatros nos quais os igualitários irão desfreitar dos filmes com som, gosto, cheiro e sensação. Os corneroses onde eles irão comer seus ovos escalfados sintéticos sobre os substitutos de torrada e beber os seus sucedâneos de café serão prodigiosamente muito mais vastos e mais esplêndidos do que qualquer coisa que conhecemos hoje. Comparado com eles, o ambiente do banquete de Belsazar, no célebre quadro de Martim, irá parecer a mais escoálida das espeluncas de costeleta. E os palácios de Bibiena, os imaginários templos romanos de Piranesi, Merascas e Olas, Gaiolas ou Pocilgas, Urbicium Unica, Mancio Mystica, Condita e Coelho, Nunc Tibi Galdeu, Nunc Tibi Lugeu, Tristor, Anhelo, Oprimitium Unicor e Litus Decor, Ocion, Opax, Urbicine Tempore, Nula Poteste Forilausti Bimendax, O Nova Mancio, Tipia Concio, Genspia Munit, Proveite, Iscitate, Algeti, Identitate, Reficite, Unite. Bem, só nos resta esperar que essa Mancio Mystica prove ser tão alegre quanto seus profetas dizem que ela parece. Só nos resta esperar, em particular, que os seus habitantes possam desfriutar de suas liberdades igualitárias universais tanto quanto nós desfriutamos das pequenas liberdades que a presente ordem das coisas nos permite comprar de maneira injusta ou nos pune roubarmos de maneira criminosa. As minhas próprias esperanças são temperadas. Eu devo confessar, algumas dúvidas. Porque existe uma divindade, a meu ver, que deforma tanto aquela que forma os nossos fins adequadamente o bastante. Essa divindade maligna é chamada de lei dos retornos decrescentes. Foram os economistas que lhe deram esse nome e primeiro reconheceram e claramente descreveram suas atividades hostis. Mas seria um erro supor que tal demônio se limita somente à esfera econômica. A lei dos retornos decrescentes é válida em quase todas as partes do nosso universo humano. Aqui, exemplo, temos um homem muito melancólico que começa a beber borgonha com o seu jantar. Sua melancolia logo se dissipa e é a substituída jovialidade, que aumenta de forma constante com cada gota de borgonha consumida. Até que, com três quartos do conteúdo esvaziando na sua primeira garrafa, um máximo é atingido. Ele continua bebendo, mas a meia garrafa seguinte não produz nenhuma alteração perceptível na sua condição. Ele permanece onde estava, no ápice de seu espírito elevado. Alguns copos mais, no entanto, e a sua jovialidade começa mais uma vez a declinar. Ele se torna primeiro irascível, depois lacrimoso, e afinal se sente muito horrivelmente mal. E, portanto, infeliz, o homem está pior no final de sua segunda garrafa do que estava com o estômago vazio. Da mesma forma, além de um certo ponto, o retorno em felicidade advindo de uma prosperidade crescente diminui num ritmo constante. Trata-se de um lugar como o antigo. É apenas causa da nossa crença persistente na heresia de perfectibilidade do século XVIII que ainda somos relutantes em admitir os fatos dificilmente menos óbvios sobre a educação. Porque a educação é tão sujeita à lei deformadora de fins quanto o vinho, ou a prosperidade, ou o adubo artificial. Um aumento na quantidade ou na intensidade de treinamento proporciona retornos sob a forma de um aumento na eficiência mental e na excelência moral. Mas depois de um certo máximo ter sido ultrapassado esses retornos continuamente diminuem e podem até mesmo assumir um valor negativo. Assim, as crianças oblatas nos mosteiros medievais eram submetidas a um longo e espartano treinamento de virtude. As crianças devem ter sempre o castigo com a custódia e a custódia com castigo, diz o autor das Constituições de Cluny. E durante um século ou dois os oblatos obtiveram essas coisas, em doses violentas. Mas o sistema desmoronou, porque, como um abade consciencioso se queixou para Santo Anselmo, nós não paramos de castigar os nossos meninos de dia e de noite. Todavia eles ficam diariamente piores. Os retornos da educação diminuíram a ponto de se tornarem negativos. Algo muito parecido acontece na esfera da política. A democratização das instituições políticas proporciona retornos sob a forma de crescente justiça e crescente eficiência social. Um pico é alcançado e, se o processo vem um pouco mais longe, os retornos começam a diminuir. Na Itália, exemplo, logo após a introdução da representação proporcional, os valores dos retornos foram rapidamente deixando de ser positivos. Isso, entre outras razões. A ascensão do fascismo. O que tem a divindade deformadora de fins para dizer sobre a liberdade? Vamos considerar alguns casos particulares e tentar adivinhar de que maneira o Deus irá se pronunciar sobre cada um. O maquinismo aperfeiçoado, dizem os profetas, nos dará uma liberdade crescente em relação ao trabalho, e uma liberdade crescente em relação ao trabalho nos dará uma felicidade crescente. Mas o láser também está sujeito à lei dos retornos decrescentes. Além de um certo ponto, mais liberdade em relação ao trabalho produz um retorno decrescido em felicidade. Entre os homens completamente desocupados, os retornos de felicidade são muitas vezes, na verdade, negativos, e um agudo aborrecimento enfrentado. Tão logo, além disso, ficam libertados da servidão do trabalho. Muitos indivíduos desocupados voluntariamente abandonam-se a uma servidão de diversões e deveres sociais, mais despropositada do que o trabalho e muitas vezes ardoa na mesma medida. Acaso a maioria desocupada do mundo igualitário será diferente, em caráter, dos poucos desocupados de hoje? Somente os eugenistas têm qualquer razão para supor que sim. Conceder um outro ponto várias vezes repisadas pelos profetas da utopia. A viagem, eles dizem, é uma educação liberal. A liberdade de viajar tem sido um privilégio reservado aos ricos. O lazer, com transporte barato e rápido, tornará esse privilégio acessível a todos. Desse modo, todos receberão a educação liberal que somente alguns tiveram, no passado, a liberdade de desfriutar. Mais uma vez, contudo, intervém a divindade deformadora de fins. A viagem é educativa porque coloca o viajante em contato com pessoas de culturas diferentes, com pessoas vivendo em condições alienígenas. Mas, quanto mais viagens houver, tanto mais a cultura e o modo de vida tenderão a ser padronizados em todos os lugares. E, portanto, menos educativas se tornarão as viagens. Ainda existe algum propósito em viajar de Burslem ao Daipur. Mas, quando todos os habitantes de Burslem tiverem viajado com suficiente frequência para o Daipur e todos os habitantes de o Daipur tiverem viajado com suficiente frequência para Burslem, então não haverá nenhum propósito em fazer tal jornada. Sem levar em conta algumas insignificantes idiosincrasias geológicas e climáticas, as duas cidades terão se tornado essencialmente indistinguíveis. A natureza eleva. O sublime e o belo são forças de moralização e espiritualização. Na utopia todos os homens terão os meios, financeiros e mecânicos, para se familiarizarem com as belezas e as sublimidades da natureza. No entanto, como eu já observei em outro momento, apenas os povos que não gostam do campo possuem qualquer campo para não gostar. As nações que adoram o campo destroem o que elas adoram. Repare os 5 mil quilômetros quadrados dos subúrbios de Londres. Pontos de beleza acessíveis a populações inteiras deixam de ser pontos de beleza e se tornam black povos. A liberdade depende da propriedade. Quando poucos tinham propriedade, apenas alguns poucos eram livres para sair e buscar inspiração ou consolo entre as belezas da natureza. No estado igualitário, todos terão propriedade ou seu equivalente comunista. Todos, portanto, serão livres para sair e buscar inspiração ou consolo no campo. Mas, quanto maior for o número que se aproveitar dessa liberdade, tanto menor será o valor dessa liberdade. E isso parece ser verdade não só sobre as viagens e os prazeres da vida no campo, mas sobre praticamente todos os privilégios e todas as liberdades até aqui reservados a poucos. Pudemos ver que, depois de um certo ponto, qualquer aumento na quantidade da liberdade ocasiona um retorno decrescente de felicidade. O mesmo ocorre, ao que parece, com qualquer aumento naquilo que pode ser chamado de área de incidência da liberdade. Uma conclusão se impõe. O progresso generalizado contínuo só é possível mediante duas condições. De que as qualidades hereditárias da população em progresso sejam melhoradas reprodução deliberada, e de que o tamanho da população seja reduzido. Aumento de prosperidade material, aumento do lazer, aumento da liberdade e aumento de instalações educacionais são coisas perfeitamente inúteis para indivíduos aos quais cada aumento desses, depois de um máximo atingido com grande rapidez, proporciona retornos decrescentes de felicidade, virtude e eficiência intelectual. Somente elevando o ponto crítico no qual o aumento dos bens começa a proporcionar retornos psicológicos decrescentes nesses casos o progresso só poderá se tornar uma realidade para o indivíduo sob a condição de que a comunidade em progresso da qual ele é membro seja absolutamente pequena. Onde a comunidade for grande, seus números deverão ser reduzidos. Há outros casos, entretanto, em que as experiências preciosas nunca poderiam ser tornadas acessíveis a populações inteiras, mas que fossem absolutamente pequenas. Porque nesses casos será constatado que a preciosidade da experiência consiste precisamente no fato de que ela só pode ser desfriutada uma minoria. Para proporcionar tais experiências será necessário, em qualquer estado igualitário do futuro, criar um número de clubes mutuamente exclusivos, ou melhor, sociedades secretas, seitas religiosas, até mesmo conciliábulos de bruxas. Somente esses meios poderão os membros de uma sociedade igualitária ser libertados da experiência infinitamente preciosa de pertencer a uma minoria superior. O último rei da Babilônia, retratado no quadro O Banquete de Belsasar, do pintor inglês John Martin. Bibiena, família de artistas e arquitetos italianos dos séculos XVII e XVIII. Giovanni Battista Piranesi, gravurista e arquiteto italiano que estudou as ruínas romanas e as retratou em desenhos e pinturas. Sião, cidade única, morada mística fundada no céu, virgula barra ora te me regozijo, ora te lamento, em tristeza sumi, arquejo. Tua graça oprime todos os corações. Ó Sião, ó paz, ponto barra cidade atemporal, nenhum louvor poderá te desmentir, ponto barra ó nova morada. A pia congregação te erige, vírgula barra eleva, inspira, aumenta, assimila, refetua, une. Referência à abadia de Cluny, na Borgonha, Freiança, que influenciou a cristandade e sua adesão rígida à regra de São Bento, sua vez um conjunto de preceitos para regular a vida monástica. Sobre os charmes da história e o futuro do passado existem best-sellers entre os livros de história, e a arqueologia de fato é notícia. Do ponto de vista de um editor, a descoberta de mais um dos escondidos centros de mesa arte no véu de Tutankhamen é um acontecimento no mínimo tão importante quanto um voo atlântico. Hoje nós somos todos interessados história, mas história, o senhor, em reformos garante, é besteira. Portanto, se o senhor for estiver certo, nós somos todos interessados besteira. Ele está certo. Até certo ponto, eu penso, ele está, pois a maior parte do que passa a história na verdade é perfeitamente insignificante e trivial. Que motivo, então, somos nós interessados pelo assunto? Porque gostamos de insignificâncias e trivialidades. Nós as preferimos às coisas significativas que exigem ser levadas com seriedade, ser julgadas e tratadas com a reflexão. Além disso, insignificâncias históricas e trivialidades, afora serem intrinsecamente deliciosas, são também cultura. Nós estamos, portanto, moralmente justificados quando nos divertimos com elas, assim como não estamos moralmente justificados quando nos divertimos com romances. Porque romances, a não ser que calhem ser de escritores mortos, não são cultura. A cultura, como Emmanuel Bela assinalou num dos seus panfletos genialmente envolventes, é como a soma de conhecimento especial que se acumula em qualquer grande família unida e é propriedade comum de todos os seus membros. Vocês se lembram da corneta acústica da tia gata? E como ele fazia o papagaio ficar bêbado com pão embebido em vinho? E aquele pequenique no lochetive? Quando virou o barco e o tio Bob quase se afogou? Vocês se lembram? E todos lembramos. E nós rimos com deleite. E o desafortunado estranho que acaso está nos visitando se sente excluído ao máximo. Bem, isso é cultura. Quando nós, membros da grande família da cultura, nos encontramos, nós trocamos reminiscências sobre o vômero, e aquele horrível doutor Johnson, e a tia Safo, e o pobre Johnny Keats. E vocês se lembram daquela coisa totalmente impagável que o tio Virgílio disse? Vocês sabem. Tímida naus. Impagável. Nunca vou esquecer. Não. Nunca esqueceremos. Mais do que isso, haveremos de tomar o máximo cuidado para que aquelas pessoas horrendas que cometeram a impertinência de nos visitar, aqueles intrusos miseráveis que jamais conheceram o querido e jovial tio 5, jamais esqueçam também. Nós os faremos ter em mente o tempo inteiro sua condição de intrusos. Tão prazeroso para os membros da família da cultura esse ensaio de fofoca tribal. Tamanha incandescência de satisfeita superioridade lhe lhes dá. Que o time julga proveitoso empregar alguém para não fazer nada se não conversar conosco toda manhã sobre os nossos queridos e velhos tios e tias da cultura e seus encantadores amigos. Aqueles artigos são de fato extraordinários. Como o fim de uns dias, exclamava com pesar o cisne de Lichield, a folha ressequida e amarela, os sanglotes longues diz violons de Lauton e enchem alguns corações com uma certa tristeza doce e cobrem alguns olhos com as lágrimas e rerum. Mas há outros, cotiomines, toti disputando um este, que consideram a estação das brumas e desabondantes freutas maduras não apenas animadora, mas de fato, ao contrário da chiva espertina do pobre clober, inebriante. Pois de outubro para os meninos, como costumávamos cantar nos bons e velhos tempos dos nossos dias de amicinho, tristes recordações. Nessum major Dolores se recordar-se de ao tempo feliz e nela miseria. Estes lindos versos de Lactâncio afloram espontaneamente nos lábios, a Ababbski, Corom, de Palunclão, com Ezete, Cine Tenus, Pruete Prae. Eu confesso, adoro ler esse tipo de coisa quando é bem elaborado. Obtenho verdadeiro prazer quando reconheço um gracejo de algum tio da cultura, e fico tomado de vergonha quando leio palavras ou façanhas anculares com as quais eu deveria ter familiaridade, mas indesculpavelmente não tenho. Gosto muito, inclusive, de escrever eu mesma essa espécie de fofoca familiar. Todas as mais pitorescas figuras da história são nossos tios da cultura e tias da cultura. Se você consegue falar com conhecimento de causas sobre as afirmações e os atos deles, é um sinal de que você faz parte, de que você é uma pessoa da família. Ao passo que se você não sabe, exemplo, que a irmã de Sidney, mãe de Pembroke, gostava de observar o acasalamento de suas éguas e seus garanhões. Se você não sabe que a Hinton tinha convicção de que sua transpiração engendrava moscas e de fato inventou um crucial experimento para prová-lo. Bem, então fica óbvio que você é um pouco intruso. Passar o tempo e nos abastecer com tios da cultura e tias da cultura traço essas, para a maioria dos leitores, são as duas funções principais da história escrita. O senhor, fora chama de besteira, não admira. Só poderemos ficar surpresos com sua moderação. Trabalhando com propósito inabalável a maioria indústria e gloriam, esse aceta missionário e santo da nova ordem das coisas não poderia deixar de detestar história. Porque a leitura de história distrai. É um passatempo traço graças à cultura. Um passatempo reconhecido e legítimo. Mas o tempo é um sacrifício reservado exclusivamente ao deus da indústria. Além do mais, a história fornece às pessoas padrões de esnobismo cultural. Mas o único tipo de esnobismo permitido é o adorador da nova divindade é o esnobismo das posses. O deus da indústria abastece seus adoradores com objetos e só pode existir sob a condição de que os seus presentes sejam aceitos com gratidão. Aos olhos de um industriólatra o primeiro dever de um homem é colecionar tantos objetos quanto puder. O orgulho familiar pela posse de tios da cultura, como em geral todos os esnobismos culturais, interfere no orgulho pelos objetos, ou no esnobismo de posse. O esnobismo cultural é um insulto e até mesmo uma ameaça ao deus da indústria. O santo da nova ordem não tem nenhuma escolha exceto detestar história. E não apenas história. Se tiver alguma lógica, ele deverá detestar a literatura, filosofia, ciência pura, as artes, todas as atividades mentais que distraem a humanidade de um interesse aquisitivo e objetos. Besteira foi o termo de abuso escolhido pelo senhor. Ford para depreciar a história. Besteira. Pois como pode até mesmo a história séria e filosófica ser esclarecedora? A história é o relato sobre pessoas que viveram antes da invenção de coisas como máquinas operatrizes e bancos de sociedade anônima. Como pode a história nos dizer qualquer coisa significativa? Nas nossas vidas onde as máquinas operatrizes e os bancos de sociedade anônimo desempenham, direta ou indiretamente, um papel tão gigantesco? Não, não. História é besteira. Existem argumentos. Bons argumentos. Eu penso, contra o pressuposto besteiral da história. Mas eu não posso entrar nesses detalhes aqui. Aqui eu estou preocupado simplesmente com o fato de que, com ou sem besteira, todos nós consideramos história interessante. Interessante, interessante porque ela faz passar o tempo de uma maneira deliciosa, justifica o passar tempo ser cultura, e, afinal, porque lida precisamente com os homens anteriores e a máquina operatriz cujas ações de certo parecem, aos olhos de qualquer industriólatra convicto, ridículas, irrelevantes e despropositadas. Nós lemos sobre o passado porque o passado difere do presente de um modo revigorante. Uma bela quantidade de história escrita, seja de forma deliberada ou inconsciente, na gratificação de um desejo. O passado e o futuro são funções do presente. Cada geração tem sua história privada. Cada uma tem sua peculiar qualidade de profecia. O que ela irá pensar sobre o passado e o futuro é determinado seus próprios problemas imediatos. Ela recorre ao passado em busca de instrução, solidariedade, justificação, lisonja. Ela olha para o futuro como compensação ao presente, para o passado também. Porque até o passado pode se tornar uma utopia compensatória, indistinguível dos paraísos terrenos do futuro, exceto pelo fato de que os heróis têm nomes históricos e tiveram suas vidas esplendorosas entre datas conhecidas. Era após era o passado é recriado. Um novo conjunto de romances de Waverley é baseado numa nova seleção dos fatos. Os romances de Waverley de uma eração sobre os romanos, de outra ação sobre os gregos e de uma terceira ação sobre os cruzados ou os chineses antigos. O futuro é tão variado quanto o passado. O mundo vindouro é habitado num momento políticos, em outro artesãos e artistas, ora utilitaristas perfeitamente racionais, ora super-homens, ora sub-homens proletários. Cada geração paga seu preço e faz sua escolha. Em qualquer lugar, em qualquer lugar fora do mundo, nós escapamos, para frente ou para trás, com uma máquina do tempo. Será que sempre faremos o mesmo tipo de escapada nas nossas máquinas do tempo? Em outras palavras, qual será o mais provável futuro do passado? E o futuro do futuro? Só um estudo do passado e presente do passado e do futuro nos permitirá deduzir com algum grau de plausibilidade. Durante 500 ou 600 anos antes de 1800, o passado era quase exclusivamente Roma, Grécia e Palestina. O passado hebraico permaneceu, no decorrer desse longo período, relativamente estável. Associado como era com os livros sagrados e a religião estabelecida, como poderia mudar? O passado greco-romano era menos estável. No final da Idade Média, os gregos e romanos eram, acima de tudo, homens de ciência. Com o Renascimento, surgiu a passional e exclusiva admiração arte e literatura e clássicas que persistiu até uma boa parte do século XIX. Mais de 300 anos, os gregos e romanos foram os únicos escultores e arquitetos, os únicos poetas, dramaturgos, filósofos e historiadores. Durante o mesmo período, os romanos foram os únicos estadistas. Para os céticos do século XVIII, Grécia e Roma eram impérios da razão, gloriosamente diversos do mundo vigente, onde o preconceito e a superstição davam a última palavra do modo mais inegável. Eles usavam exemplos clássicos como bastões com os quais bater nos padres e nos reis, como alavancas com as quais reverter a corrente moralidade. E eles não se limitavam exclusivamente à Grécia e Roma. Foi nessa que a China foi tomada pela primeira vez como exemplo de doce razoabilidade para envergonhar a obscurantista insanidade do Ocidente. Batendo no Ocidente com um bastão do extremo oriente, escritores contemporâneos como Lois de Quinson e Bertrand Rousseau apenas reavivaram uma tradição literária muitíssimo respeitável. As utopias primitivas e pré-históricas de D.H. Laurence e Elliot Smith têm um pedigrino menos excepcional. Os nossos antepassados sabiam tudo sobre o estado natural e o bom selvagem. Os últimos anos do século XVIII e os primeiros do século XIX foram um período de rápida e violenta transformação. O passado se transformou com o presente. Grécia e Roma assumiram uma sucessão de novos significados. Para os homens da Revolução Francesa elas eram importantes na medida em que conotavam republicanismo e tiranicídio. Para Napoleão, a Grécia era Alexandre, e Roma, Augusto e Justiniano. Na Alemanha, enquanto isso, as atenções eram concentradas sobretudo na Grécia. A Grécia, para os contemporâneos de Chileiro e Goethe, era um mundo de arte. Acima de tudo um mundo onde os homens viviam uma rica vida individual. É difícil, como Rousseau assinalou, ser ao mesmo tempo cidadão e homem. Aquele que quisesse se tornar um bom cidadão numa sociedade moderna precisaria sacrificar alguns de seus mais preciosos e fundamentais impulsos humanos. Onde a especialização dê mais, uma divisão do trabalho organizada de mais. Um homem é facilmente degradado ao nível de uma mera função incorporada. Foi esta constatação que mandou Chileiro e Goethe de volta aos gregos. Entre os gregos eles imaginavam poder descobrir o homem individual desenvolvido de modo pleno e harmônico. A queda de Napoleão foi seguida a reação política e religiosa. De maneira inevitável, a Idade Média tratou de aparecer na cena mental. Durante a primeira metade do século, a Idade Média correspondeu aos desejos de três categorias distintas de pessoas. A dos românticos temperamentais, que consideravam o novo industrialismo uma coisa ordinária e anelavam paixões pelo pitoresco. A dos missionários cristãos, que anelavam pela fé universal. A dos aristocratas, que anelavam o privilégio os políticos e econômicos. Mais tarde, quando o industrialismo e a política do laissez-faire tiveram tempo de produzir seus mais pavorosos resultados. A Idade Média começou a conotar algo bem diferente. O mundo dos desejos gratificados ao qual William Morris e seus amigos retornavam era pitoresco, de fato. Mas não era particularmente católico ou feudal. Era um mundo, acima de tudo, de sólida organização econômica. Um mundo pré-mecânico, povoado a artesãos e artistas que não eram muito especializados. De todos os vários passados, o medieval é ainda um dos mais vívidos. Ele inspirou diversas ideias político-econômicas contemporâneas, das quais uma, a versão fascista do socialismo e de guilda, foi efetivamente convertida em política prática e aplicada. Tal ideia é contemplada em retrospecto pelos inimigos do capitalismo, como Taunei, pelos inimigos da democracia, como Malhas, pelos inimigos do Estado Industrial Enxado, como Beloc e Chesterton. Todos os inimigos artísticos da produção em massa, católicos, socialistas, monarquistas, com o mesmo anseio. Apenas num presente confuso e complicado uma parte do passado poderia significar ao mesmo tempo tantas coisas diferentes. Mas o medieval não é de maneira nenhuma o único passado em relação ao qual sentimos interesse para gratificar os nossos desejos. Assim, um passado indiano fabulosamente espiritual foi inventado pelos teósofos para compensar num plano idealista o presente ocidental bem pouco espiritual. Mais uma vez, a Grécia é a utopia retrospectiva daqueles que, como chileira, acham que a cidadania de um Estado moderno é desumanizadora. As descobertas arqueológicas dos últimos 20 anos abriram um muito glorioso panorama retrospectivo de novas utopias. Cretei, Micenas e Etrura, Uri e Vale do Indu se tornaram o que eu posso chamar de instâncias históricas populares. Retiros de férias para homens de negócios cansados. Quase nenhum armamento foi encontrado em Arapa. Só essa isolada razão o nosso mundo ferido de guerra já tem de amar e estimar tal passado. E fim nós temos os selvagens. Nem mesmo bons agora. Nós quase os preferimos ruins. Fisicamente nossos contemporâneos, mas mentalmente pertencendo a uma cultura bem mais antiga, bem menos avançada do que a de Uruarapa, os poucos povos primitivos remanescentes da Terra alcançaram uma popularidade prodigiosa entre aqueles que têm desejos para gratificar traço uma popularidade em relação a qual o senhor? O Indão Lewis, em seu cara pálida, provavelmente fez bem em sentir raiva. Basta com respeito ao passado do passado e ao presente do passado, e quanto ao futuro do passado. Parece bastante óbvio que os principais problemas da nossa geração continuarão a ser os principais problemas das duas ou três gerações que nos sucederem. As nossas dificuldades industriais, políticas e sociais não estão nem perto de uma solução, e é improvável, pela natureza das coisas, que sejam solucionadas num curto espaço de tempo. O futuro imediato do passado, portanto, terá enormes chances de se assemelhar a seu presente. Nos inúmeros edifícios da Idade Média os reformadores políticos e sociais continuarão, sem dúvida, cada um deles a descobrir sua própria pequena e aconchegante utopia, feudal, socialista ou católica. A cada aumento na religião proletária a espiritualidade do Oriente Antigo será intensificada. Uma Índia de pessoas centradas no próprio umbigo e que só enxergam o próprio nariz tem grande probabilidade de se tornar tão popular quanto, entre os ruídos e as agitações imbecis das cidades futuras, uma antiga China cheia de lindamente ociosos mandarins e confucionistas racionais. Se a sociedade continuar a se desenvolver em seus presentes trilhos, a especialização tem tudo para aumentar. Os homens vão ser valorizados mais e mais, não como indivíduos, mas como funções sociais personificadas. O resultado disso será um intensificado interesse pelos gregos e outros personagens sobre os quais se possa imaginar que levaram uma vida plena e harmoniosa como indivíduos, não como engrenagens de uma máquina industrial. Mas gregos e até mesmo cretenses e arapianos não serão suficientes nessa era vindoura de especialização intensiva e mais e mais rotina sem sentido. Será provável, a despeito do Senhor. Leuís, uma crescente admiração dos primitivos. A cada avanço da civilização industrial o passado selvagem será mais e mais apreciado, e o culto ao deus negro de D.H. Laurence, podemos esperar, se espalhará um círculo cada vez mais amplo de adoradores. Ao fazer essa profecia, deliberadamente eu deixei de considerar os possíveis efeitos futuros nos leitores e escritores de futuros livros sobre história do eventual progresso na própria ciência da história. O nosso conhecimento sobre o passado tende a crescer de maneira contínua. Alguns desses acréscimos de conhecimento confirmam as nossas concepções tradicionais a respeito do passado. Outras, pelo contrário, nos impõem novas formas de pensar. De tempos em tempos o estudioso e o utopista retrospectivo entram em conflito. Aqueles que gostam de espetáculos gladiatórios lembraram com prazer a recente luta entre o Sr. G.K. Chesterton e o Sr. Coltono o tema do puritanismo medieval. Sendo um bom católico e um crente romântico na existência efetiva de uma Inglaterra feliz medieval, até mesmo de uma Europa feliz, para sempre arruinado um bando de revoltantes calvinistas e independentes, O Sr. Chesterton ficou naturalmente perturbado quando o Sr. Colton começou a empilhar evidências para provar o intenso puritanismo do cristianismo católico oficial durante a Idade Média. Armado com sua eloquência costumeira e uma declaração cautelosa de São Tomás no sentido de que nem todos os dançarinos são necessariamente amaldiçoados, ele prorrompeu na arena. O Sr. Colton, que teve o mau gosto de ler todos os documentos, rechaçou o ataque com outra chuva de citações puritanas. O espectador imparcial foi forçado a concluir que, se a Inglaterra jamais foi feliz, não foi causa do catolicismo oficial, mas apesar da constante denúncia da Igreja contra o alegramento, a particular qualidade de utopismo retrospectivo do Sr. Chesterton é doravante e insustentável. ingleses felizes e consenciosos terão de colocar o Sr. Colton no Index. Diversas outras visões confortadoras sobre o passado certo desaparecerão, à medida que o conhecimento se espalhar. Minha própria impressão é de que o paraíso terreno será empurrado mais e mais para trás, num ritmo constante, rumos desconhecidas e incognoscíveis eras da pré-história. O conhecimento acabará sendo um conhecimento quase sempre de fatos desagradáveis com tanta regularidade que os utopistas serão compelidos em mera autodefesa a buscar refúgio, seja numa deliberada ignorância dos fatos conhecidos, seja na confortável escuridão além das fimbres da história registrada. A profecia depende do presente com mais força do que a história. Um homem vivendo na era da gasolina pode reconstruir para si com bastante facilidade a vida de um homem vivendo na era do cavalo. Mas de um homem da era do cavalo não se poderia esperar que antevisse o modo de vida do homem gasolina. Seria fácil mas um tanto desinteressante catalogar os erros de profetas do passado. As únicas partes significativas de seus prognósticos, as únicas partes que podemos comparar de forma útil com as profecias contemporâneas, são as previsões de organização política e social. Coxas podem dar lugar a aviões, mas o homem continua sendo em grande medida o que ele era, um animal sobretudo o gregário dotado de um certo número de instintos antissociais. Quaisquer que sejam as ferramentas usadas ele, mais devagar ou rápido que possa viajar, ele deve ser sempre governado e regimentado. Não disponha do tempo e do saber para descrever inteiro o passado histórico do futuro. Será suficiente para o meu propósito neste ensaio fornecer uma descrição sumária do tipo de futuro considerado possível e desejável pelos homens do século XVIII e início do século XIX, e compará-lo com os futuros considerados possíveis e desejáveis hoje. Para os nossos antepassados, assim como é para nós, o futuro era compensador. Eles evocavam novos mundos para restabelecer o equilíbrio do velho. Eles corrigiam malas presentes profeticamente. As utopias futuras de Helvetius, Le Mercer e Babelfi, de Godin e Shelley têm uma certa assemelhança entre si. A democracia naqueles tempos não era velha vadia. Ela meia de um tanto prostituída que é hoje, era jovem e atraente. Suas palavras eram persuasivas. Quando ela falava sobre a igualdade inata e a potencial perfeição dos seres humanos, os homens acreditavam. Para Shelley e os seus mestres filosóficos, o vício e a estupidez eram freutos da ignorância e do governo despótico. Livre-se de padres e reis. Torne a esquil e o cálculo diferencial acessíveis a todos. E o mundo se transformará num paraíso e todo ser humano será um santo e um gênio. Ou no mínimo um filósofo estoico. Nós já tivemos a experiência do funcionamento da democracia. Já vimos os freutos da educação universal e começamos a duvidar das premissas das quais nossos antepassados partiram em seu argumento profético. A psicologia e a genética produziram resultados que confirmam as dúvidas inspiradas pela experiência prática. A natureza, nós constatamos, faz bem mais e nutre bem menos para fazer de nós o que somos em comparação com aquilo que os primeiros humanitários haviam imaginado. Nós acreditamos em predestinação mendeliana, e, numa sociedade que não pratica eugenia, a predestinação mendeliana leva tão inevitavelmente ao pessimismo sobre o futuro temporal quanto a predestinação agostiniana ou calvinista leva ao pessimismo sobre o futuro eternal. Os profetas contemporâneos têm visões de sociedades futuras baseados na ideia da desigualdade natural, não na igualdade natural. Eles aguardam o restabelecimento, numa base nova e muito mais realista, das velhas hierarquias. Eles têm visões de uma aristocracia dominante e de uma raça aprimorada aos poucos. Não qualquer aprimoramento no ambiente educacional, legal ou físico, mas uma deliberada criação eugênica. Assim é o nosso futuro presente. É razoável supor que o futuro futuro dos nossos descendentes imediatos será da mesma espécie que o nosso, em modificado em seus detalhes. Desse modo podemos imaginar os nossos filhos tendo visões de um novo sistema de castas baseado em diferenças nas habilidades inatas e acompanhado de um sistema educacional maquiavélico, planejado para dar aos membros das castas inferiores apenas a específica instrução merecida que seja proveitosa para a sociedade como um todo e para as castas superiores em particular. Os filhos dos filhos deles estarão talvez numa posição para prever com clareza um futuro no qual a criação eugênica terá falsificado essas profecias ao abolir completo as castas inferiores. O que vai acontecer então? Mas o distante futuro do futuro é de fato remoto demais para ser discutido com proveito. Emmanuel Beirle, jornalista, historiador e escritor freiancês. Timilda Nausete e Dona Ferentes. Trecho da Eneida cuja tradução é termos gregos mesmo quando trazem presentes, em referência ao cavalo de madeira que possibilitou a tomada de Troia. Soluços longos dos violinos ou tonais. Trecho de chansom d'Altoni. Um dos mais conhecidos poemas do freiancês Paul Verlaine. As lágrimas das coisas. Outra citação da Eneida, de Virgílio. Tantos são os debates quanto são os homens. Provérbio latino. Não há dor maior do que recordar um tempo feliz na miséria. Vírgula de, sem, ante, sobre ponto e vírgula barra abertamente, secretamente, com, desde de ponto e vírgula barra sem, até, para e perante. Para maior glória da indústria. Assim são chamados, na Grã-Bretanha, o ciclo de romances históricos de Walter Scott. Pintor britânico do século XIX. Fundador do movimento estético Artes and Crafts, que se opunha à mecanização e produção em massa. Uma das cidades, hoje sítio arqueológico, da civilização do Vale do Indo, na Ásia Meridional. Wendon Lewis, pintor e escritor inglês nascido no Canadá e, a partir da década de 30, defensor de posições políticas autoritárias. G.K. Chesterton, escritor e teólogo britânico. G.G. Colton, teólogo britânico. Parte 3 Corrida de Obstáculos Armance. Se não o melhor, é certamente o mais esquisito de todos os escritos de Stendhal. O mais esquisito e, pelo menos para mim, um dos mais ricamente sugestivos. É a história dos amores infelizes de dois jovens. Membros da estranha sociedade de extremistas que floresceu, de maneira breve e anacrônica. Sob os Bourbon restaurados. Aristocratas. Armance e Octavius são também nobres temperamento e convicção íntima. Eles têm almas bem nascidas. Dá isso em felicidade. Os dois se amam, mas suas relações são simplesmente uma longa série de mal-entendidos. Mal-entendidos que jamais podem ser explicados de modo satisfatório. Já que ambos são compelidos ao silêncio pelos ditames hora da religião, hora da convenção social, hora de um código de honra categoricamente imperativo. Além disso, o pobre Octave tem para si toda uma particular fonte de desgraça. Jamais ficamos sabendo qual é. Só sabemos que o jovem carrega o peso de um segredo tenebroso. Um segredo que o faz se comportar, em determinados momentos, como um perigoso lunático e que em outros momentos o mergulha na mais negra melancolia. Que segredo é esse? Armance chega ao ponto de fazer a pergunta indelicada. E depois de uma terrível luta interior Octave oferece a resposta num bilhete de poucas palavras. Mas ocorre ainda um outro mal-entendido, ocasionado dessa vez pelos inimigos do casal. No último instante Octave decide não postar sua carta. Seu conteúdo permanece para sempre revelado, não apenas para Armance, mas até mesmo para o leitor curioso. Contudo, o leitor curioso, caso seja também um leitor perspicaz, essa altura terá adivinhado aquilo que continha o bilhete fatal. E o seu palpite se vê confirmado certos leitores de primeira hora, amigos do autor, que solicitaram ao próprio Stendhal uma resposta para o enigma e registraram a resposta dele. Octave, pobre e diabo, era impotente. Sua alma bem-nascida estava encasulada num corpo mal-nascido. Nascidos um século mais tarde, como teriam Octave e Armance se comportado hoje. É divertido, e é também profundamente inestrutivo, especular. Para começar, os dois teriam desfriutado de plena liberdade para que se vissem tanto quanto quisessem. Nenhuma convenção social, nenhum escrúpulo religioso íntimo teria impedido Armance de aceitar todos os convites de Octave para caminhar e conversar, para jantar e tomar um vinho, para passear de carro com ele pelo campo, e até mesmo para acompanhá-lo durante fins de semana em Paris, quinzenas na Espanha ou na Sicília. O herói e a heroína de Stendhal tinham tão pouca liberdade de fala quanto tinham de ação. Não apenas as convenções os mantinham fisicamente separados, lhes era também moralmente impossível conversar de modo aberto sobre quase qualquer assunto que sentissem ser de vital importância. Octave era rico, Armance era pobre e orgulhosa. A delicadez de uma convenção de honra não lhes permitiam conversar sobre dinheiro. E no entanto foi a disparidade das fortunas o que fez Armance relutar em admitir seu amor para Octave. Ela relutou tanto que inventou um noivo fantasma para mantê-lo à distância. Os dois estavam condenados a sofrerem silêncio e causa do silêncio. O silêncio, mais uma vez, cercava de forma impenetrável o segredo do pobre Octave. A modéstia cristã proibia discuti-lo. E mesmo se Octave tivesse de fato postado seu bilhete, no qual, após tamanha batalha interior, ele havia revelado a pavorosa verdade, Armance teria entendido uma palavra da mensagem. Certamente não, caso tivesse sido bem criada. Hoje em dia não haveria nenhum impedimento íntimo ao fato de que ambos resolvessem o problema financeiro, com seus corolários morais, até o último e mais prático dos detalhes. Também não é nem um pouco difícil, para nós, imaginar dois jovens contemporâneos discutindo as questões ainda mais íntimas levantadas pela incapacidade de Octave. E, fosse ela mais bem tratada a psicanalistas ou eletricidade, fosse o casamento possível caso tal problema provasse ser incurável e, sendo possível, em quais condições? Pobre Octave. Infeliz Armance. A vida inteira do casal foi uma espécie de corrida de obstáculos, numa obrigação de escalar cima e se arrastar baixo de obstáculos, de passar com aperto lugares estreitos. E o prêmio pela chegada? Para Octave o prêmio de chegada foi uma overdose de Laudano, para Armance. Uma cela num convento de freieiras. Se os dois tivessem disputado a corrida hoje, teriam corrido em terreno nivelado, ou de qualquer modo ao longo de uma pista tornada irregular apenas pela natureza, sem nenhuma obstrução artificial. O avanço é mais fácil agora, mas serão eles merecedores de compaixão total. Teremos nós direito a uma congratulação irrestrita, e a noção de transformar a vida numa corrida de obstáculos. Será isso tão completamente ruim? A corrida nivelada e desimpedida não será um pouco entediante, não só para os espectadores, mas até mesmo para os próprios corredores. A corrida mais desimpedida do mundo, ao menos na esfera das relações sexuais, é a moderna corrida russa. Eu nunca estive na Rússia, e dependo de livros para obter as minhas informações. Um dos melhores entre tais livros informativos é a coleção de contos de Romanov traduzida em inglês recentemente sob o título Sem Flores de Cerejeira. O tema de quase todas essas histórias é fundamentalmente o mesmo. O deprimente nivelamento da nivelada corrida amorosa. E, céus, como ela deve ser intoleravelmente nivelada num país onde as almas foram abolidas decreto oficial. Onde psicologia é um termo abusivo e estar apaixonado é depreciado como algo meramente insano. Para nós, diz uma das estudantes de Romanov. O amor não existe, temos apenas relações sexuais. E assim o amor é relegado com escarne ao reino da psicologia. E o nosso direito à existência só é entendido em termos psicológicos. E qualquer pessoa que estiver tentando encontrar no amor alguma coisa além do psicológico é ridicularizada como insano ou mau exemplo. Em outros lugares, a corrida não é de maneira nenhuma tão nivelada quanto a na Rússia. E lembremos que na Rússia ela é nivelada somente no que diz respeito ao sexo. Em outras esferas, o comunismo provavelmente erigiu mais obstáculos do que derrubou. Pois erigir obstáculos é uma das principais funções da religião. E o comunismo é uma das poucas religiões ativas e prósperas do mundo moderno. A nossa corrida sexual é provavelmente mais nivelada do que a coisa correspondente na Rússia comunista. E de qualquer forma, sexual ou assexual, comparada com a fantástica corrida de saltos imposta pela convenção e pelo catolicismo ou os protagonistas da pequena tragédia de Stendhal, ela parece ser um mero jogo de bilhar. Homens e mulheres que pertencem a setores moderadamente avançados da sociedade ocidental moderna encontram bem poucos obstáculos artificiais em seu caminho. A existência da maioria dos tabus e convenções em meio ao quais Octava e Armand se tiveram de abrir caminho à força já se desintegrou. Tal desaparecimento se deve a uma variedade de causas, das quais a decadência da religião organizada é talvez a mais importante. Os efeitos da descrença foram reforçados e eventos ocorridos em esferas um tanto diversas das religiosas. Assim, é óbvio que a moralidade sexual não teria se alterado de maneira tão radical como se alterou caso a decadência da religião não tivesse entrado em sincronia com a perfeição de uma técnica contraceptiva que roubou a indulgência sexual da maior parte de seus terrores e, consequência, de boa parte de sua pecaminosidade. Para tomar outro exemplo, a prosperidade crescente tornou a abnegação menos desesperadamente necessária do que já foi para a maioria dos homens e mulheres poucas gerações atrás. A racionalização levou ao excesso de produção, e o excesso de produção pede com insistência um excesso de consumo compensador. As necessidades econômicas se transformam com rapidez e facilidade em virtudes morais, E o primeiro dever do consumidor moderno não é consumir pouco, como no período pré-industrial, mas consumir muito, seguir consumindo mais e mais. Assetismo é má cidadania. A autossatisfação se tornou uma virtude social. Consideremos agora o efeito na corrida de obstáculos de mudanças recentes na organização da sociedade. As sociedades modernas são democracias estratificadas de acordo com a riqueza. O princípio hereditário, para todos os fins, foi abolido. Não mais existem quaisquer direitos divinos, com o resultado de que não mais existem quaisquer boas maneiras. Porque as boas maneiras são a expressão do respeito que é devido àqueles que possuem um direito divino ao respeito dos outros. Numa sociedade aristocrática, como aquela na qual Octave e Armand se viveram, Todo indivíduo tem direitos divinos que o autorizam a ganhar respeito. Cada um faz suas reivindicações e cada um admite a justiça das reivindicações de todos os outros. Resultado, uma polidez requintada. Elaborados códigos de honra e etiqueta. A aristocracia está morta. A polidez e a etiqueta e a questão de honra não passam de sombras de si mesmas. A maioria dos obstáculos com os quais certa vez o trajeto do corredor bem criado se mostrava interrompido de modo tão abundante acabou. Consequência, sumindo, destruir obstáculos é divertido. E a diversão, sendo um golpe pela liberdade, em meritória, destruindo, você tem o melhor dos dois mundos. Os primeiros corredores nivelados após um regime de corridas de obstáculos desfrei o tão de um divertimento esplêndido. E é só quando a corrida nivelada se tornou a regra e não a ousada exceção que o seu nivelamento começa a perder vigor. Sorte, esse processo de nivelamento ocorre com lentidão. Os obstáculos não são removidos de forma simultânea em todos os estratos de uma sociedade. Algumas classes poderão continuar loucamente saltando tabus e atravessando largos abismos de proibição durante anos quando o resto do mundo já tiver passado a corrida nivelada. Além do mais, os fantasmas de velhos obstáculos sobrevivem muito tempo após a morte, na literatura, nas memórias dos indivíduos idosos. Destruir fantasmas é pelo menos o fantasma da diversão. O fantasma de um meritório golpe pela liberdade. A Inglaterra contemporânea está cheia de heroicos destruidores de fantasmas. Nem todos os nossos obstáculos, é claro, são fantasmagóricos. O trajeto da maioria das vidas individuais é pontilhado, inclusive hoje, sólidas barreiras. A destruição delas fornecerá divertimento para vastos números de pessoas durante um considerável tempo vindouro. Há muitos outros, no entanto, que já estão achando a corrida nivelada bastante chata. Para a maior parte dos entediados, é verdade, o hábito transformou uma diversão crônica em algo que de uma necessidade indispensável. Com freio ontados um obstáculo, seja externo ou interno, eles sofreem de maneira genuína, o que não os livra do tédio. No entanto, quando não há nenhum obstáculo e eles estão à vontade para correr sua corrida de satisfação gastronômica, sexual e recreacional, desimpedidos e num nivelamento moral. E o neste paz bom detro e trope libre. E o neste paz bom davo e totes les necessités. Pascal era um psicólogo realista. O suicídio e um convento de freieiras foram os prêmios de chegada rumo aos quais Octave e Armand se escalaram e rastejaram. Prêmios insatisfatórios. Mas a corrida em si, essa jamais foi enfadonha. A única queixa que poderíamos fazer contra uma corrida como essa que Stendhal descreve é que ela poderia provar ser um tanto emocionante demais. Para quem gosta de uma vida tranquila, suas exaltações e agonias, suas dores e enlevações seriam sem dúvida demasiado intensas. Mas no caso das pessoas que não gostam de uma vida tranquila, que satisfação extraordinária. Trata-se de algo mais satisfatório, exemplo, do que até mesmo a mais nivelada e veloz corrida. As prazerosas excitações derivadas de uma autossatisfação permitida a fatores externos e internos são insípidas quando comparadas com aquelas que precisam ser obtidas num trabalhoso avanço cima de obstáculos na direção de um prêmio desejado. Nenhum hedonista razoável consentirá em ser um corredor nivelado. Abolindo seus obstáculos, ele é bolo e metade de seus prazeres. E ao mesmo tempo ele é bolo e a maior parte de sua dignidade como ser humano. Porque a dignidade do homem consiste justamente em sua habilidade para se abster de saírem disparada pelo chão nivelado. Em sua capacidade para erguer obstáculos em seu próprio caminho. No passado, o homem construía a maioria desses obstáculos abastecido pela religião. E, mesmo quando os obstáculos eram essencialmente econômicos, ele tomava cuidado para decorá-los de maneira petoresca, com tapeçarias religiosas ou ético-religiosas. Os obstáculos econômicos ainda existem, mas para a maioria dos homens eles são ligeiramente mais baixos do que no passado. Ao mesmo tempo, a maior parte dos obstáculos religiosos, em conjunto com vários dos obstáculos éticos, os quais, para cristãos crentes, era razoável colocar no caminho traço. Desmoronou. O homem moderno se vê na posição dos israelitas que foram obrigados a fazer tijolos sem palha. Ele poderá querer barrar seu caminho com obstáculos um pouco mais elaborados e sutis do que os obstáculos que as leis e as convenções correntes empilham de modo desajeitado ao longo de seu caminho. Ele poderá querer o fazer isso, eu repito, mas não encontra disponível nenhuma matéria-prima com a qual fabricar tais obstáculos. Nada, isto é, exceto aquilo que ele consegue extrair de seu próprio ser. Sim, ele precisa extrair o material para seus obstáculos totalmente de seu próprio ser, e precisa encontrar nas necessidades de seu próprio ser razões suficientes para sequer começar a montar obstáculos. Ele acaba a adotar a corrida de obstáculos não porque a corrida de obstáculos é agradável a Deus e a corrida nivelada não é, mas porque a obrigação de passar cima de obstáculos é, em última instância, mais prazerosa do que correr a solta no chão nivelado. E porque o recuo diante de obstáculos erguidos conta própria é, em muitos casos, a coisa mais nobre e dignamente humana que um homem pode fazer. Doravante, a única ética aceitável será uma ética baseada numa psicologia verificável. A moralidade, ao que parece, está destinada a se tornar um ramo da medicina. Se precisam existir obstáculos, cabe à ciência decidir a forma que terão, como serão construídos, onde serão situados. E, se a ciência for genuinamente científica, ela vai prescrever a montagem, aqui e ali, de obstáculos um tanto fantásticos, vai desconcertar a nivelação até mesmo dos mais legítimos e razoáveis desejos. Aqui, ela dirá, você precisa plantar uma proibição irracional, aqui um tabu ridículo, aqui toda uma série de impedimentos abertamente antibiológicos. Absurdo, entretanto, o espírito humano é absurdo, o processo todo de viver é despropositado no máximo grau. Mais absurdo que isso seja, os homens gostam de obstáculos, não conseguem ser espiritualmente saudáveis sem eles, se sentem entediados e doentes quando praticam a corrida nivelada. Uma ciência realista tende a aceitar tal fato e prescrever inconformidade. No passado, os obstáculos eram muitas vezes gratuitamente altos, numerosos e cheios de riscos fatais. Era inevitável, porque, se você montar obstáculos não pensando apenas em si mesmo, mas com a ideia de agradar a uma divindade, é óbvio que eles terão a tendência de assumir as proporções sobre-humanas da entidade em cujo nome são criados. O pensamento tem uma vida própria, independente de seus pensadores, sendo inclusive, ocasiões, hostil contra si. Um conceito ganha vida e, obedecendo as leis de sua existência conceitual, segue crescendo com a mais irresistível inevitabilidade de uma semente plantada, ou de um cristal suspenso numa solução saturada. Para um conceito em crescimento, mentes humanas são meros receptáculos de um líquido formador de cristais, meras sementeiras mais ou menos bem adubadas. No fim, o pensamento crescido muitas vezes acaba a dominar seus pensadores, lhes impor um modo de vida cuja adoção não será vantajosa para eles. Às vezes o pensamento crescido é suscetível de corporificação imediata. A história do maquinismo é um bom exemplo. O conceito embrionário das máquinas cresceu nas mentes e foi incorporado progressivamente pelas mãos de sucessivos pensadores artesãos. E o maquinismo, agora, é o nosso mestre. Somos compelidos a viver não como gostaríamos de viver, mas de acordo com os comandos do maquinismo. A história dos próximos séculos será, entre outras coisas, a história dos esforços do homem para voltar a domesticar o monstro que ele criou, para reafirmar um controle humano sobre esses pedaços de pensamento corporificado que de momentos são tão dominadoramente rebeldes. A história do conceito de Deus é semelhante à do conceito do maquinismo. Uma vez plantado, ele cresceu, assumiu uma vida independente e terminou impondo a seus cultivadores uma nove vezes desvantajosa forma de existência. Mas enquanto o conceito do maquinismo ainda segue crescendo e se corporificando em formas sempre renovadas, o conceito de Deus não apenas parou de crescer como também está parando até mesmo de viver. A ideia foi atacada na raiz, com o resultado de que toda a vasta superestrutura de tronco, galhos e folhas definhou. Uma das ramificações dessa grande árvore religiosa era uma moralidade de obstáculos. Deus gosta que pratiquemos corrida de obstáculos, e quanto mais impossível e sobre-humana for a dificuldade dos obstáculos, tanto mais satisfeito ele fica. Essa era a teoria religiosa. Sua aceitação acarretava, como eu disse, uma distribuição bastante gratuita de trincheiras e barricadas ao longo da pista de corrida humana. Será a tarefa da ciência descobrir um conjunto de obstáculos cuja dificuldade seja pelo menos tão esportiva e excitante quanto a daquele que Octave Armand se tiveram de transpor. Mas que seja menos perigoso a sanidade e a vida e seja, apesar de seu caráter absurdo, de alguma forma compatível com uma existência racionalmente organizada na busca de felicidade e progresso social. Resta ver até que ponto, sem a ajuda de uma mitologia, haverá sucesso. Não é bom ser muito livre. Não é bom ter todas as necessidades. Para o puritano todas as coisas são impuras a senhora. Grundy é parecida com o rei e aquele verme infernal da Bíblia. Ela não pode morrer. La Grundy este morte. Vive La Grundy. Não há como nos livrarmos dela. Ela é imortal e sucumbe apenas para renascer. Disfarçada de Ciro William Johnson X, a velha dama foi muito ativa na Inglaterra durante os últimos anos. Quando as eleições gerais deram fim a Gix e ao partido dele, os otimistas tiveram esperança de que se deram fim à senhora. Mas os otimistas, como de costume, estavam errados. Na esfera do comportamento sexual. O novo governo é tão rigidamente ortodoxo quanto o velho e faz uso da mesma intolerância ativa. Entre os últimos atos do secretário de assuntos internos, na saída do cargo, constaram o banimento do romance o amante de Lady Chatterley, de D.H. Laurence, e o confisco da carta registrada que continha o manuscrito de seu Pancis. Um dos primeiros atos de seu sucessor trabalhista foi botar a polícia na exibição das pinturas de D.H. Laurence, Lagrunde e Stimorte, vive Lagrunde. A ortodoxia sexual preserva não somente o seu credo atanasiano como também o seu grande inquisidor. Eu acredito num único amor heterossexual, monógamo e indissolúvel. E acredito na respeitabilidade. E acima de tudo no silêncio. Contra os hereges que não querem aceitar essa profissão de fé sexual, os grandes inquisidores estão em guerra permanente. No início do último século, os católicos e judeus ingleses não tinham nenhum direito político. Os ateus eram expulsos das universidades inglesas. Os blasfemos eram punidos com severidade. Hoje o sujeito é livre para ter qualquer ou nenhuma religião. Sobre a religião oficial e suas divindades ele pode dizer quase tudo o que quiser. Mas aí de quem quis se desviar do estreito caminho da ortodoxia sexual? A servidão penal aguarda aqueles que agirem segundo suas descrenças na exclusiva santidade de heterossexualidade. E quanto a blasfêmia sexual, isto é, a redação de certas palavras proibidas e a frianca descrição ou representação de certos atos que todas as pessoas executam traço. A penalidade varia do confisco do quadro ou no texto ofensivo a uma multa e possivelmente, em alguns casos, prisão. Assim se pode ver que, como se apresentam as coisas de momento, qualquer membro da Santíssima Trindade poderá ser insultado com impunidade quase perfeita. Mas faça, ou diga, ou desenhe qualquer coisa para ofender a senhora. Grundy o vingativo inquisidor cairá em cima de você no mesmo instante. A senhora. Grundy, numa palavra, é a única deidade oficialmente reconhecida pelo Estado inglês. Os homens são livres para não venerar o Deus do Anglicanismo, mas a lei os compelha a reverenciar a divina Grundy. Argumentar o caso contra o Grundyismo seria fácil, mas de todos sem proveito. Porque nessas questões, é óbvio, o argumento é perfeitamente inútil. O argumento é um apelo à razão, e não há nenhuma razão no Grundyismo. Há somente, na melhor das hipóteses, racionalizações e preconceitos. Preconceitos que, na maioria dos grunditas individuais, remontam aos ensinamentos recebidos na infância. Aqueles que aceitam o credo da ortodoxia sexual o fazem porque, segundo a freioz de Pavlov, seus reflexos foram condicionados num período impressionável. Seria absurdo duvidar da sinceridade de pessoas como o Sr. Sumer, da Sociedade do Vício de Nova York, e os honoráveis cavalheiros que ocuparam o posto da Secretaria de Assuntos Internos na Inglaterra. Eles ficam, é claro, um tanto genuinamente chocados coisas como o amante de Lady Chatterley e as pinturas de Laurence. Essas coisas realmente os repugnam e o trajam. Se considerarmos a educação que tiveram, é inevitável, bem como é inevitável que os cães de Pavlov, após terem sido regularmente alimentados ao som de um sino, devam começar a babar com faminta antecipação. No futuro, sempre que o sino for tocado, nossos cruzados contra o vício e secretários de assuntos internos foram sem dúvida decriados em ambientes onde uma palavra imprópria e uma referência demasiado freiam que em expressões sachônicas aos processos de reprodução e evacuação eram acompanhadas não algo tão suave quanto o tilintar de um sino, mas silêncios aterradores, pelo enrubecimento ou desmaio de dias solteiras, pelo tristemente devoto horror ou pela indignação geóvica de clérigos e diretores de escola. De modo que, até o dia de hoje, eles não conseguem ouvir essas palavras ou ler essas descrições sem no mesmo instante recapturar as dolorosas emoções despertadas neles durante a infância pelos portentosos acompanhamentos e consequências daquilo que eu chamo de blasfêmia sexual. No presente momento, a maioria daqueles que são velhos o bastante para ocupar posições de poder e responsabilidade foi criada em ambientes que condicionaram seus reflexos na forma do grondiismo. Poderá vir um tempo, talvez, no qual esses postos serão ocupados homens cujos reflexos não foram condicionados dessa maneira. Quando a criança contemporânea demonstra um interesse normal e saudável sexo e escatologia, a maior parte dos pais jovens não chora a ela, não bate nela, não lhe diz que sua alma vai torrar no fogo do inferno. Decorre disso, portanto, que suas futuras reações ao sexo serão menos violentamente dolorosas do que as reações daqueles que foram crianças nos velhos tempos de auge da respeitabilidade podesnapiana. Nós estamos, portanto, justificados em acalentar uma leve esperança quanto ao futuro. Pois quando afirmei que a senhora grunde era imortal eu estava exagerando. Ela bem pode, velha gata que é, ter nove vidas, mas ela não é perpétua. Que poderá vir um tempo no qual ela estará, se não dura de morta, ao menos debilitada, cronicamente moribunda, é algo, como já vimos, bastante possível. Além disso, é perfeitamente certo que durante longos períodos da história ela sequer existiu. Se lançamos o nosso olhar pela extensão toda do tempo histórico, percebemos que o grundismo ativo não é um fenômeno normal. Durante os mais longos períodos da história registrado o puritanismo foi, se não inexistente em absoluto, no mínimo desprovido de relevância ou poder. As épocas de mais alta civilização foram conspicuamente não puritanas. Era a noa freodite que os gregos dos séculos 5 e 6 antes de Cristo faziam sacrifícios. Não a divindade cheia de anáguas venerada pelos pais peregrinos. Pelo último podesnap e nossos contemporâneos cruzados contra o vício e secretários de assuntos internos. Visto pelos olhos do historiador filosófico, o puritano se revela como o mais anormal pervertido sexual de que temos registro, ao passo que o grundismo se destaca como o supremo vício artificial. Foi contra esse vício artificial e os pervertidos que o praticam que DH, Laurence travou sua batalha quase derradeira. Moralista guerreiro e militante, ele partiu para o ataque contra aquilo que considerava o mal. As pessoas perversas. Infelizmente, hein, mal é sagrado no nosso mundo moderno, e as pessoas perversas são precisamente aqueles bons cidadãos que controlam os poderes do Estado. Laurence foi muitas vezes desbaratado. A gigante grunde jogava sua enorme crinolina em cima dele e o extinguia a força. Mas não muito tempo, sua coragem e sua energia eram inextinguíveis e, apesar dos secretários de assuntos internos, a perigosa e brilhante chama de sua arte prorrompia de novo, a voz preventiva, denunciadora e persuasiva era ouvida mais uma vez, até o último segundo. Pessoas cultas e tolerantes muitas vezes perguntam, qual é o propósito dessa cruzada? Qual é o propósito de chocar gente como Gix ao ponto de incitar retaliação legal? Qual é o propósito de usar as concisas palavras sachônicas diante das quais as pessoas estremecem? Quando se pode expressar o mesmo significado, mais ou menos, meio de circunlóquios e policílabos grecoromanos, não poderia o grondismo ser atacado sem que fossem suadas as específicas campainhas de alarme que fazem com que as bocas dos cães farejadores de obscenidades não de fato salivem, como no caso dos cachorros de Pavlov, mas espumem com virtuosa indignação. Numa palavra, não poderiam ser obtidos resultados tão bons ou até mesmo melhores caso a cruzada fosse conduzida a contato e circunspecção? A resposta para todas essas perguntas é, não. A meta da cruzada de Laurence é uma admissão parte do espírito consciente quanto ao direito do corpo e dos instintos não meramente a uma existência de má vontade, mas a uma honradez igual a do próprio espírito. O homem é um animal que pensa. Para ser uma criatura humana de primeiras categoria, um homem precisa ser tanto um animal de primeira categoria quanto um pensador de primeira categoria. Da Ed Platão em diante houve uma tendência de exaltar o homem espiritual e pensante em detrimento do animal. O cristianismo confirmou o platonismo, e agora, sua vez, isto que eu posso chamar de fordismo, ou a filosofia do industrialismo, confirma, embora com modificações importantes, as doutrinas espiritualizantes do cristianismo. O fordismo exige que sacrifiquemos o homem animal não de fato a Deus, mas a máquina. Não há lugar numa fábrica, ou na fábrica mais ampla que é o mundo industrializado moderno, para animais, de um lado, ou, de outro, para artistas, místicos ou até mesmo, fim, indivíduos. De todas as religiões ascéticas, o fordismo é aquela que exige as mais cruéis mutilações da psique humana. Exige as mais cruéis mutilações e oferece os menores retornos espirituais. Praticada com rigor algumas gerações, essa tenebrosa religião da máquina terminará destruindo a raça humana. Se a humanidade merece ser salva, é preciso haver reformas, não só nas esferas sociais e econômicas, mas também no interior da psique individual. Laurence se preocupava em primeiro lugar com essas reformas psicológicas. O problema, para ele, era unir mais uma vez o animal e o pensante, era fazê-los cooperar na construção da masculinidade consumada. Afim de efetivar essa união, certas barreiras precisam ser derrubadas. São barreiras fortes, porque a mente consciente tomou extraordinárias precauções para se manter livre de contato com o corpo e seus instintos. O espírito rejeita ter uma vívida percepção do homem animal. Muito significativas nesse contexto são as palavras tornadas tabu que descrevem da maneira mais direta possível as funções características da vida corporal. O treinamento prematuro condicionou a tal ponto os reflexos do burguês normal e de sua esposa que lhes estremecem sempre que uma dessas palavras é pronunciada. Pois essas palavras colocam a mente em contato direto com a realidade física que ela quer ignorar com ansiedade desesperada. Os circunloquios e policílabos científicos não colocam a mente nesse contato direto. Eles são meros símbolos algébricos, quase esvaziados de significado vivo e físico. Traz um fato que deve diminuir um pouco a esperança quanto ao futuro que eu acabei de expressar. Criados num mundo que está aprendendo a tratar as questões sexuais de modo um tanto científico, os futuros homens da estirpe de Gix e Sunne não ficarão nada perturbados com referências literárias a fantasias de micturição, autoerotismo e coisas do tipo. Mas, se os mesmos fenômenos forem descritos em boas e claras palavras sachônicas, eles ficarão provavelmente tão mortificados e chocados quanto os atuais inquisidores. Porque quando essas palavras sachônicas são pronunciadas à mente de súbito, se vê um verdadeiro contato com a realidade física que o platonismo, o cristianismo e o fordismo, um após o outro, insistiram em ignorar. A mente se retrai com horror, mas não deveria se retrair com horror. Laurence batalhou pela superação de tal retraimento. Os métodos que ele usou foram drásticos. Drásticos demais para muitos até mesmo entre aqueles que, a princípio, estavam ao seu lado. Mais tato, mais circunspecção, eles imploraram. Mas o uso de palavras proibidas, a descrição e a representação de coisas quase sempre veladas eram táticas absolutamente essenciais na cruzada. A mente tinha de tomar conhecimento da realidade física perante a qual ela se retraía costume. Tratava-se da única maneira de fazê-lo. O fato de que as pessoas ficam chocadas é a melhor prova de que elas precisam ser chocadas. Seus reflexos foram condicionados de forma errada. Elas deveriam receber uma sequência de choques até que o condicionamento se desfizesse. A teoria, tenho certeza, é psicologicamente sólida. Mas colocá-la em prática é difícil. A cada soar do familiar sino pornográfico, os farejadores de obscenidades condicionados ao pensamento correto espumam. E infelizmente eles estão numa posição que lhes permite fazer mais do que espumar. Eles estão numa posição que lhes permite abrir as nossas cartas, confiscar os nossos livros e queimar os nossos quadros. O que se pode fazer a respeito, talvez o professor Pavlov pudesse ter condições de nos dizer. Em inglês, disse de pessoa extremamente, de forma quase tirânica, afeita às convenções sociais. William Johnson X, político do Partido Conservador Britânico, também conhecido como Gix e famoso seu autoritarismo. Título de um livro de poemas de D.H. Laurence que, como o mais conhecido amante de Lady Chatterley, foi censurado na Inglaterra. Referência a Georgiana Podsnap, personagem ingênua e podica de nosso amigo comum. Romance do vitoriano Charles Dickens. Documento dos relatórios de um debate sobre censura de literatura obscena no Senado dos Estados Unidos. Março de 1930. Senador Smolt, de Utah. Eu não acreditava que livros desse tipo eram preços no mundo. Os contes drolaticas de Balzac. As memórias de Casanova. Feriado de um contador de histórias de Georgi Mori. O amante de Lady Chatterley de D.H. Laurence. Minha vida e meus amores de Freyam Carris. E aquele livro de receitas culinárias da senhora. Beton para fazer amor. O Kama Sutra. Eles são mais baixos do que as bestas. Se eu fosse um inspetor de alfândega, essa literatura obscena só seria admitida acima do meu cadáver. Eu prefiro que um filho meu use ópio em vez de ler esses livros. Um belo memorial em mármore para ser erguido quando quer que ele determinasse, após execução. A oferta, eu lamento dizer, não foi aceita. O senador Bleazi, da Carolina do Sul, foi mais eloquente até mesmo do que o senador Smolt. É verdade. Ele não estava preparado para dar ópio e ácido cianídrico a crianças em lugar de literatura imprópria. Mas ele estava bastante pronto para ver a forma democrática e republicana de governo para sempre destruída, se necessário, a fim de proteger a virtude da feminilidade da América. A virtude de uma pequena garota de 16 anos é mais valiosa para a América do que qualquer livro que jamais tenha entrado nela vindo de qualquer outro país. Eu amo a feminilidade. Tire de um governo a pureza de sua feminilidade e esse governo será destruído. Referência ao MRS. Beton's Bocow for the All Management, Manual para a Dona de Casa Vitoriana, publicado a partir de 1859. James Douglas, britânico que foi governador, nos tempos coloniais, da região onde se localiza a cidade de Vancouver. Romance de temática lésbica da inglesa Radcliffe Hall. Pontos de vista. Anseline, bispo de Belay, gostava de dizer. Eu, de minha parte, posso olhar com indiferença para qualquer mulher, sem exceção. Mas sem demora eu as esfolo todas. Com isso ele queria dizer que retirava mentalmente a pele delas e contemplava a putrida corrupção que espreitava no lado de dentro. A célebre observação de Swift sobre a mulher que ele vira esfolada numa sala de dissecação pertence à mesma família de ideias. Uma família muitíssimo respeitável, cuja linhagem pode ser traçada num passado muito distante, pelo menos até Boécio. O deão da Catedral de São Patrício tinha na alma um genuíno pai da igreja. Um lado dele era irmão de sangue do formidável Odão de Cluny, cujos comentários sobre o belo sexo são famosos com imensa justiça. A seguinte tradução não emite nada senão o mais freaco é corretinente dos prodigiosos trovões do latim original. Se o homem, escreve Odão, pudesse ver baixo da pele, como se diz que os linces da Beócia enxergam as partes internas, então a visão de uma mulher ser lesiana usa a bunda. A beleza toda não passa de fleume e humores e bilhos. Se um homem considerar aquilo que está escondido no interior do nariz, da garganta e da barriga, encontrará imundícia a todos os cantos, e se nós não somos capazes de criar coragem para tocar tal fleuma ou excremento nem mesmo com a ponta dos nossos dedos, que razão vamos desejar abraçar esse saco de imundícia como ele se representa? Agora ouça Micheletti. Não faço nenhum esforço para reproduzir o lirismo quase histérico do original, mas traduzo um tanto literalmente. Uma incomparável ilustração do manual de Coste e Gerbe mostra o mesmo órgão sob um aspecto menos assustador, o qual como houve observador até as lágrimas. As poucas gravuras de Gerbe, um atlas espantoso e único, são um templo do futuro que, mais adiante, num tempo melhor, encherá todos os corações com religião. O indivíduo deve cair de joelhos antes de ousar contemplá-las. O grande mistério da concepção nunca antes aparecerá na arte com todo o seu encanto, sua verdadeira santidade. Não conheço o espantoso artista. Agradeço a ele mesmo assim. Todo homem que teve uma mãe lhe agradecerá. Ele nos deu a forma, a cor, não, muito mais. Ele nos deu a morbideza, a trágica graça de tais coisas, a profunda emoção contida nelas. É força de acurácia pura. Ou ele sentiu isso tudo? Eu não sei, mas esse é o efeito. Ó santuário da graça, feito para purificar todos os corações, quantas coisas você nos revela. Para começar, aprendemos que a natureza, pródiga como em belezas externas, colocou a maior de todas no lado de dentro. As mais emocionantes estão escondidas, como que engolfadas, nas profundezas da própria vida. O indivíduo aprende, ainda, que o amor é algo visível. A ternura esbanjada conosco nossas mães, seus amáveis carinhos e a doçura de seu leite, Tudo isso pode ser reconhecido, sentido, adivinhado nesse inefável santuário de amor e dor. Ora, ora, ora. Monge friancês dos séculos X-X que foi o segundo obade de Cluny. De Lamour, de Michelet. Ética na Andaluzia. Dois jornais são publicados em Granada. Uma católico, outro liberal e anticlerical. A guerra de tinta entre os dois rivaliza com a disputa entre o senhor. Potti e seu detestado colega em as aventuras do senhor. Piquic. Uma recente estada na Acrópole e Moura foi prazerosamente avivada para mim pelo espetáculo das vicissitudes diárias da batalha. Uma escaramuça em particular me deleitou. Era em função de uma peça. Uma dessas agradáveis farsinhas que os autores espanhóis produzem com tamanha facilidade. E os atores espanhóis desempenham com brilho tão vívido. Montada num dos teatros locais. A peça conquistara do crítico da Folha Liberal um louvor incondicional. Colunas de texto. Porque os jornalistas espanhóis de segunda classe têm uma capacidade quase inacreditável para revestir o mínimo de relevância com o máximo de verbosidade. Não vou fingir que lia o artigo. Pois ele era rigorosamente elegível. Mas corri os olhos nele um suficiente número de segundos para tomar conhecimento não do seu tema. Porque o seu tema era o nada. E sim de qual era o sentimento que o inspirava. No dia seguinte os clericais lançaram um contra-ataque. Eles não iriam recomendar peças imorais para seus leitores. Isso não. Eles deixavam para os liberais o cometimento de tais infâmias. Eles tinham ficado enojados. Mas nem um pouco surpresos. Ver que crítico do jornal conterrâneo alcovitara tanto a imoralidade a ponto de louvar. Esquecia o nome da obra. De sua própria parte. Não hesitavam em classificar a peça como produção infame. Mas caso algum de seus leitores desejasse assistir a uma peça moral. Eles podiam recomendar. A que o nome da tradução de uma peça inglesa de tema criminal. Que acabara de estrear no outro teatro. Desnecessário dizer. Depois de ler esse artigo. Eu saí correndo atrás de bilhetes para ver a farsa. A realidade. No entanto. Foi amargamente decepcionante. A infâmia denunciada com tamanha paixão pelos pais da igreja provou consistir na mais amena bobagem. Daquelas as quais pais friânceses levam suas crianças para uma diversão natalina. Havia umas poucas piadas sobre a eterna paixão. Um personagem que considerava enfadonhos os laços do matrimônio. Isso era tudo. Voltei para casa com a sensação de que eu gostaria de processar os proprietários do jornal clerical pelo preço do meu bilhete. Que vigaristas. E me ocorreu que talvez todos os grandes flageladores de passadas imoralidades tenham sido tão freialdulentos. Em suas espalhafatosas denúncias. Quanto jornalista de muitos são consciência que advertiu os granadinos contra a influência corruptora de uma ingênua farsinha. Suponhamos que alguma máquina do tempo pudesse nos transportar de volta ao mundo descrito com tamanho fervor e óbvio gosto juvenal. Ou aquele mundo, bem no fim do período imperial, denunciado com tanto zelo cristão salviano. Eu tenho uma forte suspeita de que sofreríamos uma triste decepção. O que? Só isso. E no mesmo instante usaríamos a nossa passagem de volta para Paris ou a Nova York do século XX. Porque a verdade é esta, se você falar com a linguagem apropriada, praticamente qualquer ato poderá ser levado a parecer praticamente qualquer coisa, de santo a infame. Leia George Sand e você ficará convencido de que a melhor e mais infalível forma de agradar o criador de uma pessoa é satisfazer os caprichos amorosos dessa pessoa, mesmo que estes sejam centrados no lacaio. Leia, digamos, os comentários de Charles Maurras sobre George Sand e você será levado a sentir que a amante de Mousset e Chopin era uma devoradora de homens insaciável, e que suas doutrinas eram ao mesmo tempo bobas e profundamente imorais. Trata-se, do início ao fim, de uma questão de linguagem. Se você tiver sentimentos morais fortes e um talento para usar linguagem destemperada de uma maneira efetiva, poderá fazer as pessoas acreditarem que o mundo está totalmente tomado pelas mais pavorosas iniquidades. Para aqueles que têm o tipo certo de talento literário ou oratório, seguir a linha da grande elevação moral é uma das profissões mais recompensadoras. Até mesmo engranada. Porque, como eu disse, o açoite foi aplicado sem predade pelo crítico clerical. Quando ele deu a questão encerrada, a pobre farsinha poderia ter sido, no mínimo, a Sodoma de Lord Winchester. Seu texto, tenho certeza, deve ter dobrado as receitas da bilheteria. Observada de maneira desapaixonada e com olhos marcianos, talvez a coisa mais estranha de todas tenha sido o fato de que o crítico de sã consciência que havia denunciado a farsa quisesse também recomendar. Na condição de eminentemente moral, a peça de tema criminal. A farsa, é verdade, tratava de adultério, que é uma das manifestações do picado capital da luxúria. Mas a peça de tema criminal lidava com assassinato e roubo, que são as manifestações dos igualmente capitais pecados de ira e da avareza. Além disso, o assassinato e o roubo eram cometidos, a despeito das regras da arte clássica, corumpopulo, no palco. Ao passo que o adultério era realizado com descrição, fora de vista. E ainda, um dos bandidos, pelo menos, era sem nenhuma dúvida um personagem simpático, com o qual, de uma forma quase justificada, qualquer pessoa jovem, sugestionável e fã de heróis poderia desejar se parecer. Ficará claro, assim, que o crítico de sã consciência estava recomendando, na condição de moral. Uma peça na qual dois pecados capitais eram pintados com extrema vivacidade e em cores atraentes. Enquanto denunciava como infame a muito menos vívida representação de outro pecado capital. O julgamento do crítico de sã consciência de Granada seria com toda certeza provado críticos de sã consciência em todas as outras partes do mundo. Em muitíssimo expressivo, nesse contexto, que a palavra imoral tenha adquirido entre os povos de língua inglesa um significado especializado e técnico. Quando dizemos de um milionário que ele é um homem muito imoral, não estamos nos referindo a uma rapacidade de abutre, ou avareza, gulimunda, vaidade, crueldade. Estamos nos referindo exclusivamente a seu hábito de beliscar as partes mais carnudas das anatomias de datilógrafas e de levar coristas para jantar. De modo similar, um livro imoral é aquele que lida com atos, poderão ser atos perfeitamente ilícitos e conjugais, de natureza sexual. Um quadro imoral é um nu, até não necessariamente numa específica postura amorosa. Na Inglaterra, ao menos, um nu é imoral, em termos legais, caso não tenha sido expurgado de todos os seus supérfluos pelos. Aquilo que os censores cortam dos filmes nunca é o tiroteio, o assalto, atrapassa ou jogatina lucrativa. São os beijos. O que justifica essa atitude de sã consciência é o fato de que o pecado capital da concupiscência é, para a maioria das pessoas, bem mais atraente do que os pecados capitais da ira e inclusive da avareza. Assegurados da suposição preliminar de que a concupiscência é perversa, pensadores de sã consciência ficam justificados no ato de discriminar em especial as representações desse pecado. Pois tais representações são passíveis de levar mais pessoas ao crime sexual do que seriam levadas a crimes de violência pelas representações do assassinato e do roubo. Entre os pensadores de sã consciência a doutrina da inerente perversidade da concupiscência é ainda defendida com uma extraordinária intensidade. Parnell caiu em desgraça porque os partidários dissidentes do autogoverno irlandês ficaram chocados com seu adultério. A possibilidade de que ele estivesse implicado nas campanhas de assassinato os deixara relativamente impassíveis. No famoso caso de assassinato Tom Pson Bioters nós fomos entretidos pelo espetáculo de uma mulher perdidamente apaixonada, mas tão respeitável e incrustada num extrato social de tamanha respeitabilidade que ela preferiu assassinar seu marido a tentar viver em pecado aberto com seu amante. Boateros e a senhora. Tom Pson foram enforcados. Patéticos mártires de um sistema ético que atribui a palmada imoralidade ao pecado da concupiscência. Um exemplo mais recente servirá para confirmar a minha tese. Poucos dias após ter deixado Granada, peguei uma cópia da edição parisiense do Chicago Tribune. Chegada com atraso na Andaluzia, e li que certa desafortunada pessoa na Califórnia tinha sido condenada a 50 anos de prisão violar uma jovem. Ora, pessoas que violam jovens mulheres são obviamente transtornos intoleráveis e deveriam ser tratadas com a maior firmeza. Mas quando chegamos aos 50 anos de prisão, bem, falando sério, isso não é levar a firmeza um pouco longe demais? A minha própria ideia de uma punição adequada para violadores masculinos seria sujeitá-los sua vez à violação de uma dúzia ou duas de mulheres robustas e ativas. Em seu fascinante livro sobre a vida sexual dos selvagens, o professor Malinowski descreve o tratamento ao qual os transgressores masculinos são submetidos pelas mulheres de certas tribos das ilhas Trobriande. Não vou entrar em detalhes. Basta dizer que os métodos das damas Trobriande são drásticos no mais alto grau. Minha sugestão é que esses métodos sejam usados. Um selecionado bando de mulheres algozes, em todos os homens considerados culpados de violação a uma integrante do sexo oposto, parece-me um tanto duvidoso que algum homem, uma vez punido dessa maneira, jamais fosse atacar de novo. Mas a justiça profissional não é poética, quero dizer, não é sensata, as punições não combinam com os crimes. Os violadores são trancados numa cadeia, na Califórnia, meio século corrido. Uma sentença de tamanho e enormidade só é possível numa sociedade onde a palavra imoral veio a conotar, de um modo quase exclusivo, atos de natureza sexual. O ato sexual incorreto corresponde, em certas sociedades contemporâneas, à expressão de opiniões heréticas na Europa do catolicismo e dos primeiros tempos do protestantismo durante os séculos de fé. Existem indicações de que a escala de valores no nosso sistema ético está passando agora a uma gradual modificação. Em grandes setores da sociedade contemporânea a importância do ato sexual foi minimizada, inclusive de modo indevido. Ao mesmo tempo, o desgosto em relação à crueldade parece estar crescendo em ritmo constante, e também uma certa ternura de consciência no tocante às manifestações da avareza e ao amor pelo dinheiro está começando a ficar perceptível. A igreja católica medieval professava um ódio passional pelo amor ao dinheiro e usava todas as armas, tanto no arsenal espiritual quanto no temporal, para impedir que os homens se entregassem a esse pecado com demasiada liberdade. Sob Calvínio e os protestantes posteriores à atitude cristã diante do dinheiro passou uma grande mudança. A noção do Velho Testamento de que a prosperidade era um sinal de virtude foi reavivada. Hoje, sob a influência do socialismo, seguidores de Tolstói, de William Morris e de vários outros protestantes modernos contra o industrialismo, uma certa reação em relação aos padrões medievais de moralidade econômica começou a se concretizar. Quem sabe não esteja tão distante assim o tempo no qual as mais detestáveis heresias, aos olhos de todas as pessoas de sã consciência, não serão heresias amorosas, e sim econômicas, no qual cinquenta anos atrás das grades será o destino dos ultraendinheirados em lugar dos ultrasexuais. Se esse estado das coisas será preferível ao estado existente eu não sei dizer, será diferente. Essa é a única certeza que podemos ter. Virou moda, hoje em dia, chamar toda mudança de progresso. Eu, de minha parte, prefiro o nome mais velho, menos presunçoso e autocomplacente. Escritor romano dos séculos I e II, autor de sátiras. Monge marcelês do século V que escreveu sobre o saque de Roma pelos bárbaros em 410. Drama obsceno deu da restauração atribuído ao nobre Lord Winchester. Diante do povo, Charles Stuart Parnell, político irlandês, abomináveis freontes baixas em adeus às armas, o senhor Ernest Dominguez se aventura, numa ocasião, a nomear um velho mestre. Há uma frease, de uma expressividade um tanto admirável, uma única frease, nada mais, sobre os penosos furos de prego dos Cristos de Manteguina. Em seguida, rápido, bem rápido, aterrorizado sua própria temeridade, o autor segue em frente, segue em frente com acanhamento para falar mais uma vez de coisas baixas. Houve um tempo, não muito tempo atrás, no qual o estúpido e o inculto aspiravam a ser considerados inteligentes e cultos. A corrente da aspiração mundou sua trajetória. Não é nem um pouco incomum, agora, encontrar pessoas inteligentes e cultas fazendo o melhor que podem para simular estupidez e ocultar o fato de que receberam uma educação. 20 anos atrás, ainda era um elogio dizer sobre um homem que lhe era esperto, instruído, interessado nas questões da mente. Hoje, erudito é um termo de abuso desdenhoso. O fato é sem dúvida significativo. Na decente sociedade anglo-sachônica o indivíduo não pode ser um erudito. O que pode ser um indivíduo, então? Ou melhor, visto que os imperativos categóricos do esnobismo e da convenção estão envolvidos. O que deve ser um indivíduo? Na América o indivíduo deve ser, com espalhafato e entusiasmo e absorvência, o bom sociável. O nosso inglês refinado deplora o espalhafato e o entusiasmo. A boa interação social no velho país deve ser feita de uma maneira superior, distinta, típica das escolas prestigiosas. O inglês e a inglês ideais são os dois encantadores jovens casados que são os permanentes heróis e heroínas e de todas as piadas afaves da punche. Eles ganham mais ou menos mil anos e têm talvez dois filhos, os quais ficam perpetuamente fazendo as mais doces e mais divertidas declarações ao estilo de Barrie. Eles são, é claro, queridíssimos e ótimos camaradas. E quanto ao senso de humor do casal, é de fato impagável. Quando encontram um par de tatuzinhos no jardim, no mesmo instante os batizam de Agatha e Archibaldi. E todos concordarão que nada poderia ser mais engraçado do que isso. Com efeito, seu senso de humor permanece em evidência de um modo tão constante que alguém quase poderia ficar tentado a crer que os dois não levam nada a sério. Mas esse alguém estaria errado. Os charmosos brincalhões têm corações com celo de qualidade e todos os instintos mais corretos e genuinamente classe média alta sobre tudo e sobre todas as pessoas. Incluindo os eruditos, aos quais eles dedicam um entusiasmado desprezo de escola prestigiosa. Misturado, no entanto, com um certo temor secreto desconfortável. Queridas e impagáveis criaturas. Delas é o reino do nosso seu amblicano. Vai e faz o mesmo. Manda o imperativo categórico. Eu faço de tudo para obedecer. Mas, quando os impagáveis se aproximam, vejo-me acatando apenas a primeira parte do mandamento. Eu me vou, com a maior rapidez possível. Qual será o motivo desses dois os nobismos característicos e, diria eu, exclusivos da modernidade. O esnobismo da estupidez e o esnobismo da ignorância. Que razão faz com que tantos dos nossos contemporâneos sejam tão ansiosos serem considerados incultos? Já especulei muitas vezes. Eis aqui, até onde possam ter algum valor, as conclusões as quais me levaram essas especulações. O esnobismo da estupidez e o esnobismo da ignorância são os freutos da educação universal. Daí, por que não pode haver freuto sem árvore? Seu bem recente aparecimento. A árvore da educação universal foi plantada somente 50 anos atrás. Só agora ela está começando a render. Sob a velha dispensação, algumas pessoas que poderiam ter tirado proveito da educação permaneceram sem ensino. Outras, incapazes de obter muito com uma instrução elaborada, foram mesmo assim elaboradamente instruídas. De um modo geral, contudo, aqueles que poderiam tirar proveito da educação costumavam acabar sendo educadas. Pois aqueles que podem tirar proveito da educação desenvolvem, via de regra traço alguns na infância, alguns na adolescência traço, um intenso desejo de receber educação. Quando um desejo é intenso o bastante, quase sempre ele é realizado. A classe educada dos tempos medievais provavelmente continha uma boa proporção de indivíduos proveitosamente educáveis distribuídos ao longo da população. O mérito de um sistema de educação universal é que ele proporciona para todos os indivíduos proveitosamente educáveis uma chance de receber a instrução meio da qual eles, e talvez através deles a sociedade também, irão tirar proveito. Ao mesmo tempo, no entanto, ela aumenta em vasta escala o número daqueles que não podem tirar muito proveito da educação, mas que mesmo assim são mais ou menos elaboradamente instruídos. Quando a cultura era restrita aos poucos, ela tinha uma raridade comparável à das pérolas ou do caviar. As eras douradas do esnobismo da cultura foram as eras negras da educação. Quando afinal foi concedida aos muitos a educação que, quando era restrita aos poucos, parecerem tão preciosa, tão magicamente eficaz, eles constataram com grande rapidez que o presente não valia tanto assim quanto haviam imaginado. E, de fato, para a grande maioria dos homens e das mulheres, sem nenhuma dúvida não há nada na cultura, absolutamente nada a traço nem satisfações espirituais e tampouco recompensas sociais. Não há satisfações espirituais porque as pessoas, na maior parte, não são dotadas da mentalidade curiosa daquelas que conseguem extrair prazer das abstrações e infatualidades de uma educação liberal. E não há recompensas sociais porque, num mundo onde todos são educados, o mero fato de ter ido à escola automaticamente deixa de ser uma chave para o sucesso. Sob um sistema de educação universal, recompensas sociais tenderão a favorecer somente aqueles que possuem tanto talento quanto instrução. Os muitos instruídos e desprovidos de talento acabam se saindo tão mal quanto se saíam antes. Democratas profissionais continuam prescrevendo educação e mais educação ainda como um remédio para cada problema social e individual. Para essas pessoas, ao que parece, a educação é mais do que um simples medicamento, é uma espécie de elixir mágico. O homem só precisa beber a quantidade suficiente para ser transformado em algo sobre-humano. Damas e Cavalheiros Começa com fervor o curandeiro. As pessoas o ouvem, um tanto apaticamente, já ouviram esse tipo de coisa antes. Mas quando o benfeitor da humanidade estende mais um freiasco de sua mistura, elas o aceitam. Tomam sua dose e aguardam com esperança pelos efeitos. Não surge, como de hábito, nenhum efeito. Alguém começa a rir. Não há nada nisso, diz uma voz bastante vulgar. Indignado. O benfeitor da humanidade apresenta certificados autênticos de Jonas Tuartemil, Freances Bacon e São Tomás de Aquino. Em vão. A multidão não acredita neles. E que motivo eles acreditariam? Eles tiveram a experiência pessoal da ineficácia do elixir. Não há nada nisso, repete a voz vulgar e ressentida. Os esnobismos da estupidez e da ignorância tiveram seu nascimento. A educação universal ainda está em sua infância, mas os freutos dessa jovem árvore, ah, como já são espantosamente grandes. A rapidez de seu crescimento não nos causará tanta surpresa. No entanto, quando lembrarmos o amável carinho com o qual foram cultivados, a educação os gerou, mas a indústria cabe o crédito de sua nutrição consciente e inteligente. Se algum milagre os sonhos dos pedagogistas fossem realizados e a maioria dos seres humanos começasse a desenvolver um exclusivo interesse pelas coisas da mente, o sistema industrial inteiro entraria em colapso de imediato. Com o fato concreto do maquinário moderno, não pode haver prosperidade industrial sem produção em massa. A produção em massa é impossível sem consumo em massa. Sendo as coisas como são, o consumo varia numa escala inversa em relação à intensidade da vida mental. Um homem cujos exclusivos interesses são as coisas da mente ficará bastante feliz sentado quieto num quarto. Um homem que não tem nenhum interesse nas coisas da mente ficará entediado até a morte se tiver de sentar quieto num quarto. Sem dispor de pensamentos com os quais distrair-se, ele precisa adquirir coisas para lhes ocupar o lugar. Incapaz de uma viagem mental, ele precisa se mover com o corpo. Numa palavra, ele é o consumidor ideal, o consumidor em massa dos objetos e do transporte. Ora, é obviamente do interesse dos produtores industriais encorajar o bom consumidor e desencorajar o ruim. Isso eles fazem meio da publicidade e da enorme propaganda jornalística que sempre acompanha a publicidade com grande gratidão. Aqueles que se sentam quietos em quartos com nada exceto seus pensamentos e talvez um livro para diverti-los são representados como infelizes, ridículos e até mesmo imorais. A felicidade é um produto do ruído, da companhia, do movimento e da posse de objetos. Quanto mais barulho você ouvir, quanto mais pessoas você tiver ao seu redor, quanto mais rápido você se mover e mais objetos possuir, tão mais feliz você será, mais feliz e também mais normal e virtuoso. No moderno estado industrial, eruditos, sendo consumidores ruins, são maus cidadãos. Vida longa a estupidez e a ignorância. Cultivados pela propaganda dos industrialistas, os freutos da educação universal brotaram e incharam, como repolhos no sol perpétuo de um verão ártico. Os novos esnobismos da estupidez e da ignorância são agora fortes o bastante para entrar em guerra, ao menos em termos de igualdade, com o velho esnobismo da cultura. Porque ainda, como absurdo anacronismo, o bom e velho esnobismo da cultura sobrevive bravamente. Cairá ele perante seus inimigos. E, bem mais importante, cairá também a cultura que ele defende com tamanho heroísmo, de um modo tão ridículo. Espero, até mesmo me arrisco a pensar, que não. Sempre existirão algumas poucas pessoas para quem as coisas da mente são tão vitais e importantes que elas não irão. Simplesmente não poderão permitir uma derrota. Mas sempre existirão tais pessoas? Pergunto um demônio irônico. E o que dizer do crescimento anual nos números dos deficientes mentais? E o que dizer da demonstração de E.R.A.? Fizer sobre de que maneira uma sociedade que mede o sucesso em termos econômicos precisa fatal e inevitavelmente eliminar todas as habilidades hereditárias acima do normal? Ignoremos o demônio. Ou melhor, esperemos com grande devoção que algo possa ser feito a respeito dele antes que seja tarde demais. Enquanto isso, a batalha entre os esnobismos rivais se alastra com efeitos cômicos. A luta é ainda um logro. Até aqui não há nenhuma real perseguição a eruditos. Nós estamos a salvo. Mas mesmo no atual estado das coisas ocorrem deserções e traições atacado. O mero desprezo de Caliban é suficiente para fazer com que centenas de eruditos reneguem, envergonhados, sua natureza e criação. Vocês são cultos. Caliban aponta o dedo acusador. Vocês são inteligentes. Mas não. Como você diz uma coisa dessas? Eu ouvi distintamente a palavra Mantegna. Impossível. Pois eu ouvi. Caliban é inesorável. Os eruditos balançam suas cabeças. Então deve ter sido um deslize. O que queríamos dizer era Jim. Referência a Andrea Mantegna, pintor e gravador italiano. Sua tela Lamentações sobre o Cristo Morto, que mostra o corpo de Cristo sendo planteado. É uma das grandes obras do Renascimento. Elizabeth Esquiel, romancista inglesa cuja obra aborda, entre outras coisas, a vida dos pobres da sociedade vitoriana. J.M. Barrie, escritor e dramaturgo inglês, criador do Peter Pan. Referência a Gata Gesty e seu primeiro marido, Archibald. Escravo de A Tempestade, de Shakespeare. Parte 4 O novo romantismo românticos foram alvo de uma bela quantidade de diversos abusos. Os classicistas os repreenderam sua extravagância histérica. Os realistas os chamaram de mentirosos e covardes que têm medo da verdade desagradável. Os moralistas desaprovaram sua exaltação da paixão e da emoção. Os filósofos reclamaram de seu preconceito no tocante à razão e de seu apelo a um misticismo simplório. Socialistas e crentes na autoridade ficaram descontentes com seu individualismo. Cada inimigo joga um tijolo diferente. Mas tijolos podem ser atirados de volta. Os românticos podem retorquir aos classicistas que eles são enfadonhos e racionalmente freios. Aos realistas que eles são exclusivamente preocupados com esterco e lucro. Aos moralistas que seu ideal de mera repressão é estúpido, porque sempre freia caçado. Aos filósofos que sua famosa razão pura não os deixou nem um pouco mais perto da solução para o enigma cósmico do que o puro instinto de uma vaca. E aos autoritários e socialistas que seu coletivismo e tirania de Estado são no mínimo tão artificiais quanto o individualismo ilimitado. Panelas e chaleiras podem brigar, mas a cor de ambas, como diz o provérbio, é a mesma. A maioria dos inimigos do romantismo é, a sua maneira, tão extravagante e unilateral quanto os próprios românticos. As atividades da nossa são incertas e multifacetadas. Nenhuma tendência literária, artística ou filosófica predomina de modo isolado. Há uma babel de conceitos e teorias conflitantes. Mas em meio a toda essa confusão generalizada é possível reconhecer uma melodia curiosa e significativa, repetida em diferentes tonalidades e diferentes instrumentos em cada uma das babéis subsidiárias. É a música do nosso romantismo moderno. Surgirá o imediato protesto de que nenhuma E poderia ser menos semelhante a dos genuínos românticos do que a nossa. E com essa objeção eu me apreço a concordar. O romantismo moderno não é em nenhuma medida semelhante ao romantismo de Mourinho Cetichopin, sem falar no romantismo de Shelley, de Victor Hugo, de Beethoven. De fato, é um romantismo em tudo oposto ao deles. O romantismo moderno é o velho romantismo virado do avesso, com todos os seus valores invertidos. Seu mais é o moderno menos. O bom moderno é o velho ruim. O que antes era preto é agora branco. O que era branco é agora preto. O nosso romantismo é o negativo fotográfico daquele que floresceu durante os anos correspondentes do século passado. E na esfera da política que a diferença entre os dois romantismos é mais imediatamente visível. Os revolucionários de 100 anos atrás eram democratas e individualistas. Para eles, o valor político supremo era uma liberdade pessoal que Mussolini descreveu como um corpo em decomposição e que os bolcheviques ridicularizam como um ideal inventado e para a burguesia ociosa. Os homens que fizeram agitações pelo projeto da reforma inglesa de 1832, que engendraram a revolução parisiense de 1830, eram liberais. O individualismo e a liberdade eram os bens derradeiros que eles buscavam. A meta da revolução comunista na Rússia foi privar o indivíduo de todos os direitos, todos os vestígios de liberdade pessoal, e transformá-lo numa célula componente do grande homem coletivo traço singular monstro mecânico que, no milênio bolchevique, deverá tomar o lugar das ordens não controladas de indivíduos estorvados almas que hoje habitam a Terra. Para o bolchevique, existe um que de hediondo indecoroso no espetáculo de algo tão caoticamente vital, tão misticamente orgânico quanto um indivíduo com uma alma, com gostos pessoais, com talentos especiais. Os indivíduos devem ser organizados num processo de anulação. O Estado comunista requer não homens, mas catracas e engrenagens no enorme mecanismo coletivo. Para o idealista bolchevique, a utopia é indistinguível de uma das fábricas do Sr. Henry Ford. Não é o bastante, aos olhos deles, que os homens trabalhem apenas oito horas-dia sob a disciplina da oficina. A vida fora da fábrica deve ser idêntica à vida do lado de dentro. O lazer deve ser tão altamente organizado quanto ela buta. No reino dos seus cristãos homens só poderão entrar caso tenham se tornado criancinhas. A condição para sua entrada no paraíso terreno bolchevique é que tenham se tornado máquinas. Para que ninguém imagine que eu caricaturizei a doutrina comunista, vou referir aos meus leitores os numerosos documentos originais citados. Zé Fulopi me lerem seu muito interessante livro sobre a vida cultural da Rússia Soviética, A Mente e o Rosto do Bolchevismo. Eles mostram com clareza suficiente que as doutrinas políticas elaboradas. Os Lenin e seus seguidores são a exata antítese do liberalismo revolucionário pregado Godin e cantado em Ditirambu-Shelley 100 anos atrás. Godin e Shelley acreditavam no individualismo puro. Os bolcheviques acreditam no coletivismo puro. Uma crença tem tanto o romantismo extravagante quanto a outra. Os homens não conseguem viver o fora da sociedade sem organização. Em, da mesma forma, não conseguem viver sem uma módica dose de privacidade e liberdade pessoal. O idealismo exclusivo de Shelley nega os fatos óbvios da biologia humana e da economia. O materialismo exclusivo de Lenin nega os fatos não menos óbvios e primários das imediatas experiências espirituais dos homens. Os liberais revolucionários eram românticos na sua recusa em admitir que o homem era um animal social tanto quanto uma alma individual. Os bolcheviques são românticos na negação de que o homem seja qualquer coisa mais do que um animal social, passível de ser transformado meio de treinamento apropriado numa máquina perfeita. Ambos são extravagantes e unilaterais. O romantismo moderno não é de maneira nenhuma restrito à Rússia ou à política. Ele infiltrou-se no pensamento e nas artes de todos os países. O comunismo não se impôs em nenhum lugar fora das freonteiras da Rússia, mas a romântica depreciação dos valores espirituais e individuais parte dos bolcheviques afetou, em maior ou menor grau, a literatura e a arte jovens de todos os povos ocidentais. Assim, toda essa tendência cubista na arte moderna é profundamente sintomática da revolta contra a alma e o indivíduo a qual os bolcheviques deram expressão prática e política, bem como artística. Os cubistas deliberadamente eliminaram de sua arte tudo o que é misticamente orgânico, substituindo tudo sólida geometria. Eles eram os inimigos de todo o sentimentalismo, de toda a mera literatura, isto é, de todos os valores espirituais e individuais que dão importância à vida individual. A arte, eles proclamaram, é uma questão de forma pura. Uma quadro cubista é algo onde tudo o que poderia ser atraente à alma é individual, enquanto a alma foi omitido. Ele é dirigido exclusivamente a um abstrato homem estético, que apresenta tanta relação com o ser humano real e complexo quanto apresenta um homem econômico dos socialistas ou o componente mecanizado do homem coletivo bolchevique. A desumanização da arte parte dos cubistas costuma ser acompanhada a uma romântica e sentimental admiração das máquinas. Freia argumentos de maquinaria são disseminados com generosidade na pintura moderna como um todo. Há escultores que tentam laborosamente reproduzir as formas inventadas em engenheiros. A ambição dos arquitetos vanguardistas é tornar casas de moradia indistinguíveis de fábricas. Segundo a freiaz de Lee Corbusier, uma casa é uma máquina na qual se vive. Escritores jovens têm tanto apreço e maquinaria quanto artistas jovens. Os ditiram ambos de louvor à maquinaria que jorraram, em verso livre, do centro-oeste americano. No continente europeu, escritores vanguardistas inventaram, para seu próprio deleite, inteiramente fabulosas versões de Chicago e Nova York, nas quais toda casão arranha-céu e todo arranha-céu é uma fábrica cheia de maquinismos cujo funcionamento é constante, nas quais existem ferrovias elevadas em todas as ruas, aviões circulando em torno de todos os topos de chaminé, letreiros elétricos nas alturas de todas as paredes em branco, carros motorizados nunca fazendo menos do que 100 km hora, e um ruído como sete pandemônios. Eis aqui uma tradução dos versos de Mayakovsky sobre Chicago. Chicago, cidade construída num parafuso. Cidade eletrodiname mecânica. Formatada em espiral traço num disco de aço traço de uma em uma hora girando em seu eixo. Cinco mil arranhas céus traço sós de granito. As praças traço com quilômetros de altura. Galopam rumo ao céu, fervilhando com milhões de homens. Tecidas cabos de aço, broaias e voadoras. As descrições do Oriente feitas Tom Mourinho e Lala Roque são bem menos fantasticamente românticas do que isso. A paixão máquinas, tão característica da arte moderna, é uma espécie de regressão a algo que eu posso chamar de segunda meninice. Aos 12 anos nós somos todos loucos locomotivas, mecanismos de navios, máquinas operatrizes. Era a ambição de cada um de nós ser um foguista, um maquinista traço qualquer coisa, contanto que o nosso trabalho acarrete contato permanente com a adorada máquina. Depois de crescer, contudo, a maioria de nós constatou que as almas humanas são realmente mais curiosas e interessantes do que até mesmo o mais elaborado mecanismo. O artista moderno parece ter decrescido. Ele retornou às preocupações de sua infância. Ele está tentando ser um primitivo. Assim, poderá ser lembrado, era o romântico Rousseau. Mas ao passo que o selvagem de Rousseau era bom, refinado e inteligente, o primitivo com o qual os nossos artistas modernos gostariam de ser parecidos é uma mistura entre o rufião dos cortiços, o negro africano e o aluno de 15 anos. Os nossos Rousseaus modernos desdenham a psicologia. Eles zombam da metafísica sob qualquer forma, desprezam a razão e a ordem. E embora continuem, sem nenhuma lógica, a escrever e pintar, encaram toda e qualquer arte como uma perda de tempo. A vida ideal, aos olhos deles, é uma vida na qual existe uma abundância de esporte, barulho, maquinaria e agitação social. Pessoalmente, não tenho grande apreço nenhum dos romantismos. Se me fosse absolutamente necessário escolher entre eles, creio que eu escolheria o mais velho. Um exagero da importância da alma e do indivíduo, em detrimento da matéria, da sociedade, da maquinaria e da organização, parece-me ser um exagero na direção certa. O novo romantismo, até onde posso ver, encaminha-se direto rumo à morte. Não, se eu pudesse decidir como bem entendesse, eu não escolheria nenhum dos romantismos. Eu votaria pela adoção de uma via intermediária entre eles. A única filosofia de vida que tem qualquer perspectiva de ser permanentemente valiosa é uma filosofia que leva em conta todos os fatos. Os fatos da mente e os fatos da matéria, do instinto e do intelecto, do individualismo e da sociabilidade. O homem sábio evitará ambos os extremos do romantismo e escolherá a realista doutrina do meio termo. Esnobismo selecionados Todos os homens são esnobes a respeito de alguma coisa. Fica-se quase tentado acrescentar. Não existe nada que não possa fazer os homens se sentirem esnobes. Mas isso seria sem dúvida um exagero. Existem certas doenças desfigurantes e mortais sobre as quais provavelmente jamais houve qualquer esnobismo. Não consigo imaginar, exemplo, que existam esnobes da lepra. Doenças mais pitorescas, mesmo quando são perigosas, e doenças menos perigosas, particularmente quando são as doenças dos ricos. Podem ser e com frequência são uma fonte de esnobes autoimportância. Conheci diversos adolescentes esnobes da tuberculose, os quais pensavam que seria romântico desvanecer na flor da juventude, como Keatizumar e Bashi Kirtsev. Infelizmente, os estágios finais do desvanecimento tuberculoso são em geral bem menos românticos do que esses ingênuos jovens esnobes do tubérculo parecem imaginar. Para qualquer um que tenha de fato testemunhado tais estágios finais, o poetizar complacente desses adolescentes deve parecer tão irritante quanto é profundamente patético. No caso dos esnobes de doença mais comuns cuja pretensão a distinção é que eles sofreem de uma das moléstias dos ricos, a exasperação não é temperada muita simpatia. As pessoas que gozam de ósseos suficiente, riqueza suficiente, sem falar de saúde suficiente, para sair viajando de spa para spa, de um médico da moda para outro na intenção de curar doenças problemáticas, não podem esperar de nós que sejamos muito pródigos em nossa solicitude ou piedade. O esnobismo de doença é apenas um em meio a uma grande multidão de esnobismos, dos quais ora uns, ora outros assumem o lugar mais destacado na estima geral, porque os esnobismos têm seus fluxos e refluxos. Seu império desponta, declina e cai num processo histórico muitíssimo comprovado. Os esnobismos que eram bons 100 anos atrás estão agora fora de moda. Assim, o esnobismo da família está em toda parte sofrendo um declínio. O esnobismo da cultura, ainda forte, agora precisa combater um organizado e ativo ignotismo, um esnobismo da ignorância e da estupidez sem igual, até onde eu sei, em toda a história. Dificilmente menos característico da nossa é repulsivo esnobismo de bebida nascido da lei seca americana. As influências maléficas desse esnobismo estão se alastrando com grande velocidade pelo mundo todo, mesmo na freiança, onde a existência de tantas variedades de delicioso vinho até. Aqui impôs um judicioso conhecimento especializado e levou a classificação do mero ato de beber como um solecismo bestial, mesmo na freiança o esnobismo de bebida americano, com seus detestáveis acompanhamentos, um gosto. Bebidas fortes em geral e coquetéis em particular traço, está prosperando entre os ricos. O esnobismo de bebida tornou agora socialmente permissível, em alguns círculos até bastante meritório, a homens bem educados e mulheres bem educadas de todas as idades, dos 15 aos 70 anos, que sejam vistos bêbados, se não em público, pelo menos na muito moderada privacidade de uma festa. O esnobismo de modernidade, embora não seja exclusivo da nossa E, acabou adquirir uma importância sem precedentes. As razões são simples e de um caráter estritamente econômico. Graças à maquinaria moderna, a produção está ultrapassando o consumo. O desperdício organizado entre os consumidores é a primeira condição da nossa prosperidade industrial. Quanto mais cedo o consumidor joga fora o objeto que comprou e compra outro, tanto melhor para o produtor. Ao mesmo tempo, é claro, o produtor deve fazer a sua parte, não produzindo nada senão os mais perecíveis artigos. O homem que constrói um arranha-céu para durar mais do que 40 anos é um traidor do negócio da construção. As palavras são de um grande empreiteiro americano. Substitua carro motorizado, bota, conjunto de roupas, etc. Arranha-céu, e um ano, três meses, seis meses e assim diante 40 anos. E você terá o evangelho de qualquer líder de qualquer indústria moderna. O snob de modernidade, é óbvio, é o melhor amigo desse industrial. Porque os snobes de modernidade tendem naturalmente a jogar fora seus velhos pertences e comprar novos num ritmo maior do que aqueles que não são snobes de modernidade. Portanto, é do interesse do produtor incentivar o snobismo de modernidade. O que ele de fato faz, numa uma escala gigantesca e na ordem de milhões e milhões ano, meio da publicidade. Os jornais fazem o melhor que podem para ajudar aqueles que os ajudam. E a inundação de publicidade se soma a uma inundação de propaganda menos diretamente paga em favor do snobismo de modernidade. O público é ensinado que estar atualizado é um dos primeiros deveres do homem. Dócio, o público aceita essa reiterada sugestão. Nós somos todos snobes de modernidade agora. Nós também somos, na maioria, snobes de arte. Existem duas variedades no snobismo de arte, a platônica e a não platônica. Snobes de arte platônicos apenas se interessam à arte. Snobes de arte não platônicos vão mais longe e de fato compram arte. O snobismo de arte platônico é um ramo do snobismo de cultura. O snobismo de arte não platônico é um híbrido ou animal mestiço, pois há simultaneamente uma subespécie do snobismo de cultura e do snobismo de posse. Uma coleção de obras de arte é uma coleção de símbolos de cultura, e símbolos de cultura ainda carregam prestígio social. É também uma coleção de símbolos de riqueza. Porque uma coleção de arte pode representar dinheiro de forma mais eficaz do que uma freota inteira de veículos motorizados. O valor do snobismo de arte para artistas vivos é considerável. É verdade. A maioria dos snobes de arte coleciona somente as obras dos mortos, pois um velho mestre é ao mesmo tempo um vestimento mais seguro e um símbolo de cultura mais sagrado do que um mestre vivo. Mas alguns snobes de arte são também snobes de modernidade. Há um número suficiente deles, com os poucos excêntricos que gostam de obras de arte se só, para fornecer aos artistas vivos o seu meio de subsistência. O valor do snobismo em geral, seu ponto humanista, consiste no seu poder de estimular a atividade. Uma sociedade com abundância de snobismos é como um cão com abundância de pulgas, não é provável que se torne comatosa. Cada snobismo exige de seus devotos esforços incessantes, uma sucessão de sacrifícios. O snob de sociedade precisa matar um leão-dia. Snob de modernidade jamais pode descansar na sua busca e atualização. Médicos suíços e o melhor que já foi pensado ou dito devem ser de noite as preocupações de todos os snobes de, respectivamente, doença e cultura. Se considerarmos a atividade como sendo esse um bem, então temos de encarar todos os snobismos como bons, porque todos provocam atividade. Se, com os budistas, consideramos todas as atividades neste mundo de ilusão como ruins, vamos condenar todos os snobismos de uma só vez. Quase todos nós, eu suponho, assumimos a nossa posição em algum lugar entre os dois extremos. Consideramos algumas atividades como boas, outras como medianas ou totalmente ruins. A nossa aprovação só será concedida para os snobismos que estimularem o que nós consideramos as melhores atividades. Os outros nós iremos o tolerar ou detestar. Exemplo, a maioria dos intelectuais profissionais aprovará o snobismo de cultura, porque ele obriga os filisteus a demonstrar pelo menos um ligeiro respeito pelas coisas da mente e assim ajuda a tornar o mundo menos perigosamente inseguro para ideias do que poderia ter sido de outra forma. Um fabricante de veículos motorizados, outro lado, irá classificar o snobismo das posses acima do snobismo de cultura. Ele dará o melhor de si para convencer as pessoas de que aqueles que têm menos posses, sobretudo posses em quatro rodas, são inferiores aos que têm mais posses. E assim em diante. Cada hierarquia culmina em seu próprio papa particular. A indústria da beleza, a única indústria americana não afetada pela depressão geral do comércio é a indústria da beleza. As mulheres americanas continuam a gastar, com seus rostos e corpos, tanto quanto gastavam antes da chegada da crise. Mais ou menos 3 milhões de libras a semana. Esses fatos e números são oficiais, e podem ser aceitos como sendo substancialmente verdadeiros. Lendo-os, eu fiquei surpreso apenas com a comparativa pequena estes montantes despendidos. Pensando no prodigioso número de anúncios publicitários sobre auxílios à beleza contidos nas revistas americanas, eu tinha imaginado que o negócio da aparência pessoal devia estar situado nas alturas. Em meio aos campeões da indústria americana traço algo igual, ou somente um pouco menos do que igual, a contrabando e extorsão, filmes e automóveis. Mesmo assim, 156 milhões de libras ano é uma bela soma. Um tanto mais do que o dobro das receitas da Índia. Se bem me lembro, eu não sei quais são os números europeus. Muito menores, sem dúvida. A Europa é pobre, e um rosto pode custar tanto em manutenção quanto um Rolls Royce. O máximo que a maioria das mulheres europeias pode fazer é apenas lavar o rosto e ter esperanças de manter-se bonita. Talvez o sabonete acabe produzindo os seus efeitos anunciados com estardalhaço. Talvez ele transforme as mulheres europeias à semelhança daquelas criaturas encantadoras que sorriem rosadas e cremosas, com suas peles aveludadas e peroladas, em todas as placas publicitárias. Talvez, outro lado, pode ser que não transforme. Em todo caso, os experimentos mais caros em embelezamento ainda estão muito além dos recursos da maioria dos europeus, como estão os carros a motor de alta potência e os refrigeradores elétricos. Até mesmo na Europa, no entanto, muito mais é gasto agora com beleza do que jamais foi gasto no passado. Não é tanto assim quanto na América, vale dizer. Contudo, em todos os lugares o aumento tem sido, sem nenhuma dúvida, enorme. O fato é significativo. Ele é devido a quê? Em parte, eu suponho, há um crescimento generalizado na prosperidade. Os ricos sempre cultivaram sua aparência pessoal. A difusão da riqueza, nas condições atuais, permite agora que aqueles entre os pobres que estejam menos mal do que seus pais façam o mesmo. Mas essa não é, claramente, a história toda. O moderno culto da beleza não é exclusivamente uma função da riqueza. Se fosse, então as indústrias da aparência pessoal teriam sido tão duramente atingidos pela depressão do comércio quanto qualquer outro negócio. Entretanto, como vimos, elas nada sofreram. As mulheres estão fazendo economia em outras coisas que não seus rostos. O culto da beleza deve, portanto, ser sintomático de mudanças que ocorreram fora da esfera econômica. De quais mudanças? Das mudanças, eu sugiro, na condição das mulheres, das mudanças na nossa atitude em relação ao meramente físico. As mulheres, é óbvio, são mais livres do que no passado. Mais livres não apenas para executar as invejáveis funções sociais geralmente até aqui reservadas ao sexo masculino, mas também mais livres para exercer o mais agradável e feminino privilégio de ser atraentes. Elas têm o direito senão de ser menos virtuosas do que suas avós, de qualquer forma de parecer menos virtuosas. A matrona britânica, não muito tempo atrás, uma criatura de aspecto austero e até aterrorizante, agora faz o seu melhor para alcançar e peranemente preservar a aparência daquilo que a sua predecessor teria descrito como uma mulher perdida. Ela muitas vezes consegue, mas não ficamos chocados. De qualquer forma, não ficamos moralmente chocados. Esteticamente chocados, traço sim, isso nós podemos às vezes ficar, mas moralmente, não. Concedemos que a matrona é moralmente justificada em estar preocupada com a sua aparência pessoal. Essa concessão depende de uma outra de natureza mais geral, uma concessão ao corpo, com um C maiúsculo, ao princípio maniqueista do mal. Porque agora nós chegamos à admissão de que o corpo tem os seus direitos, e não apenas direitos, deveres, com efeito deveres. O corpo tem, exemplo, o dever de fazer o melhor que pode de si mesmo em matéria de força e beleza. Ideias cristãs e ascéticas já não nos incomodam. Exigimos justiça para o corpo bem como para a alma. Daí surgem, entre outras coisas, as fortunas acumuladas, fabricantes de creme facial e especialistas em beleza. Pelos vendedores de cintos, redutores de borracha e máquinas massageadoras. Pelos donos das patentes de loções capilares e os autores de livros sobre a cultura do abdômen. Quais são os resultados práticos desse moderno culto da beleza? Os exercícios e a massagem, os motores da saúde e os alimentos da pele, para onde eles nos levaram? Acaso as mulheres estão mais bonitas do que eram antes? Será que elas ganham alguma coisa com esse enorme gasto de energia, tempo e dinheiro exigido delas pelo culto à beleza? Essas são questões difíceis de responder, pois os fatos parecem se contradizer. A campanha maior beleza física parece ser ao mesmo tempo um tremendo sucesso e um fracasso lamentável. Depende de como você encara os resultados. É um sucesso na medida em que mais mulheres mantêm a sua aparência juvenil numa idade maior em comparação com o passado. Velhinhas já estão se tornando raras. Em poucos anos, podemos muito bem acreditar, elas estarão extintas. Cabelos brancos e rugas, costas encorvadas e bochechas encorvadas virão a ser consideradas medievalmente antiquadas. A velhota do futuro será úrea, com cabelos encaracolados e lábios de cereja, contornos elos finos e esbelta. O retrato da mãe do artista vai acabar sendo quase indistinguível, em futuras exposições, do retrato da filha do artista. Essa desejável consumação será devida em parte aos alimentos da pele e às injeções de cera de parafina, à cirurgia facial, aos banhos de lama e à tintura, e em parte a uma melhoria na saúde, devida à sua vez a um modo de vida mais racional. A feiura é um dos sintomas da doença, a beleza, da saúde. Na medida em que a campanha Mais Beleza for também uma campanha Mais Saúde, ela será admirável e, até certo ponto, genuinamente bem sucedida. A beleza que é apenas a sombra artificial desses sintomas de saúde é intrinsecamente de pior qualidade do que o artigo genuíno. Ainda assim, é uma imitação boa bastante a pessoa ser às vezes confundível com a coisa real. Os aparelhos para mimetizar os sintomas de saúde estão agora dentro do alcance de qualquer pessoa medianamente próspera. O conhecimento do procedimento pelo qual a saúde real pode ser obtida está crescendo e com o tempo, sem dúvida, será universalmente colocado em prática. Quando chegar esse momento feliz, será que todas as mulheres serão bonitas, tão bonitas, de qualquer maneira, quanto a forma natural de suas feições, com ou sem ajuda cirúrgica e química? Permite. A resposta enfática, não. Porque a verdadeira beleza é um assunto tanto do interior quanto do exterior. A beleza de um jarro de porcelana é uma questão de forma, de cor, de textura da superfície. O jarro pode estar vazio ou habitado a aranhas, cheio de mel ou de lodo fedorento. Isso não faz nenhuma diferença na sua beleza ou feura. Mas uma mulher é viva, e a sua beleza não é, portanto, superficial. O superfície do vaso humano é afetada pela natureza do seu conteúdo espiritual. Já seis mulheres que, para os padrões de um conhecedor de porcelana, eram arrebatadoramente adoráveis. Sua forma, sua cor, sua textura de superfície eram perfeitas. E no entanto elas não eram bonitas. Porque o vaso adorável era ou vazio ou cheio de alguma corrupção. O vazio espiritual ou a feura espiritual transparecem. E de modo inverso há uma luz interior capaz de transfigurar formas que o puro esteticista iria considerar imperfeitas ou completamente feias. Existem inúmeras formas de feura psicológica. Há uma feura da estupidez, exemplo, da ignorância. Uma feura também da ganância, da lascivia, da avareza. Todos os pecados capitais, de fato, apresentam a sua própria negação peculiar da beleza. Nos rostos bonitos, sobretudo daquelas que estão tentando ter uma contínua diversão, o observador vê muitas vezes uma espécie de mau humor entediado que lhes arruína todo o charme. Eu me lembro em especial de duas jovens americanas que certa vez conheci no norte da África. Do ponto de vista do especialista em porcelana, elas eram bonitas. Mas o mau humor entediado de que falei estava tão profundamente estampado em seus rostos frescos. Seu modo de andar e seus gestos expressavam uma indiferença tão cansada, que era insuportável olhar para elas. Aquelas requintadas criaturas eram positivamente repulsivas. Ainda mais comum e não menos repelente é a dureza que estraga tantos rostos bonitos. Muitas vezes, é verdade, esse ar de dureza é devido não a causas psicológicas, mas ao hábito contemporâneo da maquiagem excessiva. Em Paris, onde é mais acentuada essa maquiagem excessiva, muitas mulheres simplesmente deixaram de parecer humanas. Caiadas de branco e marcadas de almagre, elas parecem estar usando máscaras. É preciso olhar de perto para descobrir o rosto mácio e vivo que há embaixo. Mas muitas vezes o rosto não é mácio, muitas vezes ele acaba a ser imperfeitamente vivo. A dureza e o amortecimento surgem de dentro. São os sinais exteriores e visíveis de alguma desarmonia emocional ou instintiva, aceitos como uma condição crônica da existência. Nós não precisamos de um freio de ano para nos dizer que essa desarmonia é com frequência de natureza sexual. Enquanto tais desarmonias continuarem a existir, enquanto houver uma boa razão para o mau humor entediado, enquanto os seres humanos se permitirem ser possuídos e atormentados vícios monomaníacos, o culto da beleza estará destinado a ser ineficaz, exitosa em prolongar a aparência da juventude, em efetuar ou simular os sintomas de saúde. A campanha inspirada a esse culto continua sendo fundamentalmente um fracasso. Suas operações não tocam a fonte mais profunda da beleza, a alma que experimenta. Não é aprimorando alimentos da pele ou rolos de cabelo, barateando motores de saúde ou depiladores elétricos que a raça humana ficará bonita. Não é nem mesmo melhorando a saúde. Todos os homens e mulheres serão bonitos apenas quando os arranjos sociais proporcionarem a cada um deles a oportunidade de viver completa e harmoniosamente, quando não houver nenhum incentivo ambiental e nenhuma tendência hereditária para o vício monomaníaco. Em outras palavras, nunca todos os homens e mulheres serão bonitos, mas poderão facilmente existir no mundo. Menos seres humanos fez do que agora. Precisamos nos contentar com uma esperança moderada. Há coelhos tocos pessoais. Pouco tempo atrás a velha Inglaterra foi visitada um emissário de um dos mais tremendamente prósperos entre os jornais americanos. Não divulgarei o nome do jornal. Basta dizer que a sua circulação é uma coisa de milhões e que as páginas de matéria a publicitarem todas as edições são, ou eram, antes da crise, contadas as centenas. O leitor paciente poderá descobrir, intercaladas com os anúncios publicitários, uma certa quantidade de ficção saudável e edificante. Alguns artigos foi em busca dessas acima mencionadas mercadorias. Artigos que o emissário veio à Inglaterra. No decorrer de um roteiro prolongado ele deve ter visitado quase todos os literatos na ilha. Eu tive a honra de constar entre os visitados. O jornal em questão, eu receio, chega raras vezes às minhas mãos e, mesmo quando chega, nunca o leio. Não sei, portanto, quanto sucesso resultou dos esforços do emissário para obter artigos na Inglaterra. Tudo que posso dizer com certeza é que ele ainda não recebeu um de mim. Eu gostaria que ele tivesse recebido, porque nesse caso eu teria recebido dele um belíssimo cheque em retribuição. Eu teria gostado do dinheiro. O problema foi que eu simplesmente não consegui escrever o artigo solicitado. Eu já escrevi, no decorrer de uma enérgica carreira jornalística, artigos a respeito de uma extraordinária variedade de assuntos, da música à decoração doméstica, da política à pintura, de peças à horticultura e à metafísica. A canhada a princípio quanto à minha capacidade, aprendi fim a ter confiança. Acabei a acreditar que eu poderia, caso me pedissem, escrever um artigo sobre qualquer coisa. Mas eu estava errado. O artigo que o emissário do grande jornal americano exigia de mim era algo que para mim, eu constatei, seria impossível escrever. Não era que eu ignorasse o assunto sobre o qual ele me pedia para discorrer. A ignorância não é impedimento para o jornalista calejado. Experiente o bastante para saber que uma hora de leitura numa biblioteca bem abastecida será suficiente para torná-lo mais aprofundado sobre o tema em questão do que 99 de cada 100 dos seus leitores. Se tivesse sido apenas uma questão de ignorância, essa altura eu já teria escrito uma dúzia de artigos e recebido. Espero uma dúzia de cheques. Não, não foi a falta de conhecimento que me impediu de escrever. Eu não era ignorante quanto ao assunto do artigo proposto. Pelo contrário, eu sabia bastante a respeito. Talvez eu soubesse demais. O emissário do grande jornal americano me pedira para escrever sobre mim. Bem, existem certos aspectos a meu respeito sobre os quais eu não sentiria nenhuma hesitação em escrever. Eu não faria objeção, exemplo, a explicar em palavras impressas as razões pelas quais não sou um adventista do sétimo dia, pelas quais não gosto de jogar bridge, pelas quais prefiro chalcer a Keats como poeta. Mas o emissário do grande jornal americano não queria que eu escrevesse sobre qualquer um desses aspectos a meu respeito. Ele queria que eu contasse para seu milhão de leitores uma entre duas coisas. Fosse que as mulheres não são nenhum mistério para mim ou que casamento me converteu da minha crença no amor livre. meus protestos de que eu jamais acreditara no amor livre e de que as mulheres eram profundamente misteriosas para mim, não menos misteriosas, de toda forma, do que homens, cães, árvores, pedras e todos os outros objetos vivos ou inanimados deste mundo extraordinário, foram ignorados. Foi em vão que eu propus títulos alternativos. Eles foram recusados no mesmo momento e com decisão. Um milhão de leitores, segundo parecia, só tinha interesse em mim na medida em que eu tivesse sido iniciado nos mistérios de Afreiodite, o convertido da veneração do ilícito Eros à veneração de Meneu. Pensei no belo cheque e disse ao emissário do grande jornal americano que eu veria o que poderia fazer para satisfazer um milhão de leitores. Isso ocorreu muito tempo atrás e eu não fiz nada. Receio que nunca farei. Aquele belo cheque nunca irá chegar até a minha conta bancária. O que me espantou e ainda me espanto é que belos cheques similares tenham chegado até as contas bancárias de outros homens e mulheres literários. Porque o recebimento deles me parece ser, pessoalmente, uma impossibilidade. O próprio emissário do grande jornal americano admitiu a dificuldade da transação. Na escrita de Confissões Pessoais, ele afirmou de maneira epigramática, é difícil acertar o bom meio termo entre a reticência e o mau gosto. E ele citou, como exemplo de reticência, o caso de uma senhora que havia se casado sucessivamente com um pugilista, um poeta, um duque italiano e um assassino, e cujas confissões pessoais eram mesmo assim totalmente desprovidas de todo e qualquer interesse humano. Eu não disse nada, mas refleti que as minhas confissões pessoais, se eu acabasse fazê-las, não seriam nem um pouco menos completamente deficientes nos toques humanos, demasiado humanos, exigidos pelo milhão de leitores. Não tenho nenhuma intenção quanto ao mergulho no mau gosto quando estou escrevendo sobre outras pessoas, em particular sobre pessoas imaginárias. No tocante a mim, contudo, só consigo tolerar a reticência. Mas nem todas as pessoas, segundo parece, compartilham do meu amor pela reticência. Do contato com o emissário do grande jornal americano, deduzi que nenhuma dificuldade era enfrentada em encontrar literatos que estivessem preparados para contar ao mundo as razões pelas quais seus casamentos eram freacassos ou sucessos, dependendo do caso, pelas quais eles praticavam ou não praticavam controle de natalidade, pelas quais, e com quanto fundamento experimental, eles acreditavam em poligamia ou poliandria, e assim em diante. Uma vez que nunca li esse específico grande jornal americano, não posso dizer o que já poderá ter sido revelado, em volume de megafone, em seu confessionário. Mas do contato com o seu emissário eu deduzi que não havia quase nada que não tivesse sido revelado. Essas confissões, ele também me assegurou, eram muito populares. A circulação subira em 600 mil desde que tal publicação havia começado. Os leitores, segundo parecia, as consideravam muito úteis. Ele me deu a entender que escrevendo em profusão e com detalhes sobre as razões pelas quais as mulheres não eram nenhum mistério para mim eu estaria fazendo um grande serviço social, eu seria um benfeitor da humanidade. O relato das minhas experiências, ele disse, ajudaria milhões de leitores a resolverem seus próprios problemas íntimos. O meu exemplo lhes proporcionaria luz em trechos escuros e difíceis da estrada da vida. E assim em diante. Mas uma vez eu não disse nada. A coisa mais complicada do mundo é entender, e, entendendo, permitir e perdoar os gostos de outras pessoas e os vícios de outras pessoas. Algumas pessoas, exemplo, adoram whisky, mas gostariam de ver todos os enfreatores do sétimo mandamento jogados na prisão e todos os que dizem a verdade sobre tais enfriações em palavras impressas condenadas à morte. Há outras, ao contrário, que amam a mulher do próximo e a verdade nua e crua, mas encaram os alcoólatras com a repugnância física e horror moral. Leitores de ficção de revistas acham difícil simpatizar com aqueles cuja leitura favorita é a crítica da razão pura. Tampouco conseguem aqueles cujo sob a física astral entender com facilidade a paixão de tantos dos seus semelhantes a assistir ao futebol e apostar em corridas de cavalo. De modo similar, visto que os meus próprios gostos têm nem a reticência, acho difícil entender quem faz confissões. A mim ele parece um exibicionista, um monstro de impudicícia espiritual. Sua vez, eu suponho, ele me considera detestavelmente egoísta, insociável e misantropo. Mas a discussão dos gostos pessoais é infreutífera. Eu gosto disto, assevera um, eu gosto daquilo, declara outro. Cada um está obviamente certo, cada um está proferindo uma verdade que não pode ser questionada, uma verdade que está além da lógica, imediata e forçosa. Alguns autores gostam de fazer confissões públicas, outros não gostam. Essas são as verdades primordiais e pessoais da questão. A moda poderá modificar um pouco a inclinação pessoal. Mais autores recorrem ao confessionário, hoje, do que recorriam no passado. Pois a confissão segue a moda, e a moda é forte o bastante para fazer com que os escritores cujos gostos nessa questão são neutros passem ao lado dos não reticentes. O presente modismo da revelação pessoal é somente o último sintoma de uma grande tendência à parte da arte, flagrante na história recente, de se tornar mais pessoal. Nos tempos antigos as artes eram quase completamente anônimas. O artista trabalhava, mas sem esperar que os seus labores lhe trouxessem fama pessoal ou aquilo que é conhecido como imortalidade. Considera a modesta aposentadoria do pintor de Afrênscus egípcio que passou sua vida produzindo obras primas em tumbas nas quais nunca se pretendeu que algum olho vivo as visse. A literatura primitiva, em todos os países, é envolta num anonimato similar. Foram os gregos que primeiro vincularam a obras de arte e os nomes de seus autores, e foi entre eles que se tornou costumeiro artistas trabalharem em função da glória imediata e da memória e memorial. Foi entre os gregos que o interesse pela personalidade dos artistas começou a ser sentida em larga escala. Diversas anedotas ilustrativas quanto aos caracteres e hábitos pessoais de autores, pintores e escultores gregos foram preservadas. A queda do Império Romano introduziu um segundo período de anonimato artístico. A Idade Média produziu uma vasta quantidade de pintura, arquitetura e esculturas sem nomes, de baladas e narrativas cujos autores são desconhecidos. E mesmo sobre os artistas cujos nomes chegaram até nós muito pouco foi registrado. Seus contemporâneos não eram suficientemente interessados em suas vidas privadas ou personalidades para perpetuar certos detalhes que nós teríamos interesse em conhecer. Com o Renascimento a arte outra vez deixou de ser anônima. Os artistas trabalhavam celebridade contemporânea e fama póstuma e o público começou a ficar interessado neles enquanto seres humanos apartados de sua arte. A autobiografia de Benvenuto Selenia é uma obra sintomática da qual foi escrita desde os dias do Renascimento o interesse público pela personalidade dos artistas antes aumentou do que diminuiu. E o artista sua vez deu o melhor de si para satisfazer essa curiosidade. Em tempos recentes é na América que a demanda contatos pessoais com artistas populares se mostrou mais forte que a curiosidade sobre suas vidas íntimas se mostrou mais ávida. O público americano ao que parece não se contenta em admirar obras de arte. Ele quer ver e ouvir o artista em pessoa. Esse é o principal motivo eu suponho pelo qual as conferências de Esfreio estão de uma enorme popularidade na América. Os artistas consideram que tal curiosidade lhes é extremamente lucrativa. Da Ed Dickens em diante os autores descobriram que podiam ganhar mais dinheiro se mostrando e falando para plateias do que persistindo em escrever livros. A demanda crescente em formação acerca das vidas privadas e dos caracteres de artistas levou a um suprimento crescente de autobiografias, reminiscências e memórias. Centenas de pessoas fizeram pequenas fortunas escrevendo aquilo que recordam sobre artistas notáveis e os artistas consideraram muito lucrativo ser o Bossuel de seu próprio Johnson. No passado, contudo, sempre foi corriqueiro, exceto em raros casos, como o de Rousseau, passar cima de certos aspectos da vida íntima em silêncio. Em geral, uma decente obscuridade ocultou ao menos o aposento nupcial. Tratava-se de uma obscuridade, devo admitir, cuja decência todos nós tivemos razões para deplorar. Existem fatos sobre as vidas privadas dos grandes falecidos que daríamos muito para saber. fatos que, devido ao silêncio dos próprios grandes ou de seus amigos, jamais haveremos de conhecer. Mas essa decente obscuridade, segundo parece, já é uma coisa do passado. Quando grandes jornais americanos começam a organizar a demanda pública a toques pessoais e informações privilegiadas, não há muita esperança em termos de decência ou obscuridade. Pessoadidos pela muda e louquência de belos cheques, literatos começaram a contar ao mundo seus mais íntimos e amorosos segredos. Nós sabemos que Dess se divorciou de sua esposa, o quanto a Dama Y apreciou suas experiências no Arlen, o que fez com que o jovem Z decidisse se tornar um monge, e assim em diante. Acabamos desejando que alguns grandes jornais americanos tivessem existido na Ed Shakespeare. Ele poderia ter contribuído com alguns interessantes artigos sobre Annetta e a Dama Negra dos Sonetos. Poderia, outro lado, poderia não ter contribuído em nada. E, mais que me agradasse saber mais sobre Annetta e a Dama Negra, na verdade, espero que ele não quisesse escrever esses artigos. A única semelhança que até que eu fui capaz de descobrir entre mim e Shakespeare é o fato de que, assim como Bardo, se pouco de latim e menos de grego, eu gostaria de pensar que também compartilhamos um desgosto pela confissão e um gosto pela reticência. Deus grego do casamento. James Boswell escreveu uma biografia do escritor Samuel Johnson que fez enorme sucesso e até hoje é considerada uma das melhores biografias jamais escritas em língua inglesa. Procurado, um novo prazer à ciência do século XIX descobriu a técnica da descoberta, e a nossa era é, consequência, a era das invenções. Sim, a era das invenções. Jamais nos cansamos de proclamar o fato. A era das invenções, e no entanto ninguém obteve sucesso em inventar um novo prazer. Foi no decorrer de uma visita recente à região que os anúncios publicitários de agência de viagem descrevem como a particular moradia do prazer, a Riviera Francesa, que esse fato curioso e um tanto perturbador me veio à mente pela primeira vez. Da freionteira italiana as montanhas do Estereo, 65 quilômetros da costa mediterrânea foram transformados numa única e vasta estância do prazer. Ou, para ser mais exato, foram transformados num único, vasto e disperso subúrbio, o subúrbio da Europa inteira e das duas Américas traço, pontuado aqui e ali núcleos urbanos, tais como Mentum, Nice, Antibes, Canes. Os freanceses têm um dom para elegância, mas eles também são dotados de um talento para a feura. Não existem no mundo subúrbios tão horrendos quanto aqueles que cercam as cidades freancesas. A grande Banlio e da Riviera não é exceção à regra. A escolhidez caótica dessa extensa curtis suburguesa é felizmente única. As cidades são muitíssimo superiores, é claro, a seus subúrbios respectivos. Uma certa grandiosidade vagabunda, absurda e agradavelmente antiquada, adorna Monte Carlo, Canes, sesuda e pomposa, como que sente de sua elegância. E todas elas são equipadas com o mais elaborado e custoso aparato para prover prazer a seus hóspedes. Foi enquanto eu me divertia, ou melhor, enquanto eu tentava me divertir em meio a esse aparato que cheguei a minha deprimente conclusão sobre a ausência de novos prazeres. O pensamento, eu lembro, ocorreu-me numa sombria noite de inverno quando emergi do restaurante de Zambassadeurs em Canes e fui apanhando um desses ventos sibilantes, meio apinos e meio marinhos, que em certos dias transformam a Croisette e a Promenade de Zanglais nas mais dolorosamente realistas imitações dos ventos uivantes. De súbito constatei que, no que dizia respeito aos prazeres, não estamos em melhor situação do que os romanos ou egípcios. Galileu e Newton, Faraday e Clerc Maxwell viveram, no que diz respeito aos prazeres humanos, em vão. As grandes empresas de sociedade anônima que controlam as modernas indústrias do prazer não podem nos oferecer nada, em nenhum aspecto essencial, que seja diferente das diversões que os cônsules ofereciam às plebês ou que os alcoviteiros de Trimalcião não conseguiam preparar para o desfreute dos aborrecidos e enfastiados na Edneiro. E isso é o verdadeiro a despeito dos filmes, dos filminhos falados, do gramofone, do rádio e de todos os similares aparatos modernos voltados ao entretenimento da humanidade. Esses instrumentos, é verdade, são todos essencialmente modernos. Nada semelhante a eles jamais existiu no passado. Mas apenas porque as máquinas são modernas não podemos dizer em consequência que os entretenimentos reproduzidos e difundidos elas são também modernos. Não são. Tudo o que essas novas máquinas fazem é torná-la acessível a um público mais amplo e drama. A pantomime e a música que divertiram desde tempos imemoriais os ócios da humanidade. Esses entretenimentos mecanicamente reproduzidos são baratos e portanto não incentivados em instâncias do prazer como as da Riviera, que existem com o único propósito de fazer os viajantes desembolsarem a máxima quantidade de dinheiro no mínimo espaço de tempo. Nesses lugares o drama a pantomime e a música são portanto fornecidos na forma original como eram fornecidos aos nossos antepassados sem a interposição de qualquer intermediário mecânico. Os outros prazeres das instâncias não são menos tradicionais. Comer e beber em demasia observar acrobatas e bailarinas seminus ou de todo nos na esperança de estimular um apetite sexual adormecido dançar disputar jogos ou observar jogos de preferência um tanto sangrentos e ferozes matar animais esses sempre foram os esportes dos ricos e quando tiveram a chance dos pobres também não menos tradicional é um outro divertimento estranho tão característico da Riviera a jogatina a jogatina deve ser ao menos tão velha quanto o dinheiro bem mais velha eu imaginaria tão velha quanto a própria natureza humana ou de qualquer modo tão velha quanto o tédio tão velha quanto a ânsia e citação artificial e emoções factícias oficialmente isso encerra a lista dos prazeres fornecidos pelas indústrias de entretenimento da Riviera mas não devemos esquecer que para os que pagam eles todos esses prazeres estão situados assim dizer num certo território emocional no complexo de prazer e dor do esnobismo o fato de ter condições de comprar entrada para os exclusivos locais do entretenimento proporciona considerável satisfação a maioria das pessoas elas gostam de pensar no rebanho vulgar e pobre do lado de fora bem como segundo tertuliano e muitos outros pais da igreja os abençoados apreciam olhar para baixo das sacadas celestiais contemplando as convulsões dos amaldiçoados nas profundezas eles gostam de sentir com certa turgescência de prazer que estão sentados entre os eleitos ou que eles mesmos são os eleitos cujos nomes figuram nas colunas sociais do daily meio continental ou da edição parisiense do new york herald sim o esnobismo é muitas vezes fonte de dor excruciante mas não menos vezes é fonte de primorosos prazeres esses prazeres eu repito são generosamente fornecidos em todas as instâncias e constituem uma espécie de plano de fundo para todos os outros prazeres pois bem todos esses prazeres distâncias de prazeres incluindo os do esnobismo são imemorialmente antigos variações na melhor das hipóteses de temas tradicionais nós vivemos numa era de invenções mas os descobridores profissionais não foram capazes de pensar em qualquer maneira inteiramente nova de estimular prazerosamente os nossos sentidos ou de evocar reações emocionais agradáveis mas isso eu continuei refletindo enquanto enfrentava com os ombros a ventania oposta na croixete isso não é afinal de contas tão surpreendente a nossa constituição psicológica permaneceu sendo praticamente a mesma que era 10.000 anos atrás sim ocorreram consideráveis mudanças no nosso nível de consciência em nenhum momento é óbvio todas as potencialidades da psique humana são percebidas de forma simultânea a história entre várias outras coisas o registro das sucessivas realizações omissões e novas realizações em outro contexto de diferentes conjuntos dessas quase indefinidamente numerosas potencialidades em apesar de tais mudanças os sentimentos simples e instintivos aos quais bem como aos sentidos os fornecedores de prazer fazem seu apelo permaneceram notavelmente estáveis a tarefa dos mercadores de prazer é prover uma espécie de maior denominador comum de entretenimento que possa satisfazer vastos números de homens e mulheres sem consideração de suas idiosincrasias psicológicas um entretenimento assim é óbvio tem de ser muito pouco especializado seu apelo tem de se dirigir ao mais simples das características humanas compartilhadas aos alicerces fisiológicos e psicológicos da personalidade não a personalidade em si pois bem o número de apelos que podem ser feitos a isto que eu chamo de grandes impersonalidades comuns a todos os seres humanos é estritamente limitado tão estritamente limitado que segundo podemos ver os nossos inventores não foram capazes de conceber novas variações até aqui nós ainda ficamos contentes com os prazeres que encantavam os nossos antepassados nidade do bronze até onde consigo enxergar o único novo prazer possível seria um prazer derivado de invenção de uma nova droga uma substituta mais eficiente e menos denosa para o álcool e a cocaína se eu fosse milionário financiaria um grupo de pesquisadores para que procurassem o tóxico ideal se pudéssemos cheirar ou engolir algo que durante cinco ou seis horas todos os dias anulasse a nossa solidão como indivíduos nos harmonizasse com nossos semelhantes numa candente exaltação de afeto e nos desse não apenas a impressão de que vale a viver a vida em todos os seus aspectos mas também de que a vida é maravilhosa e dotada de significado e se essa droga celestial e capaz de transfigurar o mundo fosse de um tipo que nos permitisse acordar na manhã seguinte com a cabeça em ordem e a saúde intacta então ao que me parece todos os nossos problemas estariam totalmente resolvidos e a terra se tornaria o paraíso a maior proximidade que temos de uma nova droga e quão incomensuravelmente distante é o estado tóxico ideal e a droga da velocidade a velocidade ao que me parece proporciona o único prazer genuinamente moderno sim os homens sempre gostaram de velocidade mas o desfreute dela foi limitado até tempos bem recentes pela capacidade do cavalo cuja velocidade máxima mal passa de 50 km hora pois bem 50 km hora num cavalo dão uma sensação de rapidez muito maior do que 100 km hora num trem ou 160 num avião o trem é amplo e estável demais e o avião é distante demais de adjacências estacionárias de modo que não dão aos seus passageiros uma noção muito intensa de velocidade o automóvel é suficientemente pequeno e suficientemente próximo do chão para ter condições de competir enquanto intoxicante e fornecedor de velocidade com o cavalo galopante os efeitos inebriantes da velocidade são perceptíveis a cavalo com mais ou menos a 30 km hora e num carro com mais ou menos 100 quando o carro passa de 115 ou perto disso a pessoa começa a experimentar uma sensação inédita uma sensação que nenhum homem no tempo dos cavalos jamais experimentou ela fica mais intensa com cada aumento da velocidade eu mesmo nunca viajei a muito mais do que 130 km hora mas aqueles que já beberam uma preparação mais forte desse estranho tóxico me contam que novos prodígios aguardam qualquer pessoa que tiver a oportunidade de ultrapassar a marca dos 160 em que ponto o prazer vira dor isso eu não sei muito antes que os fantásticos números de Daytona sejam alcançados em todo o caso 320 km hora devem ser pura tortura mas nisso é claro a velocidade é como todos os outros prazeres usufreio e dozen excesso eles se tornam seus opostos todo prazer específico possui sua correspondente dor inapetência ou aversão específica o reverso compensador de um demasiado prazer de velocidade deve ser eu suponho uma horrível combinação de desconforto físico intenso e medo intenso não se alguém quiser mesmo praticar excessos seu melhor conselho provavelmente será o de ficar com a antiga comilância exagerada personagem de Satiricom de Petrônio um novo rico dado a banquetes e excessos os sermões dos gatos eu conheci não muito tempo atrás um jovem que aspirava se tornar um romancista sabendo que eu atuava na profissão ele me pediu para lhe dizer como devia proceder para conseguir alcançar seu objetivo eu fiz o meu melhor para explicar a primeira coisa eu disse é comprar um monte de papel um freiasco de tinta e uma caneta depois disso você só precisa escrever mas isso não foi o suficiente para o meu jovem amigo ele parecia ter uma ideia de que existia algum tipo esotérico de livro de culinária cheio de receitas literárias que você só tinha de seguir com atenção para se tornar um Dickens um Henry James um Flaubert de acordo com o gosto como dizem os autores de receitas quando eles chegam a questão dos temperos e adoçantes será que eu não deixaria ter um vislumbre desse livro de culinária eu disse que sentia muito mas que nunca tinha visto uma obra desse tipo ele pareceu ficar muitíssimo desapontado assim para consolar o pobre rapaz eu aconselhei a recorrer aos professores de dramaturgia e criação de contos em alguma universidade respeitável se alguém possui um confiável livro de culinária da literatura certamente seriam eles mas nem mesmo isso foi suficiente para satisfazer o jovem desapontado na sua esperança de que eu lhe daria o equivalente ficcional da obra sem maneiras de cozinhar ovos ou do canete de la menagere ele começou a me interrogar sobre os meus métodos de coleta de material acaso eu mantinha um caderno de anotações ou um diário eu registrava pensamentos e freiases num fichário eu freia quem estava sistematicamente as salas de visita dos ricos e elegantes ou será que eu pelo contrário habitava os morros de Sussex ou passava minhas noites à procura de matéria em bares do Eastinde eu achava que era sábio freia quem estar à companhia de intelectuais era uma coisa boa para um escritor de romances tentar ser bem educado ou ele deveria limitar sua leitura exclusivamente a outros romances e assim em diante eu fiz o meu melhor para responder a essas perguntas da maneira mais evasiva possível é claro e vista que o jovem ainda parecia um tanto decepcionado oferecia um conselho final gratuitamente meu jovem amigo eu disse se você quer ser um romancista psicológico e escrever sobre seres humanos a melhor coisa que você pode fazer é cuidar de um casal de gatos e com isso eu o deixei eu espero pelo bem dele que o rapaz tenha seguido o meu conselho porque foi um bom conselho freuto de muita experiência e muitas meditações mas receio que sendo um jovem bastante tolo ele tenha meramente rido de algo que deve ter considerado ser apenas uma brincadeira boba riu como eu mesmo tolamente rio quando anos atrás um homem charmoso e talentoso e extraordinário ronald firbank me disse certo dia que queria escrever um romance sobre a vida em moifair e isso estava partindo para as índias ocidentais a fim de procurar matéria entre os negros eu ri na ocasião mas agora percebo que ele estava certo os povos primitivos como as crianças e os animais são simplesmente pessoas civilizadas com a tampa aberta assim dizer apesada e elaborada tampa de costumes convenções tradições de pensamento e sentimento sob a qual cada um de nós homem ou mulher passa sua existência essa tampa pode ser convenientemente estudada em maifair digamos ou em paci ou na parca venui mas o que acontece embaixo da tampa nesses distritos polidos e elegantes a observação direta nos informa bem pouco e se não conseguimos inferir o que está acontecendo sob outras tampas a partir do que vemos introspectivamente espiando sob a nossa própria tampa então a melhor coisa que podemos fazer é tomar o próximo navio rumo às índias ocidentais ou então de uma maneira menos dispendiosa passar algumas manhãs no quarto das crianças ou numa outra alternativa como eu sugeria ao meu jovem amigo literário comprar um casal de gatos sim um par de gatos se há meses de preferência pois eles são certamente os mais humanos entre todas as raças de gatos também os mais estranhos e se não os mais bonitos certamente os mais impressionantes e fantásticos pois que inquietantes olhos azul claros olham para fora atrás da máscara de veludo preto de seus rostos brancos de neve no nascimento seus corpos escurecem aos poucos e assumem uma rica corpo arda suas patas dianteiras ganham luvas quase até os ombros semelhantes aos longos braços de garoto negro de Ivete e Gilberte sobre suas pernas traseiras se mostram bem desenhadas as meias de seda preta com as quais Félice em roupa estão obstinada e indecentemente vestiu seus nus perolados sua cauda quando eles têm cauda e eu recomendaria sempre ao romancista que está despontando comprar variedade com cauda porque a cauda nos gatos é o principal órgão de expressão emocional e um gato manquis é o equivalente a um homem mudo traço sua cauda é afilada serpente negra adotada mesmo quando o corpo se encontra em repouso desfinge de uma vida própria espasmódica e requieta e que vozes estranhas eles têm às vezes são como a reclamação de crianças pequenas às vezes como o ruído de cordeiros às vezes como um uivo furioso e agonizante de almas perdidas comparados com essas criaturas fantásticas outros gatos mais belos e atraentes que sejam tendem a parecer um pouco insípidos bem depois de ter comprado seus gatos não restará nada para o aspirante a romancista se não observá-los vivendo dia após dia para identificar aprender e digerir no íntimo as lições sobre a natureza humana que eles ensinam e afinal traço porque aí de nós essa necessidade árdua e desagradável sempre surge traço afinal escrever seu livro sobre Marfair passeou a parca a venu e qualquer que seja o caso consideremos agora alguns desses instrutivos sermões dos gatos com os quais o estudante da psicologia humana tanto pode aprender nós vamos começar traço como todo bom romance deveria começar em vez de absurdamente terminar traço com o casamento o casamento de gatos se há meses pelo menos como eu pude observá-lo é um acontecimento extremamente dramático para começar a apresentação do noivo para sua noiva é o sinal para uma batalha de incomparável ferocidade a primeira reação da jovem esposa aos avanços de seu candidato a marido é voar na garganta dele o observador fica grato enquanto contempla os pelos voando no ar e ouve os gritos lancinantes de raiva e ódio pela benévola providência que não permitiu que aqueles demônios crescessem mais travadas entre criaturas tão grandes quanto homens tais batalhas provocaria morte e destruição de tudo num raio de centenas de metros não sendo assim o observador é capaz sob o risco de alguns arranhões de agarrar os combatentes pelos cangotes e arrasta-los ainda se contorcendo e cuspindo separando-os o que aconteceria se o casal recém-casado fosse autorizado a continuar lutando até o amargo fim eu não sei e nunca tive curiosidade científica ou força mental suficiente para tentar descobrir eu suspeito que ao contrário do que aconteceu na família de hamlet as carnes assadas do casamento em breve serviriam para um funeral eu sempre impedi essa trágica consumação simplesmente trancando a noiva num quarto sozinha e deixando que o noivo sofresse algumas horas do lado de fora da porta ele não sofreia em silêncio mas durante um longo tempo não há nenhuma resposta salvo um chiado agrônido ocasional para os seus melancólicos gritos de amor quando o fim a noiva começa a responder em tons tão suaves e anelantes quanto os dele a porta pode ser aberta o noivo dispara e é recebido não com as dentes como na ocasião anterior mas com todas as demonstrações de afeto a primeira vista não transpareceria nesse espécime de comportamento felino nenhuma mensagem especial à humanidade mas as aparências enganam as tampas sobre as quais vivem os povos civilizados são tão grossas e tão profusamente esculpidas com ornamentos mitológicos que é difícil reconhecer o fato tão reiterado D.H. Laurence em seus romances e contos de que há quase sempre uma mistura de ódio com a paixão do amor e de que as jovens muitas vezes sentem uma verdadeira aversão ao fato do amor físico destampados os gatos evidenciam esse mistério habitualmente obscuro da natureza humana depois de testemunhar um casamento de gatos nenhum jovem romancista poderá se contentar com as falsidades e banalidades que passam na ficção atual descrições de amor o tempo passa e com a lua de mel terminada os gatos começam a nos dizer coisas sobre a humanidade que nem mesmo a tampa da civilização consegue esconder no mundo dos homens eles nos dizem algo que aí de nós já sabemos que os maridos logo se cansam de suas esposas em particular quando elas estão aguardando ou amamentando famílias que a essência da masculinidade é o amor de aventura e infidelidade que consciências culpadas e boas resoluções são os sintomas psicológicos de uma doença que de tempos em tempos afeta praticamente todo homem entre as idades de 18 e 60 anos uma doença chamada amanhã seguinte e que com o desaparecimento da doença os sintomas psicológicos também desaparecem de modo que quando a tentação chega de novo a consciência está entorpecida e as boas resoluções não valem nada todas essas verdades infelizmente familiares demais são ilustradas pelos gatos com uma ausência de disfarce muitíssimo cômica nenhum homem jamais ousou manifestar seu aborrecimento numa postura tão insolente quanto a de um gato se amês quando ele bocecha na de sua esposa amorosamente importuna nenhum homem jamais se atreveu a proclamar seus amores ilícitos tão freioncamente quanto esse mesmo gato berrante no telhado e com que passo furtivo nenhum homem jamais foi tão abjeto ele retorna no dia seguinte ao cesto conjugal junto ao fogo você pode medir a culpa de sua consciência pelo ângulo das orelhas pressionadas para trás pela prostração de sua cauda e quando ao cheirar o marido e assim descobrir sua infidelidade a esposa como ela sempre faz nessas ocasiões começa a arranhar o rosto dele ele não faz nenhuma tentativa de resistir porque autocondenado pelo pecado ele sabe que merece tudo o que está recebendo é impossível para mim no espaço a minha disposição enumerar todas as verdades humanas que um casal de gatos pode revelar ou confirmar citarei apenas mais um dos inúmeros sermões dos gatos que a minha memória guarda traço um sermão encenado que causa de sua pantomima ridícula me trouxe à mente com grande vividez a peculiaridade mais triste da nossa natureza humana sua solidão irredutível as circunstâncias eram as seguintes minha gata hoje uma esposa de longa data e diversas vezes mãe estava passando uma de suas ocasionais as fases de afetividade seu marido agora no auge da vida e desfilando a arrogância sonolenta que é a característica do homem maduro e conquistador recusava-se a perder qualquer tempo com ela era em vão que a gata proferiu seu miado apaixonado em vão que ela andava para cima e para baixo na frente do marido esfregando-se voluptuosamente contra portas e pernas de cadeira enquanto passava era em vão que ela vinha e lambeu o rosto dele ele fechava os olhos ele bocejava ele desviava sua cabeça ou quando ela se tornava importuna demais ele se levantava e devagar com um ofensivo ar de indiferença e dignidade se afastava em silêncio quando a oportunidade se apresentou o gato escapou e passou as 24 horas seguintes em cima do telhado abandonada e desconsolada a esposa saiu vagando pela casa como que em busca de uma felicidade desaparecida miando friá queixosamente consigo mesma numa voz de uma maneira que faziam com que o observador pensasse irresistivelmente em melisande na ópera de debussy geniço espaz e auréus e se ela parecia estar dizendo e pobre animalzinho ela não era no entanto como suas irmãs e irmãos maiores do mundo humano ela teve de suportar sua infelicidade na solidão incompreendida inconsolável porque apesar da linguagem apesar da inteligência ou intuição ou simpatia uma criatura nunca consegue realmente comunicar nada a ninguém a substância essencial de cada pensamento e sentimento permanece incomunicável trancada na casa forte impenetrável da alma e do corpo individuais a nossa vida é uma sentença de solitária prisão perpétua essa verdade pesarosa se abateu esmagadoramente sobre em mim enquanto eu observava a gata abandonada e apaixonada e ela caminhava com tristeza pelo meu quarto geniço espaz e auréus e se ela continuou miando geniço espaz e auréus e se e a sua expressiva cauda negra açoitava o ar num gesto trágico de desespero mas sempre que a cauda se contraía upa saindo de baixo da poltrona trás da estante onde quer que ele estivesse escondido no momento saltava o seu único filho saltava como um burlesco tigre de brinquedo com todas as garras para fora caçando a cauda em movimento vezes ele errava vezes ele a pegava e apanhando a ponta entre os dentes fingia morder com sacudidas da cabeça absurdamente feroz sua mãe precisava puxá-la com violência para tirá-la de sua boca então ele voltava para o seu esconderijo embaixo da poltrona e agachando-se suas ancas tremendo se preparava mais uma vez para pular a cauda a cauda mágica desesperante gesticulante era para ele o mais irresistível dos brinquedos a paciência da mãe era angelical nunca houve uma repreensão ou represália punitiva quando a criança se tornava intolerável demais a mãe apenas se afastava isso era tudo e enquanto isso o tempo inteiro ela continuava miando queixosamente em desespero geniço espaz euréus e se geniço espaz euréus e se era de partir o coração tanto mais que as palhaçadas do gatinho eram tão extraordinariamente burlescas era como se um comediante de pastelão tivesse prorrompido no meio dos lamentos de melesende não maldade não de propósito pois não havia sequer uma mínima intenção de magoar na performance do gatinho mas simplesmente falta de compreensão cada um estava sozinho cumprindo sua sentença de prisão perpétua e solitária não havia nenhuma comunicação entre as celas nenhuma comunicação em absoluto esses sermões dos gatos podem ser extremamente deprimentes cantora de cabaré friancesa que se apresentava usando longas luvas negras artista plástico belga conhecido seus nus em tons pastel general e político ateniense do século 5 não sou feliz aqui Peléas melis ande ópera de 1902 sobre um triângulo amoroso a vulgaridade na literatura é uma dificuldade quando alguém está usando palavras apreciativas a dificuldade de saber aquilo que a pessoa quer dizer então que motivo se é tão complicado fazer qualquer tentativa de entender não seria mais sensato seguir o exemplo daquela conferência de genebra formada não muito tempo atrás para estudar os meios de suprimir o tráfico de publicações obscenas pois quando o delegado grego sugeriu que poderia ser uma coisa boa estabelecer uma definição preliminar da palavra obsceno Sirachiba Oibodkin saltou de pé com um protesto não existe nenhuma definição de indecente ou obsceno na lei estatutária inglesa a lei dos outros países não sendo aparentemente nem um pouco mais explícita ficou decidido unanimidade que nenhuma definição era possível depois disso tendo afirmado em triunfo que não sabiam o que estavam discutindo os membros do congresso trataram de fazer avançar o debate meu problema não é com o obsceno e sim com o vulgar quando chamo algo ou alguém de vulgar o que precisamente eu estou dizendo arrojando-me onde Sirachiba o de seus colegas com tanta sabedoria temeram pisar tentarei descobrir para começar então constato que existem muitas ocasiões nas quais em sentido estrito não quero dizer nada em absoluto mas estou usando a palavra somente para expressar um desgosto como um termo de abuso um sinônimo mais polido digamos assim para infame em tais ocasiões vulgar não é mais do que um ruído vagamente pejorativo com maior frequência no entanto constato que eu quero dizer algo quando emprego a palavra não pretendendo apenas rosnar em certas circunstâncias exemplo eu uso a palavra em seu estrito sentido etimológico quando falo que um homem tem um sotaque vulgar ou maneiras vulgares à mesa quero dizer que seu sotaque e suas maneiras me trazem à mente características que são correntes nas classes mais baixas da sociedade da específica sociedade na qual me cabe viver porque vulgar aqui não é necessariamente vulgar acolá eructavit curmeum a leste de constantinopla o ato é considerado polido aqui sir tobibes mesmo sendo um cavaleiro jamais teria sido admitido nos círculos mais altos ou melhor sim pensando mais uma vez seria possível imaginar tal admissão porque vemos os padrões de vulgaridade se transformando conforme nos movemos de modo vertical para cima ao longo dos extratos de uma única sociedade assim como eles se transformam aos olhos de um espectador que se move horizontalmente de uma sociedade para outra aquilo que é vulgar no alto nível pode ter deixado de ser vulgar no ainda mais alto nível b existem refinamentos após refinamentos quase ad infinitum como ocorre no paraíso o próprio mundo tem seus altos e baixos Prost e a Dante dessas altas esferas mundanas mas enquanto vários séculos tiveram de se passar para que o guia de viagem de Dante fosse reduzido à desatualização o de Prost já está em seus detalhes facto a isso obsoleto da maneira mais irremediável tanto quanto um baidequer anterior à guerra os seus sociais se transformam o tempo inteiro mas essas relatividades são óbvias demais para que sejam muito interessantes o absoluto faz seu chamado quimérico e embora jamais possamos ter esperança de chegar perto a perseguição talvez seja divertida em si mesma e quem sabe no caminho talvez consigamos de fato apanhar uma lebre ou duas sem dúvida minores e menos nobres do que a presa que estamos caçando mas tendo ao menos o mérito de uma existência sólida de uma visibilidade incontestável nós consideramos até agora dois casos o caso no qual a palavra vulgar diz eu não gosto disso e o caso no qual ela diz isso me traz à mente aquilo que são para mim as classes mais baixas no caso que começaremos a considerar agora vulgar diz algo cuja definição é mais difícil exemplo eu posso afirmar que este homem é vulgar o fato de que ele vem de uma boa família e foi educado nos lugares certos não faz nenhuma diferença a vulgaridade dele é intrínseca o que precisamente eu quero dizer aqui a etimologia é útil até mesmo nesse caso o homem vulgar de boa família não é de fato um membro das classes mais baixas da nossa efetiva sociedade mas há uma sociedade ideal na qual nós sentimos ele e os seus iguais pertencem a uma casta muito esqualida nenhum valor exceto talvez os valores biológicos mais rudimentares é aceito todos os seres humanos só a tendência de avaliar é universal em outras palavras o mecanismo para criar valores nos é dado mas os valores em si mesmos precisam ser fabricados o processo não chegou a ser racionalizado a fabricação de valor é ainda uma indústria rural entre as classes educadas no ocidente no entanto os valores são padronizados com proximidade suficiente para que sejamos capazes de falar sobre a sociedade ideal como se fosse algo absoluto os extremos da vulgaridade são tão raros quanto os extremos da bondade da perversidade ou do gênio mas ocorre vezes que topamos com um não cavaleiro da natureza que é obviamente um dos pares da nossa sociedade ideal tais pessoas são de forma intrínseca aquilo que os desafortunados indianos que varrem o chão e eliminam os resíduos são acidente intocáveis na índia quando você sai do seu hotel e quer dar uma gorjeta para o varredor não deve estender a moeda esperando que ele a pegue a reação imediata dele ao seu gesto será recuar com medo porque se você acabasse encostando os dedos na mão aberta do varredor você seria conspurcado com grande consideração ele está poupando a você o trabalho de precisar tomar um banho fumigar o corpo e trocar a roupa de baixo a entrega das gorjetas aos varredores tem sua própria técnica especial você tem de ficar parado a vários metros do beneficiário em potencial e jogar a sua doação no chão aos pés dele transações comerciais durante a peste negra de certo foram realizadas num estilo bastante parecido o treinamento ensinou o indiano ocidentalmente intocável a ter uma percepção de sua própria baixeza conspurcadora e a se portar em conformidade se apenas a natureza tivesse feito a mesma coisa com os marginalizados intrínsecos da nossa sociedade ideal contudo aí de nós ela não fez você se vê num jantar sentado ao lado de dez o eminente político o jornalista Y se sente à vontade para convidar você a ir com ele até um bar favorito ao contrário dos varredores da Índia esses marginalizados intrínsecos não desempenham seu papel de intocáveis tão longe estão eles de saber quais são os seus lugares que de fato pensam estar fazendo a você uma honra sentando-se à mesma mesa uma honra lhe oferecendo antes do almoço e em algum nojento salão de bar um whisky duplo ou uma canequinha de viscoso porto quanto a recuar com medo isso sequer lhes passa pela cabeça eles inclusive se lançam mais à frente ainda na verdade uma certa presunção uma certa vaidade impetuosa e pretenciosa é como eu terei diversas ocasiões para mostrar no decorrer destas digressões um dos elementos essenciais da vulgaridade a vulgaridade é uma baixeza que se proclama e a autoproclamação é também de forma intrínseca uma baixeza pois há pretensão em qualquer campo a não ser que seja mais do que justificada a capacidade nativa e conquista demonstrável é baixa em si mesma além do mais ela sublinha todas as outras deficiências e assim como uma substância química adequada revelará palavras escritas em tinta invisível evoca as baixezas latentes num caráter de modo que elas se manifestam sob a forma de vulgaridades abertas há uma vulgaridade na esfera da moral uma vulgaridade de emoções e intelecto uma vulgaridade até mesmo do espírito um homem pode ser perverso ou estúpido ou passional sem ser vulgar ele também pode ser bom com vulgaridade inteligente com vulgaridade emocional ou desprovido de emoção com vulgaridade espiritual com vulgaridade além do mais ele pode pertencer à classe mais alta numa esfera de atividade e todavia ser baixo em outra eu já conheci homens do maior refinamento intelectual cuja vida emocional era vulgar de uma maneira repugnante cada um de nós é como a população de uma cidade construída na encosta de uma colina existimos simultaneamente em muitos níveis diferentes estas breves anotações a respeito da vulgaridade pessoal pretendem servir como introdução para o que eu proponho dizer sobre a vulgaridade na literatura as letras a vida os dois mundos são paralelos o que é verdade aqui é verdade com uma diferença acolá em nome da completude eu deveria é claro ter ilustrado as minhas generalizações sobre a vulgaridade na vida com exemplos concretos mas isso teria significado uma incursão pelo reino da ficção ou da biografia histórica ou do libelo contemporâneo eu teria sido obrigado a criar um conjunto de personagens artisticamente vivos com as circunstâncias de sua existência o mundo e o tempo como de costume estavam escassos além disso ocorre que eu já exemplifiquei de maneira elaborada em diversos trabalhos de ficção a vulgaridade emocional e intelectual como revelada na vida traço talvez também sem querer como ela é revelada nas letras não vou começar de novo aqui a que os exemplos prontos de vulgaridade fornecidos pela literatura servirão de modo retrospectivo e analogia para ilustrar as minhas generalizações sobre a vulgaridade na vida 2 a vulgaridade na literatura deve ser distinguida da vulgaridade inerente a profissão de letras todo homem nasce com a sua parte do pecado original a qual todo escritor acrescenta uma pitada de vulgaridade original de um modo necessário e um tanto inevitável porque o exibicionismo é sempre vulgar mesmo se aquilo que você exibe é a mais primorosamente refinada das almas alguns escritores são mais melindrosamente conscientes do que outros quanto a vulgaridade essencial de seu negócio tanto assim que como Flaubert eles tiveram dificuldade em cometer esse crime inicial contra uma boa educação a colocação dá no papel é apenas possível é claro que os maiores escritores jamais tenham escrito que o mundo esteja cheio de Monsiel e Testes e Milton os inglórios e mudos delicados demais para vir a público eu gostaria de acreditar nisso mas acho difícil o nosso grande escritor é possuído um demônio sobre o qual ele tem muito pouco controle se o demônio quer sair ele de fato sairá mais altos que sejam os protestos da consciência aristocrática com a qual convive em desconforto a profissão da literatura pode ser fatalmente desfigurada a um absurdo secreto o demônio simplesmente não se importa escribo que absurdo 3 ser pálida não ter apetite desmaiar com a menor provocação esses não faz muito tempo eram os sinais de boa educação virginal em outras palavras quando uma garota era marcada com estigma da anemia e da constipação crônica você sabia que ela era uma dama virtudes de modo geral são modeladas a partir das necessidades as garotas ricas não precisavam trabalhar a tradição aristocrática as desencorajava em relação ao trabalho voluntário e a tradição cristã as desencorajava de comprometerem sua modéstia virginal fazendo qualquer espécie de exercício violento boas estradas para carruagens e afinal ferrovias expulpavam as fadigas saudáveis da equitação as virtudes do ar fresco ainda não haviam sido descobertas e a corrente de ar ainda era mais comum assim como quase a mais perigosa manifestação do princípio diabólico mais obstinados do que os esmagadores de pé chineses os topiários da moda europeia tinham decretado que a elegante deveria ter todas as vísceras comprimidas e deslocadas laços apertados numa palavra a garota rica vivia uma vida cientificamente calculada para fazê-la perder a saúde uma virtude era feita de necessidade humilhante e a etérea e pálida desfalecente da literatura romântica permaneceu anos protótipo e o espelho da jovem feminilidade refinada algo do mesmo tipo acontece de tempos em tempos no reino da literatura chegam momentos nos quais uma demonstração de vigor conspícua demais ou um interesse freanco demais coisas comuns são sinais de vulgaridade literária para serem realmente requintadas as musas como suas irmãs mortais precisam ser anêmicas e constipadas nos escritores mais sensíveis de certas épocas as circunstâncias impõem um definhamento artístico uma consunção literária essa fatalidade angustiante é de uma só vez transformada em virtude e cultivá-la torna-se um dever para todos vive nos valetes li feronti por nos pois há a vulgaridade disso a vulgaridade deste ter de andar e falar abrir e fechar os olhos pensar e beber e todos os dias sim todos os dias comer comer e excretar e depois este ter de perseguir a fêmea da nossa espécie ou o macho conforme o caso este ter de cerebrar calcular copular propagar não não grosseiro demais estúpido e baixo demais essas coisas como desvilios de lisliada são todas muito boas para lacaios mas para um descendente de não sei quantas gerações de templários de cavaleiros de rodes e de malta cavaleiros da jarreteira e do espírito santo e todas as várias cores das águias isso é óbvio estava fora de questão isso simplesmente não era feito vive nos valetes lhe feront por nós no mesmo ponto mas num outro plano da grande espiral da história o príncipe Gautama mais de dois mil anos antes também havia descoberto a vulgaridade da vida a visão de um cadáver em decomposição na beira da estrada o fizera pensar tratava-se da sua primeira introdução à morte ora um cadáver pobre coitado é um intocável e o processo de decadência é de todos os exemplos do maus modos o mais vulgar e imaginável pois um cadáver é definição uma pessoa absolutamente desprovida de sávore vivre até mesmo o nosso varredor sabe disso muito bem mas em todos os mais grandiosos reis em todas as mais amáveis e floridas princesas no mais refinado dos poetas em cada dândio muitíssimo bem vestido em cada professor muitíssimo sagrado e espiritual ali espreita esperando esperando pelo momento de emergir o marginalizado dos marginalizados um carregador de esterco um cão mais baixo do que os mais baixos no fundo do poço sem fundo da vulgaridade com caminhos desbravar e com regozijo suas conquistas os heróis não têm tempo para pensar mas os filhos dos heróis ah eles têm todo o tempo livre necessário o futuro Buda pertenceu à geração que tem tempo ele viu o cadáver ele cheirou o fedor vulgar ele pensou os ecos de suas meditações ainda reverberam ricos com uma fortuna acumulada de harmonia como a memória do acorde final do órgão pulsando para frente e para trás embaixo da bóbada de uma catedral não menos do que a guerra ou a arte de governar a história da economia tem suas eras heroicas em termos econômicos o século XIX foi o equivalente aos bravos tempos sobre os quais lemos no B.1 Fonelida seus heróis lutaram conquistaram ou foram conquistados e não tinham tempo para pensar seus bardos os românticos cantavam com imenso arrebatamento não a respeito de heróis e sim de coisas mais elevadas cantavam com a grande veemência que um dos heróis contemporâneos teria dedicado à exploração atroz dos pobres foi somente na segunda e na terceira gerações que os homens começaram a dispor de tempo ocioso e do distanciamento necessário para julgar o negócio todo o heroísmo econômico e o bardismo romântico um tanto vulgar Filiers, como Gautama foi um homem que teve tempo que ele fosse descendente de todos os templários e cavaleiros disso e daquilo era em grande medida irrelevante o fato significativo foi o seguinte ele era ou de qualquer modo cronologicamente poderia ter sido filho e neto de heróis econômicos e bardos românticos um homem da decadência filhos têm sempre um desejo rebelde de que fiquem desiludidos com aquilo que encantou seus pais e querendo ou não era difícil para um homem sensível observar e cheirar o cadáver já putrefato da civilização industrial e não se sentir chocado imerso em pensamento angustiante Filiers se sentiu devidamente chocado e ele expressou seu choque em termos de um desdém aristocrático que foi quase bramáinico em sua intensidade mas sua terminologia feudal era pouco mais do que um acidente nascidos sem nenhum traço das vantagens talvez lendárias da criação de Filiers outros sensíveis da mesma geração pós-heroica ficaram chocados com idêntica profundidade o rebento dos templários tinha um vocabulário mais impressionante do que os outros isso era tudo para os artistas mais inteligentes e constrangidos das últimas décadas do século XIX uma aceitação freia encademais das realidades óbvias da vida modos entusiasmados demais e um exagerado fazer das tripas coração era bastante vulgar vive nos valetes liferonte pornos Zola foi o lacaio mestre dessa era aquele interesse vulgar pela vida real e aquele coração nas entranhas dele o homem estava se preparando para virar um cozinheiro de tripas alguns poucos novecentistas envelhecidos sobrevivem alguns poucos jovens neonovecentistas os quais julgam a arte e todas as outras atividades humanas em termos do divertido e do cansativo brincam como gatinhos pelo chão com suas flores de cera e corujas empalhadas e antigas miçangas vitorianas contudo velhos e jovens eles são insignificantes coragem e uma aceitação do real já deixaram de ser vulgares que o que aconteceu três coisas a reação habitual de filhos contra pais uma outra revolução industrial e uma redescoberta do mistério nós entramos numa segunda era heroica da economia seus homeros é verdade são quase sem exceção céticos e irônicos denunciatórios mas esse ceticismo essa ironia e essa denúncia são tão animados e veementes quanto aquilo que é colocado em dúvida e denunciado Babit infecta até mesmo seus detratores com um pouco de sua vitalidade saltitante os românticos da mesma forma possuem uma energia proporcional à energia de seus inimigos os heróis econômicos que estavam criando o industrialismo moderno vida gera vida mesmo em oposição a si mesma vive nos valetes lhe ferronte por nós mas os físicos e psicólogos revelaram o universo como um lugar tão fantasticamente esquisito que entregá-lo para ser apreciado lacaios seria uma obra de humanitarismo gratuito servos não devem ser mimados os mais refinados espíritos não precisam ter vergonha em assumir um vigoroso interesse pelo mistério redescoberto do mundo real é verdade trata-se de um mundo sinistro bem como misterioso e fascinante e que bagunça com todas as nossas boas intenções nós fizemos e estamos fazendo no nosso canto especial desse mundo o mesmo velho cadáver industrial em certa medida desinfetado e galvanicamente estimulado no momento há uma aparência espasmódica de vida saudável ainda apodrece à beira do caminho como apodreceu no tempo de Villiers e quanto à carniça de Gautama essa, é claro, está sempre conosco existem, como sempre, excelentes razões para desespero pessoal ao passo que os motivos de desespero sobre a sociedade são na verdade bem mais convincentes do que na maioria das vezes um recuo malarmeano para dentro da poesia pura uma delicada evitação em rija mesiana de todas as questões dolorosas pareceria ser justificada mas o espírito do tempo o tempo industrialmente heroico no qual vivemos se opõe a esses recolhimentos essas entregas da vida nas mãos de lacaios ele impõe que precisamos pressionar com língua enérgica contra o nosso palato não apenas a uva da alegria mas também todos os freutos do morto até o pó e as cinzas as cinzas devem ser saboreados com deleite assim, a ficção americana moderna como o fato americano moderno que ela reproduz com toda precisão é ampla e animada e no entanto, pó e as cinzas pó e as cinzas é o tema fundamental e a moral final de praticamente todo romance americano moderno de qualquer distinção o espírito elevado e uma vitalidade heroica são inseridos na expressão do desespero a desesperança é quase rabelaisiana 4 era vulgar no início do século XIX mencionar a palavra lenço no palco friances trágico uma convenção arbitrária decretara que personagens trágicos deviam habitar um mundo no qual narizes existem apenas para distinguir os nobres romanos dos gregos e hebreus nunca para que sejam açoados convenções arbitrárias de um tipo ou de outro são essenciais à arte mas assim como a espécie de convenção varia de maneira constante o mesmo ocorre com a vulgaridade correspondente estamos de volta entre as relatividades no caso do lenço temos uma particular e um tanto absurda aplicação de uma convenção artística muito amplamente aceita essa convenção é justificada pela antiga doutrina metafísica que distingue no universo dois princípios a mente e a matéria e que atribui à mente uma superioridade imensurável em nome desse princípio muitas religiões exigiram o sacrifício do corpo seus devotos responderam mortificando a carne em casos extremos cometendo auto castração e até mesmo suicídio a literatura tem seus maniquistas tanto quanto a religião homens que princípio preferem exilar do mundo de sua arte o corpo e suas funções que condenam como vulgares relatos demasiado particulares e detalhados da realidade física como vulgar qualquer tentativa de relacionar eventos mentais ou espirituais com acontecimentos no corpo os habitantes de seu universo não são seres humanos são heróis e heroínas trágicos que jamais açoam o nariz artisticamente a abolição de todos os lenços e de tudo aquilo que os lenços representam direta ou indiretamente tem certas vantagens o mundo sem lenços de puro espírito e mente é para um adulto o que mais se aproxima do infinitamente confortável ventre freudiano pelo qual como um paraíso perdido estamos sempre ansiando com enorme nostalgia no mundo mental sem lenços nós ficamos à vontade para resolver as coisas no rumo de suas conclusões lógicas podemos garantir o triunfo da justiça podemos controlar o clima e realizar nosso sonho mais grandioso sob o seu majestoso de um povo venturoso a natureza no mundo mental não é aquela coleção de objetos opacos cansativos e recalcitrantes tão desconcertantes para o homem de ciência tão malignos e hostis ao homem de ação é a substância luminosa e racional de uma natureza filosofia egeliana uma manifestação simbólica dos princípios da dialética artisticamente tal natureza é bem mais satisfatória do que o monstro esquisito um tanto sinistro e fim bastante incompreensível pelo qual quando nos aventuramos no lado de fora das nossas torres de marfim nós somos engolidos no instante e o homem em relação ao qual como Sófocles desde longa data observou nada é mais monstruoso mais maravilhoso mais terrivelmente estranho o homem também é um assunto muito insatisfatório para a literatura pois essa criatura de inconsistências pode viver em inúmeros planos de existência ele é o habitante de uma espécie de ou hortboidin psicológico você nunca sabe ele mesmo nunca sabe em qual andar ele vai sair amanhã e nem mesmo se daqui um minuto ele não vai colocar na cabeça uma ideia de pular para dentro do elevador e disparar para cima uma dúzia de andares ou descer talvez uns vinte em busca de um modo de ser totalmente diverso o efeito da condenação maniqueista do corpo é reduzir de um só tempo esse arranha-céu impossível a menos da metade de sua altura original confinado doravante aos andares mentais de seu ser o homem torna-se um assunto quase facilmente administrável para o escritor nas tragédias francesas a luxúria em si deixou de ser corpórea e assume o seu lugar entre os outros símbolos abstratos com os quais os autores escrevem suas estranhas equações algébricas de paixão e conflito a beleza dos símbolos algébricos reside na sua universalidade eles não representam um caso particular representam todos os casos os escritores clássicos limitaram-se exclusivamente ao estudo do homem como uma criatura de razão pura e paixões desencarnadas ora, o corpo particulariza e separa a mente une pelo próprio ato da imposição de limitações os classicistas foram habilitados a alcançar uma certa universalidade de declaração que é impossível para aqueles que tentam reproduzir as particularidades e incompletudes da vida corpórea mas o que eles ganharam em universalidade eles perderam em vivacidade e verdade imediata você não pode obter algo nada algumas pessoas pensam que a universalidade pode ter um preço alto demais para reforçar seu código assético os classicistas tiveram de inventar um sistema de sanções críticas a principal delas era o estigma de vulgaridade ligado a todos aqueles que insistissem com excessiva minúcia no lado físico da existência do homem falar sobre lenços numa tragédia o solecismo era tão monstruoso quanto palitar os dentes com um garfo num jantar em Paris não muito tempo atrás eu me sei sentado ao lado de um friancês professor de inglês o qual me garantiu no decorrer de uma conversa sobre todos os outros aspectos muito agradável que eu era um dos membros mais eminentes da escola neoclássica e que era na condição de um dos membros mais eminentes da escola neoclássica que eu era examinado em sala de aula estudantes avançados de literatura inglesa contemporânea sob sua tutela a novidade me deprimiu classificado como um espécime de museu e examinado em sala de aula eu me senti póstumo com o maior dos desalentos mas isso não era tudo o pensamento de que eu era um neoclássico perturbou a minha mente traço um neoclássico sem saber um neoclássico contra todos os meus desejos e intenções porque eu nunca tive a menor ambição de ser um clássico de qualquer espécie seja neo, paleo, proto ou eu nada no mundo porque, para começar eu tenho um gosto pelo vívido pelo misturado e pelo incompleto na arte preferindo isso ao universal e ao quimicamente puro em segundo lugar considero a disciplina clássica com sua insistência em eliminação concentração e simplificação como sendo apesar de todas as dificuldades formais que impõe ao escritor essencialmente uma fuga uma saída da maior dificuldade que é exprimir de forma adequada em termos de literatura essa coisa é infinitamente complexa e misteriosa a realidade factual o mundo da mente é uma ventrelandia confortável um lugar para onde fugimos da desconcertante estranheza a multiplicidade do mundo real a matéria é incomparavelmente mais sutil e mais intrincada do que a mente ou, para dizer de uma maneira um pouco mais filosófica a consciência dos eventos que temos de imediato através de nossos sentidos e intuições e sentimentos é incomparavelmente mais sutil do que qualquer ideia seguinte que possamos formar a partir dessa consciência imediata as nossas teorias mais refinadas as nossas descrições mais elaboradas não passam de simplificações cruas e bárbaras de uma realidade que é em cada amostra minúscula infinitamente complexa ora, simplificações precisam é claro, ser feitas se não fossem, seria de todo impossível lidar artisticamente com a realidade qual é a menor quantidade de simplificação compatível com a compreensibilidade compatível com a expressão de um propósito humanamente significativo é tarefa do escritor não clássico e naturalista a descobrir sua ambição é reproduzir em termos literários a qualidade da experiência imediata em outras palavras exprimir aquilo que é afinal inexprimível se quer chegar perto de alcançar essa impossibilidade é muito mais difícil me parece do que meio de eliminação e simplificação alcançar o ideal clássico perfeitamente realizável a supressão de todas as particularidades complexas de uma situação me soa como um mero esquivamento artístico mas eu desaprovo o esquivamento das dificuldades artísticas portanto, eu me vejo desaprovando o classicismo a literatura também é a filosofia também é a ciência em termos de beleza ela enuncia verdades as verdades beleza das melhores obras clássicas possuem como vimos uma certa universalidade algébrica de significação as obras naturalistas contêm as mais detalhadas verdades beleza da observação particular essas verdades beleza da arte são verdadeiramente científicas tudo aquilo que os psicólogos modernos fizeram exemplo é sistematizar e desembelezar os vastos tesouros de conhecimentos sobre a alma humana contidos em romances peças, poemas e ensaios escritores como Black e Shakespeare como Stendhal e Dostoyevsky ainda tem muito para ensinar ao profissional científico moderno há uma rica safreia científica a ser colhida nas obras de escritores até mesmo menores natureza um historiador natural sou ambicioso adicionar minha cota soma de verdades beleza particularizada sobre o homem e suas relações com o mundo ao redor eu não quero ser um clássico nem mesmo um neoclássico eliminador e generalizador isso significa entre outras coisas que eu não posso aceitar a excomunhão do corpo cometida pelos classicistas eu acho que não apenas é permissível como também é necessário que a literatura deva tomar conhecimento da fisiologia e deve investigar as relações ainda obscuras entre a mente e seu corpo é verdade muitas pessoas julgam os relatórios de tais investigações quando não estão escondidos em livros didáticos científicos e redigidos na obscuridade decente de um jargão greco-latino como vulgares indesculpáveis ao extremo e muitos mais os consideram nada menos do que perversos eu mesmo fui acusado com freia quência, resenhistas em público e leitores não profissionais em correspondência privada tanto de vulgaridade quanto de perversidade pela razão até onde eu jamais fui capaz de descobrir de que relatei minhas investigações sobre certos fenômenos em inglês claro e num romance o fato de que muitas pessoas fiquem chocadas com aquilo que um autor escreve praticamente impõe como um dever ele continuar chocando essas pessoas pois aqueles que ficam chocados com a verdade não são apenas estúpidos são também repreensíveis no nível moral os estúpidos deveriam ser educados e os perversos punidos e reformados todos esses fins louváveis podem ser obtidos um curso de choque a dor retributiva será infligida aos odiadores da verdade pelas primeiras verdades chocantes cuja repetição irá inocular aos poucos em quem as leu uma imunidade a dor e acabará reformar e educar os criminosos estúpidos para longe do ódio da verdade porque uma verdade familiar deixa de causar choque torná-la familiar é, portanto, um dever é também um prazer porque, como diz Baldelaire 5. o prazer aristocrático de desagradar não é o único deleite que o mau gosto pode render o sujeito pode amar uma certa espécie de vulgaridade si mesma ultrapassar as restrições artísticas protestar demais pela diversão de protestar em estridência barroca tais delitos contra o bom gosto são intoxiantes e deliciosos de cometer não porque desagradem outras pessoas mas porque são intrinsecamente vulgares porque o bom gosto contra o qual cometem ofensa é tanto quanto possível um bom gosto absoluto são delitos artísticos que têm a emocionante qualidade do pecado contra o espírito santo foi Flaubert, eu creio, quem descreveu como ele foi tentado enquanto escrevia em chames de imagens espalhafatosas e como um novo santo Antônio ele as esmagou com crueldade como piolhos contra a parede nua do seu estúdio ele resolverá que seu trabalho deveria ser adornado apenas com sua própria beleza intrínseca e sem quaisquer joias exteriores mais que fossem encantadoras em si mesmas a santidade desse aceta das letras foi recompensada de modo merecido não há nada em todos os escritos de Flaubert que lembre remotamente uma vulgaridade aqueles que seguem a religião dele devem orar pela força de imitar o santo a força raras vezes é concedida as tentações que Flaubert colocou de lado são para qualquer homem de intelecto ativo e imaginação animada incrivelmente difíceis de ser resistidas uma imagem se representa resplandecente iridescente captura fixa no papel mas que seja irrelevante e brilhante demais para o contexto uma frease uma situação sugere todo um encadeamento de ideias marcantes ou divertidas que saem pela tangente assim dizer do mundo redondo no qual o Criador está trabalhando que bela oportunidade para dizer algo espirituoso ou profundo é verdade o ornamento terá uma natureza de rubicunda excrescência em relação ao trabalho total mas pouco importa lá vem a tangente ou melhor lá se vai no rumo da irrelevância artística e lá vem a frease eficaz que é eficaz demais colorido e berrante demais para o que se quer expressar lá vem a ironia enfática demais a cena trágica demais a tirada patética demais a descrição poética demais se sucumbirmos a todas essas tentações deliciosas se dermos boas-vindas a todos esses piolhos espalhafatosos em vez de esmagá-los em seu primeiro aparecimento o nosso trabalho em breve brilhará como um novo rico sul-americano deslumbrante com seus ornamentos parasitários e vulgar para um artista constrangido há um prazer extraordinário em saber com exatidão o que os resultados de se exibir e protestar de mais de certo serão e depois prosseguir de forma deliberada e com todas as habilidades a seu comando para cometer precisamente essas vulgaridades contra as quais sua consciência o adverte e das quais ele sabe que vai se arrepender depois ao prazer aristocrático de desagradar outras pessoas o consciente ofensor contra o bom gosto pode adicionar o prazer ainda mais aristocrático de desagradar a si mesmo se isolali, o lalume, o corvo e os sinos, o vermiconquistador e o palácio assombrado foi Edgar Allan Poe um poeta magistral? certo nunca ocorreria que um crítico de língua inglesa o dissesse e no entanto na freiança de 1850 até o presente momento os melhores poetas de cada geração sim, e os melhores críticos também pois, como a maioria dos poetas excelentes Baldelaire, Mallarmé e Paul Valéry são na mesma medida críticos admiráveis traço fizeram questão de louvá-lo apenas um ou dois anos atrás Monsiel Valéry repetiu o agora tradicional incômodo de Poe e acrescentou ao mesmo tempo um protesto contra a friaqueza do nosso louvor inglês nós que somos falantes de inglês e não eruditos ingleses que nascemos dentro da língua e desde a infância fomos conservados na salmoura de sua literatura nós só podemos dizer, com todo o devido respeito que Baldelaire, Mallarmé e Valéry estão errados e que Poe não é um dos nossos poetas magistrais uma nódoa de vulgaridade macula para o leitor inglês todos exceto dois ou três de seus poemas os maravilhosos Cidade no Mar e Parelém exemplo, cuja beleza e perfeição cristalina nos fazem perceber enquanto os lemos o grandioso artista que pereceu na maioria das ocasiões quando Poe escreveu o verso é para esse artista perecido que os poetas frianceses oferecem o seu tributo não sendo ingleses eles são incapazes de apreciar as tonalidades mais delicadas de vulgaridade que arruinam Poe para nós assim como nós não sendo frianceses somos incapazes de apreciar as tonalidades mais delicadas de beleza lírica que são para eles as qualidades essenciais de La Fontaine a substância de Poe é refinada é sua forma o que é vulgar ele é, assim dizer, um dos cavaleiros da natureza infelizmente amaldiçoado com incorrigível mau gosto no homem mais sensível e puro de alma deste mundo nós teríamos dificuldade em perdoar digamos o uso de um anel de diamante em cada dedo Poe faz o equivalente a isso em sua poesia nós percebemos o solecismo e estremecemos observadores estrangeiros não o percebem eles detectam apenas o cavaleirismo nativo na intenção poética não a vulgaridade nos detalhes da execução para eles nós parecemos injustos de um modo perverso e um tanto incompreensível é quando o Poe tenta tornar a coisa poética demais que a sua poesia ganha o peculiar matiz de rundade protestando demais ser um cavaleiro e de quebra opulento ele cai na vulgaridade anéis de diamante em cada dedo proclamam o novo rico consideremos exemplo as duas primeiras estrofas de Ulalume diz que esteu ele azensober te leaves teu ele cresper em seri traço te leaves teu ele o teringa em seri e oas ninti inti lonesome october o fim imostim memorial e ar e oas arbitidin laki o falber inti misti mirigium o feio traço e oas dom bitidam que tarno o falber inti igual a um teide o adlan o feio ele onci trogan a lei titanic ofici pres um roame de uit mi sou traço ofici pres uit psixi mi sou tesio eridae suemi e ar as vulcânicas tiscoriaki river stati rou traço astilavas stati restris li rou terço puros correntes dolne ane quinti ultimati climes ofit poli traço tati groan sterro dolne monti ane quinti rea zofti boreal poli esses versos protestam demais que são poéticos e, protestando, são portanto vulgares. Para começar, o acachapante metro dactílico é musical num nível exagerado. A poesia deveria ser musical, mas musical com tato. Sutileza e variação. Metros cujos ritmos, como nesse caso, são fortes, insistentes e praticamente invariáveis oferecem ao poeto uma espécie de atalho à musicalidade. Fornecem a ele uma música de medida pronta, uma roupa de segunda mão. Ele não precisa criar uma música apropriadamente modulada para sua intenção. Tudo o que lhe tem de fazer é enfiar a intenção no fluxo e movimento do metro e deixar que a corrente a carregue ao longo das ondulações que, como aquelas feitas pelos melhores cabeleireiros, têm garantia de permanência. Muitos poetas do século XIX usaram esses atalhos métricos para obter música, com resultados artísticos fatais. Como alguém pode levar a sério até mesmo o birrum, quando lhe protesta sua musicalidade em cadências tão gritantes e vulgares. É apenas sorte ou uma destreza poética quase sobiumana que esses metros demasiado musicais podem chegar a soar, graças a seus insistentes ritmos de realejo, a música intrincada e pessoal da intenção do próprio poeta. Biron vezes, durante um ou dois versos, retira o duro enroscamento dessas ondulações ductílicas permanentes e se mostra, assim dizer, em seu próprio cabelo musical. E hoje, com um prodígio de técnica incomparável, transforma inclusive a música de segunda mão da ponte dos suspiros numa música pessoal, feita na medida do tema e da própria emoção dele. Mori, ao contrário, está sempre deveras contente com a permanente ondulação, e sua imburne. Esse super Mori de uma geração posterior, também ficava contente em ser um permanente ondulador, o mais talentoso, talvez, de toda a história da literatura. A complexidade das suas músicas de medida pronta e sua destreza não técnica em variar o números, a forma e o contorno de suas ondulações permanentes são simplesmente assombrosas. Todavia, como Pui e os outros, ele protestou demais, tentou ser poético demais, mas elaborados e tortuosos que possam ser os seus atalhos à música, eles não deixam de ser atalhos, e atalhos para a vulgaridade poética. Uma citação e uma paródia irão ilustrar a diferença entre a música de medida pronta e a música feita para medir. Eu recordo um símilho de Milton, Rearranjados de acordo com seu freseado musical, esses versos teriam de ser escritos assim, O contraste entre a rapidez lírica das quatro primeiras freases e a sequência de claudicantes espondeus que falam da dor de seres é apropriado e penetrante. Sob medida, a música se encaixa no sentido como uma luva. Como o Poe teria escrito sobre o mesmo tema, Eu me aventurei a inventar sua estrofe de abertura. I was noontifair fielfena, When proserpina gatering flowers Trasso e self-timostifriagrant of flowers Was gatering white o genabit Prince of plutonium poers Was born e don'ti windings of renertu tiglo On ofis amoros poers Trasso don'ti tortuos E guai of renertu tiglo Ds agapemornos boers A paródia não é a freontosa demais para ser criticamente despropositada. E de qualquer modo a música é pois genuíno. Essa ondulação permanente é sem sombra de dúvida Uma ondulation de Chesedgar. O método demasiado musical é Como uma rica casula Tão rígida com ouro e pedras preciosas Que fica ereta sem apoio Uma carapaça de joias ressoantes Para dentro da qual Como um pequeno e arrogante seminarista O sentido se esgueira Irrelevante E se perde Essa música de Poe Como ela é de fato muito menos musical do que aquela que A partir de seus decacílabos quase neutros Milton moldou de propósito para encaixar a beleza esguia de Prosepina A força e a rapidez do violador e a forte tristeza desesperada de sua mãe Sobre a versificação de O Corvo Poi afirma Em sua filosofia da composição Meu primeiro objetivo foi a originalidade O grau no qual ela tem sido negligenciada na versificação É uma das coisas mais inexplicáveis do mundo Admitindo que há pouca possibilidade de variação no mero ritmo Ainda é claro que as variações possíveis de metro e estrofe São absolutamente infinitas E no entanto Durante séculos Nenhum homem Em verso Jamais fez ou jamais pareceu pensar em fazer uma coisa original Esse fato Que põe dificilmente exagera Diz tudo a respeito do bom senso dos poetas Sentindo que quase todos os metros e estrofes notavelmente originais Eram apenas ilegítimos atalhos para uma música que Quando alcançada Revelava não passar de uma mísera e vulgar substituta para a música individual Eles se aferraram Com sabedoria Aos menos ostensivamente musicais metros da tradição O decacílabo iâmbico comum Exemplo É intrinsecamente musical o bastante para ser bem capaz Quando necessário De se manter-se só Mas a sua rigidez musical pode ser facilmente retirada Ele pode ser ora uma casula Uma carapaça dourada de som Ora Se o poeta assim o desejar Um material maleável Mácio e Musicalmente falando Quase neutro Com o qual ele pode moldar uma música especial de sua própria autoria Para encaixar seus pensamentos e sentimentos Em todas as suas transformações incessantes Bons pintores paisagistas raras vezes escolhem um assunto pitoresco Eles querem pintar o seu próprio quadro Não o que é imposto pela natureza Nos pequenos lugares completamente pintáveis deste mundo você vai encontrar Em geral Apenas pintores ruins Os bons preferem as neutralidades nada espetaculares dos condados locais Em vez das enseadas córnicas e vilarejos de pescadores ligurinos Cujo caráter pitoresco é um deleite de todos aqueles que não têm quadros próprios para projetar na tela Ocorre o mesmo com a poesia Os bons poetas evitam o que eu posso chamar Analogia De metros musiquescos Preferindo criar sua própria música com base em matérias-primas que sejam tanto quanto possível neutras Somente maus poetas Ou bons poetas quando o contrariam o bom senso Engano Recorrem ao musiquesco em busca de material Durante séculos Nenhum homem Em verso Jamais fez ou jamais pareceu pensar em fazer uma coisa original Coube apoio aos outros metricistas do século XIX fazê-lo Como Procrustos Eles torturaram e amputaram o significado para encaixá-lo na música de medida pronta dos seus altamente originais metros e estrofes O resultado foi Na maioria dos casos Tão vulgar quanto o nascer do sul de academia real no bem E visou um gênio no esboço pintado à mão de Portofino Como pôde um juiz tão exigente quanto Baldelaire ouvir a música de Poe e não se dar conta de sua vulgaridade Uma feliz ignorância da versificação inglesa o preservou Eu imagino Dessa percepção Suas próprias imitações de hinos medievais provam o quanto ele estava longe de compreender os primeiros princípios de versificação numa língua onde os acentos tônicos não são Como no friancês Iguais Mas são irregulares de maneira essencial e insistente Em seus poemas latinos Baldelaire faz o fantasma de Bernardo de Clunier escrever como se tivesse aprendido sua arte com Racine Os princípios da versificação inglesa são muito parecidos com os do latim medieval Se Baldelaire pôde descobrir versos compostos de sílabas igualmente acentuadas em Bernardo Ele também deve tê-las descoberto em Poe Interpretados de acordo com princípios racineanos Versos comunitais Os do Onbit e Donctarno ou Falber Antigo Alhanteide ou Odlanghofer devem ter assumido Para Baldelaire Sabe-se lá qual exótica a sutileza de ritmo Nós nunca poderemos ter esperança de adivinhar o que significa essa mata assombrada Carnissais para um friancês que tem apenas um conhecimento teórico e distante da nossa língua Voltando agora para o Lalume Constatamos que o seu método demasiado poético tem o efeito de vulgarizar contágio Artifícios técnicos que seriam, de outra forma, perfeitamente inofensivos e refinados Assim, até mesmo as aliterações bastante moderadas em T.G. Alhanteide ou Odlanghofer parecem protestar demais E no entanto um verso iâmbico começando com Odlanghofer Golhanteide não soaria nem um pouco ultrapoético É só no ambiente dactílico que esses dois W nos passam uma impressão de protesto exagerado E então temos os nomes próprios Bem utilizados Nomes próprios podem ser invocados para produzir os mais emocionantes efeitos mágico-musicais Mas faça uso deles sem critério e a mágica se evapora num absurdo abracadabrical Ou se torna a sua própria paródia de zombaria A música de ênfase excessiva guincha primeiro na vulgaridade e a final no ridículo Poe tende a colocar seus nomes próprios na posição mais conspícua do verso Exibindo-as, essas joias mágico-musicais Como o Rastakoire poderia ostentar os cabochões de esmeraldas gêmeas em seus punhos de camisa E o relógio de pulso de platina, com seu monograma em diamantes Essas joias rimadas de nome próprio são particularmente chamativas no caso de Poe Porque são, na maioria, de sílabos Ora, a rima de silábica, em inglês, é poeticamente tão preciosa e tão conspícua sua riqueza que Se não é perfeita em si mesma e utilizada com perfeição Enfaticamente arruina o que pretende adornar com ênfase Assim, som e associação fazem de Thule um nome próprio mágico-musical decepciona o poder Mas quando Poe escreve Um ave reachete exilando esbut neulifre ou um ultimate de Thule Ele estraga o efeito que a palavra deveria produzir Insistindo demais E de modo incompetente Em sua musicalidade Ele exibe a sua joia da forma mais conspícua que pode Mas apenas revela Com isso, a rundade do seu engastamento e o seu próprio amor levantino pela exibição Porque neulifre não rima com Thule Ou só rima da condição de que você pronuncia o advérbio como se você fosse um bengali Ou o nome como se você fosse de Witte-Chapel A amante do rei de Goethe rimava perfeitamente com o nome do reino dele E quando Laforgue escreveu sobre aquele roi de Thule Em Maculé, sua rima em Riche estava totalmente acima de qualquer suspeita As rimas ricas de Poe Ao contrário, raras vezes ficam acima de qualquer suspeita O Danktar no alfalbeira é mais do que duvidoso como companheiro poético adequado para o décimo mês E embora o monte Aneco seja Ex hipótese Um vulcão A rima com vulcani que é freioncamente impossível Em outras ocasiões os nomes próprios de Poe rimam não apenas bem ou bastante Mas de fato, no contexto particular Muitíssimo bem O morto Delormi Na balada no piscial Tem prosódia ordenada porque Poe trouxera seus ancestrais com o conquistador No propósito expresso de providenciar uma rica rima mágico musical para Borimi Beforimi O morto Delormi é primo irmão do velho tio Alidio Arlear Sentado num monte de balei Ridículo, mas também é horrivelmente vulgar Causa da delícia demasiado musical de seu nome inventado e da sua ostentação Com imensa seriedade trágica De uma linhagem normandão viviamente falsificada O morto Delormi é um desastre poético Sete é vulgar, na literatura, fazer uma ostentação de emoções que você não tem ao natural Mas pensa que deveria ter Porque todas as melhores pessoas as têm É também vulgar ter emoções mas expressá-las tão mal Com tantos inúmeros protestos Que você parece não ter sentimentos naturais Parece estar apenas fabricando emoções um processo de falsificação literária Sinceridade em arte Como já salientei em outro momento É sobretudo uma questão de talento As cartas de amor de Keats soam verdadeiras porque ele tinha grandes dotes literários A maioria dos homens e mulheres é capaz de sentir paixão Mas não de expressá-la Suas cartas de amor Ou são rasas de modo banal ou são bombásticas de modo banal Em ambos os casos são manifestamente insinceras E no segundo caso também vulgares Porque protestar demais é sempre vulgar Quando os protestos são tão incompetentes que não transmitem convicção E talvez esses protestos excessivos jamais possam ser convincentes Mais talentoso que seja o protestante Danunzio Exemplo Ninguém poderia se sair melhor no ato de escrever do que Danunzio Mas quando Como é com grande frequência o caso Ele faz muito barulho nada Nós achamos difícil que sejamos convencidos da importância do nada Ou da sinceridade da emoção do autor a respeito E isso apesar do incomparável esplendor do barulho de Danunzio É verdade Protestos excessivos podem convencer um determinado público num determinado momento Mas quando mudaram as circunstâncias que tornaram o público sensível à força E cego a vulgaridade da protestação demasiada Os protestos param de convencer O homem sensível De Mackenzie Exemplo Protesta a sensibilidade de seu ator com uma extravagância Que parece agora não apenas vulgar mas positivamente ridícula Na é de sua publicação o sentimentalismo era Diversas razões Elegante ao extremo As circunstâncias mudaram e o homem sensível revelou-se vulgar ao ponto do risível E vulgar e risível o livro permaneceu desde então e sem dúvida irá permanecer De novo Para usar um exemplo mais moderno As circunstâncias conspiraram para disfarçar a vulgaridade fundamental dos excessivos protestos de filantropia humanitária Com os quais Durante a guerra Monsiel Romain Rolland encheu seu panfleto pacifista Na é pareceram sublimes ou diabolicamente perversos As circunstâncias mudaram e agora nós ficamos chocados com o caráter indiscriminado e pouco inteligente Da benevolência universal protestada aos gritos Monsiel Romain Rolland Quando disse ame os seus inimigos Jesus afirmou que existiam inimigos para amar O humanitarismo de Monsiel Romain foi um passo adiante Não existiam inimigos Ninguém estava errado Ninguém merecia condenação Exceto talvez lutar Havia uma generalizada obliteração de distinções Tudo se dissolvia numa consistência de lavagem Monsiel Rolland serviu sua deliciosa sopa emocional Despejo após despejo Em generosas conchas cheias De prosa indistinta e enfática e portanto eminentemente vulgar e pouco convincente O panflete era bem intencionado ao infinito e Na é Uma performance valiosa em termos políticos Mas como a literatura era vulgar Vulgar porque seus excessos de sentimento eram um tanto desequilibrados quaisquer excessos de inteligência criteriosa Vulgar porque as espalhafatosas protestações de seu estilo eram marcadas pela mais completa falta de beleza ou elegância Listele que estilame Disse Monsiel Rolland certa vez Aprimorando o dito anterior O comentário de Papini foi indelicado Monsiel Rolland não tem nenhum estilo Logo após a guerra Monsiel Rolland escreveu um romance que foi A seu próprio modo e de uma maneira bem menos desculpável Tão vulgar quanto o seu panfleto dos tempos da guerra Estou me referindo ao doloroso e profundamente insincer o livro Colas Breugnum Colas Breugnum é espalhafatoso com protestos de uma jovialidade positivamente rabelaisiana Malgré Tolt Um pacifista pode ser um bom sujeito e apreciar sua garrafa de borgonha tanto quanto qualquer outro homem Lendo A pessoa se lembrava daquelas muitíssimo perturbadoras exibições de zombaria e alacridade jocosa A meio das quais certos clérigos tentam com bastante empenho fazer pouco caso de seus colarinhos de cachorro e curiosos coletes Parece-me que o cavaleiro protesta demais é o que dizemos a nós mesmos quando temos de suportar uma dessas manifestações de cristianismo chistoso O pacifismo pantagruélico é perturbador na mesma medida quando falha em resultar num cristianismo chistoso Colas Breugnum freia caçou do modo mais lamentável em dar bom resultado Seus protestos de lírica estridente eram simplesmente vulgares Vulgar, de qualquer maneira, para mim e, até onde tenho conhecimento Para diversos outros leitores que, quem sabe autoelogio, eu respeito Mas também já encontrei pessoas nas quais a prosa demasiado poética e os protestos pacífico pantagruélicos de Colas Breugnum causaram convicção A vulgaridade lhes escapou a percepção E elas ficaram genuinamente comovidas Algo que me pareceu, na condição de literatura, uma óbvia insinceridade Em casos como esse a pessoa pode, um lado, encolher os ombros e dizer que gosto não se discute Outro, a pessoa pode se adiantar e explicar esses gostos, com ousadia Invocando ora uma influência de circunstâncias ambientais e especiais Ora uma fatalidade congênita A vulgaridade do homem sensível escapou a percepção da maioria de seus leitores Porque, na é de sua publicação, o sentimentalismo era Razões históricas especiais, visto com bons olhos de uma forma extraordinária De modo similar podem ocorrer, na história e no ambiente de certos indivíduos e certas classes Circunstâncias especiais que tornam imperceptíveis alguns tipos de vulgaridade em geral reconhecidos Mas existe uma cegueira natural em relação à vulgaridade tanto quanto existe uma cegueira adquirida Os brahmanos da hierarquia crítica são sensíveis às diferenças de sombra e tom que, entre os sutras, passam quase despercebidas Desnecessário dizer, cada um de nós imagina que o seu lugar é entre os brahmanos Eu farei, como é natural, essa suposição universal De forma justificada, dadas as circunstâncias Porque um crítico não pode exercer sua função a menos que primeiro suponha estar certo Mais certo do que qualquer outra pessoa Ou do que uns poucos juízes especificamente excetuados Tendo feito essa suposição, estou autorizado a dizer que todos aqueles que não concordam comigo Sobre a vulgaridade de uma determinada obra são membros de uma casta inferior na hierarquia crítica Isto é, a menos que eles possam invocar como desculpa pelo julgamento ruim a pressão de circunstâncias externas especiais Aqui eu posso falar sem relevância sobre uma curiosa lerdeza de percepção Uma falta de discernimento exibida Como todo crítico já deve ter tido várias oportunidades de descobrir com espanto Inclusive leitores que parecem ser inteligentes Para não mencionar todos os outros Uma vez que todos nós sabemos ler Imaginamos saber o que estamos lendo Enorme falácia Na realidade, eu imagino O dom do discernimento literário é no mínimo tão raro quanto o dom do discernimento musical Mas e se a música não fosse um luxo educacional? Se toda e qualquer criança aprendesse suas notas como hoje aprende suas letras Se tocar piano fosse, como geometria e gramática francesa Uma matéria compulsória nos currículos de todas as escolas Como seria então? Acaso nós admitiríamos com a mesma tranquilidade a nossa falta de discernimento musical Como admitimos no presente momento Quando a maioria de nós jamais aprendeu a ler uma simples melodia ou tocar qualquer instrumento? Acho que não Conhecendo algo a respeito de técnica musical Nós imaginaríamos que sabemos algo sobre sua substância Seja como for Isso é o que parece ter acontecido no caso da literatura Uma vez que passamos alguns anos adquirindo a arte da leitura de livros Pensamos ter adquirido a arte de julgá-los Contudo, a despeito da educação universal Ainda existem vastos contingentes de pessoas que de maneira espontânea amam a obra inferior quando além E contingentes ainda maiores que, amando a obra superior, amam também, se não a inferior De todo modo a obra baixa ou mediana com um entusiasmo idêntico e bastante discriminado Para um crítico sensível os julgamentos dedicados a livros Pessoas muito inteligentes e altamente educadas com freio e quem se aparecem desconcertantes em sua irrelevância e aparente deturpação Ele as ouve falando de obras totalmente dissemelhantes como se não houvesse nada para selecionar entre elas Uma calha de ser refinada, e outra, vulgar Uma é genuína, e outra, uma manifesta contra a fação freialdolenta Mas essas diferenças triviais parecem passar um tanto despercebidas Existem homens, eu suponho, que enfrentam dificuldade em distinguir entre um cão e um garfo de tostar Mas é raro encontrá-los, porque eles estão quase todos em hospícios Mas homens que freia caçam em distinguir entre obras de arte que, para o crítico sensível São no mínimo tão dessemelhantes quanto cães e garfos de tostar Tais homens não correm nenhum risco de ser classificados como loucos Pelo contrário, eles parecem estar destinados a se tornar, na maioria dos casos Ou diretores dos nossos mais esplêndidos colégios ou então primeiros ministros Até mesmo os maiores escritores podem ser de quando em quando culpados da mais chocante vulgaridade emocional Balzac e Dickens nos abastecerão, em Serafita e a velha loja de curiosidades Com impressionantes exemplos de diversos tipos dessa vulgaridade Serafita é a obra mais considerável na sessão da comédia humana devotada à religião em geral E em particular à religião mística Misticismo Você está querendo dizer misticismo? Foi a observação certa vez feita para um amigo meu Uma mais do que ordinária e eminência eminente O trocadilho não é dos piores e, assim como as melhores asneiras, esconde verdades Porque a literatura do misticismo, que é a literatura sobre o inexprimível É na maior parte nebulosa mesmo, um fogo londrino, mas colorido de rosa É somente nas obras dos melhores escritores místicos que o fogo se levanta Para revelar o quê? Uma estranha alternância entre luz e escuridão Luz para os limites do possivelmente iluminável e depois disso a escuridão do paradoxo e da incompreensibilidade Ou a noite ainda mais profunda e absoluta do silêncio Basta quanto a névoa Quanto ao cisma, este sempre teve uma tendência de abrir seus abismos em volta dos pés dos místicos católicos A igreja suspeitou, em todas as épocas e muito naturalmente, daqueles que insistem em se aproximar de Deus Meios direitos e não através dos canais eclesiásticos oficiais E seu lado, fortes em seu conhecimento imediato de Deus Os místicos muitas vezes dispuseram de um caminho mais curto com dogmas, ritos e sacerdócio O misticismo traz consigo a decadência da autoridade O processo é, pelo menos até certo ponto, reversível A decadência da autoridade leva ao misticismo Pois quando quer que, graças ao crescimento do ceticismo Os dogmas acabam se tornando inacreditáveis e o sacerdócio perde o seu prestígio mágico Então o misticismo ganha o seu próprio prestígio O seu prestígio, de qualquer maneira, enquanto teoria filosófica Embora não necessariamente enquanto modo de vida prático A religião mística é a religião ideal para os desconfiados Estes sismáticos rematados que se separaram de toda espécie de crença Porque o místico fica dispensado de acreditar em Deus no nível intelectual Ele sente Deus Ou, para definir com maior precisão Ele experimenta uma emoção luminosa Que ele terá liberdade para racionalizar Sob a forma de um dogma teológico Ou não racionalizar De acordo com seu gosto Pois é perfeitamente possível experimentar uma emoção luminosa Sem acreditar na existência de um numen, ou divindade Como causa hipotética O ceticismo contemporâneo é temperado pelas superstições habituais Traço crença em fantasmas Preocupação com mágica e coisas do tipo E também o interesse pelo misticismo Em certos casos esse interesse encontra uma expressão prática Mas como a prática da religião acarreta a prática do ascetismo E como o ascetismo não é popular nesta rede de produção em massa Quando o primeiro dever de todo bom cidadão é consumir tanto quanto lhe for possível O nosso interesse pelo misticismo é sobretudo teórico e científico É dolorosamente fácil para um cético Que é também um místico amador Teórico e não praticante Cair na insinceridade artística Quando escreve os tipos de experiências religiosas que lhe interessam Pois escrever de modo convincente sobre coisas que você não conhece de primeira mão É muito difícil A tentação é sempre compensar a deficiência de conhecimento Meio de ênfase estilística e redundância Meio de protestos demasiados Apenas aqueles que escrevem consumadamente bem podem ter esperança Em tais circunstâncias De evitar a insinceridade e a vulgaridade Balzac tinha quase todos os dons Só dois lhe faltavam O dom de escrever bem e o dom do misticismo Isso lhe foi um tanto desafortunado Porque ele escolheu escrever como profissão e o misticismo foi a temática de grande parte da sua escrita Onde quer que ele esteja lidando com assuntos dos quais tenham natural conhecimento de primeira mão Nós não percebemos os defeitos da prosa de Balzac Na verdade, ela não é defeituosa É somente nos casos em que ele de fato não sabe o que está falando Que os defeitos de Balzac como estilista emergiam e se tornam evidentes num nível perturbador Porque nesses casos ele protesta de maneira exagerada Com resultados fatais Balzac, eu creio, era menos um místico natural do que quase qualquer outro grande escritor Ele tinha um prodigioso conhecimento intuitivo do homem como animal social Do homem em suas relações mundanas com outros homens Mas do homem na solidão Do homem em suas relações com o universo e com as misteriosas profundezas dentro de si mesmo Numa palavra Do homem enquanto animal místico traço Ele sabia, pessoalmente e de primeira mão Muito pouco Eu me lembro de certo dia dizer algo desse tipo para D.H. Laurence Que assentiu sua concordância comigo e resumiu a questão dizendo que Balzac era um anão gigantesco Um anão gigantesco, gigantesco em seu poder de compreender e recriar de maneira vivida Todas as atividades concebíveis relacionadas ao mundo Com todos os sentimentos e pensamentos que o mundo pode fazer nascer numa mente humana Mas Namico quando se tratava de lidar em termos artísticos com as atividades íntimas que ocupam a mente Quando um homem está vivendo em solidão Ou ainda, uma individualidade nua Num relacionamento não mundano com a individualidade nua de outros seres humanos Namico, em suma, precisamente nos aspectos nos quais Laurence era gigantesco E gigantesco numa esfera em que Laurence, o menos mundano dos escritores Não existia, nem mesmo queria existir Religião e, em seu sentido mais amplo e nebuloso Misticismo tem um lugar importante na vida humana Ambicioso completar sua comédia Balzac deu a série um lugar importante em sua obra Além disso, ele tinha o verdadeiro ardor romântico pelo claro e escuro Ele adorava unir, em contraste pitoresco, este mundo com o céu do idealismo Anjos com vilanescos dutiles e no singens Ambiciosos rastignacs com sábios desinteressados ao máximo Artistas e santos De fato, se jamais tivesse existido algo que se assemelhasse ao misticismo Balzac teria sido compelido seus princípios artísticos a inventá-lo Porque a colossal estátua de Mamon e seu panteão demandava com urgência Como parelho e contraste Uma estátua não menos colossal do idealismo para preencher o nicho vago no lado oposto da nave Infelizmente para a reputação de Balzac como escritor religioso O misticismo existe E com ele um considerável corpo de literatura mística Boa, ruim e mediana Existem parâmetros com os quais julgar obras tais como Serafite e Louis Lambert Julgado esses parâmetros O misticismo de Balzac prova ser uma coisa bastante freaca e ao mesmo tempo bastante pretenciosa Que ele freói de plaisantere Foi o resumo de seu Dom João para o universo E isso, eu acredito, era o que o Balzac essencial sentia De forma natural e intuitiva Sobre o negócio todo Talvez, seu próprio temperamento sendo mais otimista do que o de Dom João Ele pudesse julgar esse divertimento antes quente do que freio Contudo, qualquer que fosse a temperatura Era sempre uma piada Enorme, ruim e um tanto maliciosa Nesse cinismo natural Balzac enxertava Um processo e como resultado de reflexão Ideais, religião, anjos Swedenborg Nada escapava Mas é significativo que Sempre que ele escrevia sobre essas coisas Ele escrevia Como Black declarou que Milton escrevia sobre Deus Acorrentado E que, sempre que ele escrevia sobre um tema que lhe permitisse dar expressão a seu cinismo intrépido e natural Ele escrevia a vontade e, relativamente, muito bem A moda, sem dúvida Assim como a filosofia e a ambição de alcançar a universalidade Teve influência no direcionamento de Balzac Apesar de seu temperamento No rumo do misticismo Ele viveu naquela estranha de reação católica Quando rapazes elegantes da cidade acorriam ao abê do Panló para estudar o catequismo E quando, na frease de Josep de Maestre A irreligião era canaíli Transformando a necessidade política tanto em prazer quanto em virtude Os contemporâneos de Balzac usaram a religião restaurada como fonte de citação emocional Sem acreditar a sério Eles iam à igreja em função dos calafrelhos estéticos e luminosos que ela podia fornecer Para usar o jargão moderno Eles estavam interessados na experiência religiosa Não nos dogmas religiosos Dos quais faziam uso apenas para obter as experiências prazerosas Balzac fazia parte do movimento Em, como de costume, movendo-se muito mais rápido e com muito mais violência do que a corrente pela qual era levado Natureza um intrépido, cínico e cético Ele conseguia se transmutar às vezes Pela pura força do faz de conta Num elegante freioquentador de igreja Num mais do que elegante suedenborgiano A superstição característica de todos os céticos vinha em seu auxílio aqui Além disso, como a maioria dos grandes homens Ele era um pouco charlatão Ele adorava impressionar seus leitores Adorava lhes contar a resposta para o enigma do universo Direto da fonte Assim dizer Fim Balzac tinha o interesse de um literato inteligente pela ciência Esse interesse um tanto irresponsável do homem que jamais teve qualquer treinamento científico Jamais fez qualquer trabalho científico prático e para o qual Consequência A ciência é apenas uma arte mágica Como qualquer outra Em mais respeitável Afiançada como é feiticeiros que receberam títulos de cavaleiro e rosetas da legião da honra Tampouco consegue o literato inteligente distinguir muito entre um e outro cientista As únicas preferências que ele tem são cientistas que ele tem condições de entender E aqueles que lidam com o tipo de assunto que se presta para tratamento literário O que em geral significa Na prática Que ele prefere maus a bons cientistas No tempo de Balzac O cientista favorito do literato não era Laplace ou Faraday E sim Mesmer Assim como hoje é para os mais desatinados freudianos e não para Einstein ou Pavlov Que ele dirige suas atenções A ciência A ciência do literato inteligente Parece confirmar as doutrinas nebulosas e sismáticas do misticismo Isso, para Balzac, era uma justificação a mais Se alguma era necessária Para sentir Ou tentar sentir Ou de todo modo dizer sentir as emoções místicas que todas as melhores pessoas Da outra duquesa com seus 600 milhas livres de rentida Sendo até o mais humilde santo do calendário Estivessem sentindo ou tivessem sentido Eu me demorei tanto tempo em Balzac Porque sinto que o caso dele é muitíssimo inestrutivo De uma profunda relevância Ele se lançou a tarefa de reavivar na pessoa do romancista o homem do conhecimento universal O criador de todos os ofícios Que era a glória do renascimento Sua ambição era saber tudo Tanto no mundo exterior quanto no interior Saber tudo e ser todos traços Sim, ser ao mesmo tempo místico e mundano Idealista bem como cínico Contemplativo não menos do que o homem de ação Que ele tenha realizado até mesmo uma parte desse imenso ambição É um sinal de seu extraordinário poder Seus problemas são os problemas que confreiam o tão romancista contemporâneo Que aspira não de fato a universalidade mas Com mais modéstia A inteligência A percepção da contemporaneidade Ao autoconhecimento A verdade A integridade artística E as tentações pelas quais Balzac foi acossado Os perigos que o ameaçaram E os desastres artísticos que o acometeram São precisamente as tentações Os perigos e os desastres em meio aos quais o romancista contemporâneo precisa Caso tenha um mínimo de ambição Escolher seu caminho Em Seraphita vemos um exemplo aterrorizante do desastre que acomete os escritores Quando estes sucumbem à tentação de protestar demais a respeito de assuntos sobre os quais Eles conhecem pouco demais Balzac tinha um considerável conhecimento abstrato do misticismo Seu crime era que ele também fingia ter um sentimento intuitivo e emocional vindo de Seu íntimo E seu infortúnio era que ele não dominava Ou perdera Os artifícios literários meio dos quais poderia ter tornado convincente esse fingimento Perdera Porque Como eu disse Balzac era capaz de escrever Talvez não com beleza superior Mas bem e com vigor suficiente sobre o seu amado mundo Assim como Milton era capaz de ser sublime sem afetação escrevendo sobre a carne e o indomável diabo Cuja autoestima era fundada Como a do próprio Milton No justo e correto No momento em que Balzac teve de protestar demais Como teve de fazer o falando de assuntos que não moravam perto de seu coração Ele perdeu o seu poder de escrever bem e afundou ou se elevou no pomposo Serafita é caracterizado uma peculiar vulgaridade emocional Em sua tentativa de expressar as emoções místicas que ele não tem ao natural Balzac é forçado a cometer incessantes exageros Não apenas os próprios personagens protestam Tanto nas falas quanto nos atos Com grande demasia Os símbolos com os quais Balzac os cerca também protestam demais Seria fácil Meio de citações extensas Ilustrar o que até aqui eu disse sobre Serafita Mas o mundo e o tempo me são escassos E eu preciso me contentar com a citação de uma sofrease Dentro da qual Balzac enfiou a força De modo considerável Exemplos de quase todos os defeitos que caracterizam sua escrita mística E com um dedo levantado essa criatura singular mostrou para ela a auréola azul que as nuvens Deixando um espaço aberto acima de suas cabeças Haviam desenhado no céu e na qual as estrelas podiam ser vistas à luz do dia Em virtude de leis atmosféricas até então inexplicadas Nessas poucas linhas Balzac sucumbiu a três tentações diferentes Primeiro Em sua ansiedade nos impressionar com os méritos místicos de sua Serafita Ele a chamou de criatura singular O adjetivo protesta demais a respeito de um assunto Cujo esclarecimento era tarefa da história em si não doutor comentarista Consideremos Em segundo lugar Essa auréola de seu azul que persegue Serafita Em todas as suas perambulações como um cão celestial Mais que o clima esteja nublado Esse símbolo é tão obviamente poético Fala sobre coisas elevadas num volume tão significativo que falha em impressionar Apenas choca Como os anéis de diamantes simbólicos da opulência levantina Também apenas chocam Sem pressionar As estrelas são somente um conjunto de gemas de diamante para combinar com os anéis Mas nas leis atmosféricas até então inexplicadas Em virtude das quais elas são visíveis à luz do dia Nós temos uma outra vulgaridade Um tanto nova Dessa vez Uma vulgaridade intelectual É o Balzac Xalatão O Balzac palpiteiro filosófico Nos dando um pouco de informação especializada Direto da científica a fonte segura Ora Uma pessoa pode falar com grande conhecimento de causa num romance Poema ou outro trabalho de arte literária Inclusive sobre coisas como leis atmosféricas Até então inexplicadas e não ser necessariamente vulgar Mas apenas sob a condição de que fale com delicadez e perfeita relevância O sujeito precisa ser Como Jean Cocteau disse sobre o mais universalmente conhecido dos romancistas modernos Monsiel Paul Morand Isso é tudo Monsiel Morand é quase o perfeito conhecedor literário É muito difícil Ao menos em seus primeiros livros Que ele cometa um engano Balzac era sério demais em seu charlatanismo Sua ambição era vasta demais Ele era enérgico demais para ser um anfitrião intelectual muito delicado Mais rico que fosse Não sabia receber Assim, no presente caso Ele caiu em vulgaridade Porque não conseguiu resistir a tentação de ser conhecedor Num momento muitíssimo importante A informação saída direto da fonte sobre leis atmosféricas Foi inserida de modo absurdo e irrelevante No meio de um símbolo poético Um símbolo poético demais Como vimos O que apenas torna mais aparente a incongruência Aureolas azuis fazem parte do uniforme de um anjo Tão de riguel entre querubins Quanto cartolas numa festa da realeza ao ar livre Leis atmosféricas inexplicadas Nada tem a ver com anjos Juntando-os dessa forma incôngrua Balzac chama atenção à vulgaridade De um poder cognoscente Que insiste em se exibir a todo custo E em todas as ocasiões O caso de Dickens é estranho A vulgaridade emocional realmente monstruosa Da qual ele é culpado aqui e ali Em todos os seus livros E de forma quase contínua Na velha loja de curiosidades Não é a vulgaridade emocional de alguém Que simula sentimentos que não tem É evidente Pelo contrário Que Dickens sentia do modo mais pungente Sua pequena Neu e sentia com ela Que ele chorava seus sofrimentos Venerava pedosamente sua bondade E exultava com suas alegrias Ele tinha um coração transbordante Mas o problema era que esse coração Transbordava com secreções curiosas E até um tanto repelentes O criador do posterior Piquique E dos irmãos Cherie e Blee Do solteiro Tim Lincoln O aterido Senhor Garlande e tantos outros Horrendos e velhos Peter Pan Era, obviamente Um pouco anormal em suas reações emocionais Havia algo um tanto errado Com um homem que conseguiu obter Esse prazer lacrimoso e trêmulo Na infantilidade adulta Ele sem dúvida teria justificado Seu medonho gosto emocional Com uma referência ao Novo Testamento Mas as qualidades de caráter louvada a Jesus Nas crianças certo Não são as mesmas Que distinguem os infantes velhos Nos romances de Dickens Existe toda a diferença do mundo Entre infantes e crianças Os infantes são estúpidos Inconscientes e sub-humanos As crianças são notáveis Sua inteligência é dor Sua curiosidade Sua intolerância em relação a imposturas Pela clareza e pela força implacável De sua visão Segundo todos os relatos Jesus deve ter sido uma criança E nem um pouco um infante Um homem com temperamento de criança Não é um homem cujo desenvolvimento Tenha sido interrompido Pelo contrário Ele é um homem que deu a si mesmo Uma chance de continuar a se desenvolver Muito tempo depois que a maioria dos adultos Se amortalhou no casulo da meia-idade Do hábito e da convenção Um homem infantil é aquele que não se desenvolveu Em nenhuma medida Ou que regrediu para o ventre Para dentro de uma confortável inconsciência Longe de ser louvável e atraente Um homem infantil é na verdade Uma criatura muitíssimo repulsiva Porque verdadeiramente monstruosa e disforme Um escritor que consegue Entre lágrimas Adorar esses robustos ou cadavéricos bebês velhos Abrigados com aconchego em seus mentais e econômicos Arremedos de ventre e chupando Entre dentes falsos Seus polegares Deve ter algo seriamente problemático Na sua constituição emocional Uma das peculiaridades mais marcantes de Dickens é que Sempre que em sua escrita ele se torna emocional Ele deixa no mesmo instante de usar sua inteligência O transbordamento de seu coração afoga a sua cabeça E até mesmo turva seus olhos Porque Sempre que está num ânimo derretido Dickens deixa de ser capaz E provavelmente deixa inclusive de desejar ver a realidade Seu primeiro e único desejo nessas ocasiões É apenas transbordar Nada mais E ele o faz Com um furor e num atroz verso branco Que pretende ser prosa poética E só consegue ser o pior tipo de pomposidade Quando a morte abate o inocente jovem De cada corpo freágil Da qual liberta o espírito arquejante Sem virtudes brotam Sob formas de caridade Misericórdia e amor Para percorrer o mundo e abençoá-lo De cada lágrima que os mortais aflitos derramam Em tais verdes sepulturas Algo bom nasce Uma natureza mais gentil e rompe Nas pegadas do destruidor Surgem criações brilhantes Que desafiam o seu poder E o seu caminho escuro Torna-se um caminho de luz para o céu E assim diante Um fluxo inestancável Mentalmente afogado e cego Pelo transbordamento pegajoso de seu coração Dickens era incapaz Quando comovido De recriar em termos de arte A realidade que o comovera E era inclusive Ao que parece Incapaz de perceber essa realidade Os sofreimentos e a morte da pequena Neely o angustiaram como Na vida real Angustiariam qualquer homem normalmente constituído Porque o sofreimento e a morte de crianças Levantam o problema do mal em sua forma mais irrespondível Era a tarefa de Dickens Como escritor Recriar em termos de sua arte Essa realidade angustiante Ele freia caçou A história da pequena Neely é de fato angustiante Mas não como Dickens Presumivelmente quis que fosse angustiante É angustiante em sua inépcia E seu sentimentalismo vulgar Uma criança Ilyushitka Sofreia e morre E os irmãos Karamazov De Dostoyevsky Que razão é essa história Nos comove tão dolorosamente Quando a da pequena Neely nos deixa Não apenas freios Mas derrisórios Comparando as duas histórias Somos no mesmo instante Impressionados pela riqueza Incomparavelmente maior Em detalhes factuais Na criação de Dostoyevsky O sentimento não o impediu De ver e registrar Ou melhor Recriar Tudo o que aconteceu No leito de morte de Ilyushitka Ele viu Infalivelmente A emoção cega de Dickens Não notou praticamente nada Do que se passou Nos arredores da pequena Neely Durante os últimos dias da menina Somos quase forçados De fato A crer que ele não queria ver nada Dickens queria ser Ele mesmo desconhecedor E queria que os seus leitores Não tivessem conhecimento de nada Exceto os sofreimentos Da pequena Neely Um lado E a inocência e bondade Dela a outro Mas inocência e bondade E o não merecimento Do sofreimento E até mesmo Em certa medida O próprio sofreimento Só são significativos Em relação às realidades Efetivas da vida humana Isolados Eles deixam de significar Qualquer coisa Talvez de existir Mesmo os escritores clássicos Cercavam seus personagens Abstratos e algébricos Com pelo menos A abstrata e algébrica Implicação das realidades humanas Em relação às quais As virtudes e os vícios São significativos Graças ao desconhecimento Patologicamente deliberado De Dickens As virtudes de Neely São abandonadas Assim dizer No meio de um ermo Ilimitado de realidade Isoladas Eles desvanecem E morrem Até mesmo Sofreimentos E a morte da menina Perdem significado Causa desse isolamento O desconhecimento De Dickens Foi a morte Da própria morte O desconhecimento Segundo a ética Do budismo É um dos pecados Capitais Os estúpidos São malévolos Condenados No reino da conduta Os desconhecedores Também são condenados Esteticamente Sua arte é ruim Em vez de criar Eles matam Arte Como eu já disse É também filosofia Também a ciência Inalteradas as outras coisas A obra de arte Que a seu próprio modo Diz mais sobre o universo Será melhor do que A obra de arte Que diz menos Que o Rosário É um romance Menos admirável Do que os irmãos Karamazov Porque a quantidade De experiência De todos os tipos Entendida Sentida dentro Como diriam os alemães Que é artisticamente Recriada pela senhora Barclay É pequena Em comparação Com a quantidade Que Dostoiévski Sensivelmente compreendeu E soube tão bem Recriar em termos Da arte do romancista Dostoiévski Cobre todo o terreno Da senhora Barclay E uma vasta área Em volta As partes patéticas Da velha loja De curiosidade São tão pobres Em experiência Entendida E artisticamente Recriada Quanto o Rosário Na verdade Acho que são Até mesmo mais pobres E ao mesmo tempo Elas são vulgares Elas são vulgares Porque a sua pobreza É uma pobreza Pretenciosa Porque a sua doença Profeça Ser a mais radiante Saúde Porque protestam A sua falta De inteligência E de entendimento Com uma veemência De florida Enunciação Que é não só Chocante Mas também Ridícula Fim do audiobook Para mais audiolivros Inscreva-se no canal E curta o vídeo Se te interessar E quiser me ajudar Considere comprar o livro Usando o link Da descrição